Comunidade sonista, esses sonistas do mal, esses caras são do mal Só tem a pretente, só tem a pretente É aí que a X-Bosta tá caindo no meu conceito De Xbox não lança mais nada exclusivo De Xbox não lança mais nada exclusivo De Xbox não lança mais nada exclusivo Esse game sem regras é um lixo Se falam mal o Xbox no grau, eles fazem igual ou pior que eles Sejam sinceros, tirotequinhos Não devem se colocar na posição deles Pra querer diminui-los, fazendo com que eles fazem essa hipocrisia É campeão, do mesmo jeito que Banjo Kazoi Banjo Kazoi, Banjo Kazoi É que o sonista, ele nem joga videogame É parceiro, mas é por isso mesmo que eu tô falando isso aqui pra vocês Banjo Kazoi, vocês tem que parar de se basear Nas falácias que esses caras que tem canal no Youtube Ficam inventando pra vocês Eu vi esses dias que aquele bicho lá, Drake Sincero E Mateus, estavam falando que Hello Master Chief Collection Ia chegar pra o Playstation Que a Microsoft queria colocar o jogo no Playstation Que mentira do caralho Matheus sumiu né rapaz, entrou pra terra dos cogumelos mesmo Matheus jogou sábado 15 horas de Mario Kart já 15 horas de Mario Kart já, Drake Negócio adioso Lógico, sem longe A vestidade dele até voltou já Brincadeira, o Mario Kart é muito bom Ele quer que você explique em live ontem Eu vou explicar pra você o Top Games Eu vou explicar pra você o Top Games Minha live de ontem aqui ó Entenda, na minha live, em momento algum eu falei Que o Duff tava errado Tá? Eu vou até pausar aqui Deixa os caras terminar de rir aqui Eu tenho reconstrução Eu tenho reconstrução do Capaz Vai reconstruir o cabafla Puta que pariu Ai meu Deus, deixa eu ver aqui IGN, GameVision, esse pessoal todinho aí É tudo incomplô com a Sony Simplesmente porque a Sony Galera, escuta só a nova mentira desse cara Dizendo que a Microsoft vai virar a nova SEGA Banjo Kazoi Com a merda do meu Xbox Nunca vi um console tão merda do meu Xbox Colapso na verdade é uma ponte né É uma ponte, é a estrutura lá Que ela entra em colapso É, colapso que eu tenho em mente É uma estrutura, por exemplo Uma ponte se partindo Uma coisa assim Geralmente são pontes mesmo Ou prédios Colapso Caso total, velho É horrível, cara Pelo amor de Deus Não joga muito pro Switch Traz sofrência O olho vai sangrar, velho Por favor, cogumelos Não vem pra cá chorar não Porque a verdade é absoluta Eu acho que na minha opinião a Sony tá muito fraca em exclusivos Esse último Playstation Spirit pra mim é um fiasco só jogo podre Só jogo tosse Eu gosto de jogo Fora isso, se eu não tivesse exclusivos Na boa né, tem nem Xbox Fora isso, se eu não tivesse exclusivos Na boa né, tem nem Xbox Negócio que fica vindo rapidinho pra todo mundo E se eu morar de Etevaldo, não sei o que Esse game sem regra, se eu moro lixo Eu moro na MX Greenpeace de barriga, não sei o que Seu hipócrita aí E a sua, a sua grandezinha aí Grandezinha Ridícula O console não liga Nem com reza brava, velho Não liga, ou seja, ele morreu Play 5 pode vir pita da galáxia, um clique que for, velho Eu amo a plataforma Xbox Eu vou continuar jogando nela Até não diga que a Microsoft não fabricar mais o console, né Deixar, né Aí se ela não fabricar mais o console, ela não tem mais jeito Mas enquanto a gente marca Xbox Eu darei suporte quando eu tirei comprando jogos pra eles Jogando no console deles Xbox não é um console, velho Xbox é vida É uma forma de vida Entendeu? É um... É um organismo Vivo, velho O quão merda eu sou O quão merda eu sou O quão merda eu sou Tá doido, esses caras são uns merdas falidos mesmo Pelo amor de Deus Quanto irrelevante eu sou, cara Quanto irrelevante eu sou, cara Quanto irrelevante eu sou, cara Porque tem jogo muito bom no Playstation Tem jogo muito bom no Nintendo Switch Só no Xbox Agora não tem mais motivo nenhum Começando no Xbox, né Agora a minha Master Chief Collection No PC Acabou A Microsoft pegou o Xbox E meteu um slam dunk, tá ligado? Uma... Tá ligado? Uma enterrada Meteu uma enterrada No Xbox Porque, né De novo Virou um pente de papel Virou um pente de papel Ninguém mais precisa ter Uma porcaria do Xbox Porque o Xbox É um console de fracassado Porque o Xbox É um console de fracassado Porque o Xbox É um console de fracassado Eu não tenho dúvida disso não, parceiro Seguir no ganhar o golpe A gente já sabe Que isso é roubado Olha só Calma aí Calma aí Calma aí Então abaixa a orelha É você, pô Calma aí Tá vendo? Olha só E vai tomar no cu, rapaz Quem é você pra falar que sou eu? Vai se fuder, ô comédia Vai tomar no cu O bagulho aqui é eu e Brisa Nova Quero deixar aqui só minha frustração 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 Cê está completamente errado, Brisa Eu somei todas as notas Todas as notas Que foram dadas E dividi pelo número de avaliação Que teve Tá dando 92 Primeira coisa que vai acabar Que vai Como alguns canais aí Sonistas gostam de falar De colapso, né Tem cara que só fala isso Colapso, colapso Colapso Nossa, é a única palavra do vocabulário Mas eu vou ter que usar essa palavra O Mixer vai ser o primeiro colapso Tente sincero Abri o live com o Facebook de quem Somente pra ridicularizar junto com O outro sem vergonha lá Do, do Matheus Game Sem Regres Esse Game Sem Regres Meu bom lixo Isso é o Microsoft de vida e vazia Ai, ai, ai Olha lá que ele escreveu colapso É isso aí, ó Quem escreve colapso É gente que fica nesse canal aí De briguinha de Xbox De PS4 Colapso Colapso Ô cara Eu nem uso essa palavra Colapso, velho Eu tenho mais o que fazer, cara Porra, tu é burro Vice-bença O maior número na média É 90 Tem 12 notas 90 E oi E sete notas 80 Eu fiz os cálculos Da quantidade de todas as notas Tá errado, cara Cara, você tem que parar Olha, tem uns, tem uns Tem uns que são chorão demais Não pode parar nada do Switch Começa a, 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 a delirar Vai, vai, vai namorar, bicho Pelo amor de Deus, cara Não roda multi não, porra Rodar quando roda É, é, é Sangrando o olho Para com isso, cara Eu tenho essa porra de console aqui Eu não jogo multi nele não É horrível, brother Quando é desenhinho, roda Bota a touca da porra do Pikachu E vai dormir chorando, porra Caramba, velho Não roda, cara Pau no cu da Microsoft Foda-se Como é que você faz um console tão merda Vai se fuder, porra Pau no cu da Microsoft Foda-se Como é que você faz um console tão merda Vai se fuder, porra Ao ver, a Sony BB Ela não está lá no horário De nada, ao fuder, isso, né Vai tomar no seu rabo, seu filho da puta Três sinceros Gamer sem reis Aquele tal de tirada Eu tenho um decinho também Por renderizando um vídeo aqui De 26 minutos que eu falo isso Esse pessoal, os crianças do mal Eles são deuses Esse pessoal, os crianças do mal Eles são deuses Os deuses do manicômio Entende? Eles são odiados E repreendidos por todos na internet Exceto Pelos três patetas E o manicômio E o manicômio E o manicômio Que eles manipularam Que são os seguidores deles Entende? Então eles são os deuses do manicômio São os deuses do manicômio E nesse manicômio Tudo que eles falarem É regra Tudo que eles falarem É certo E tudo que for contra É errado Arregaçou Minha vida Minha felicidade Foi pro saco Pegar meu cu E arrebentar meu doba Elaine Lúcifer aqui Intentista frustrado Tá dizendo aqui Playstation wins E Xbox Deve ser por isso Que só a divisão Xbox Compra com o dinheiro Que ela arrecadou Com o videogame A Sony inteira Não a divisão do Playstation A Sony Inteira Com todos os prédinhos Funcionário Tudo Só com a divisão Xbox Colapso Ai colapso Velho Colapso é o meu pau No seu botão Aí você pega o colapso Seu cu Vira um colapso Esse é o verdadeiro sentido Da palavra colapso É um anal Arrebentando o seu toba Quer dizer O meu O meu colapso Você vai ver o colapso aí É um analzão Que você quer né Esse pessoal Os começo do mal Eles são deuses O que é o que Zé? Tudo anano Mentiroso Hipócrita Senhores deem que sincero Gamer se regra Virem homens De ficar falando Ai Nós somos contra O Tipe Nós somos contra O Xbox New Graal Porque eles querem denigrir O nosso Playstation Como vocês querem conquistar As pessoas Vocês atacam elas Porque esse cara É o vulgo hipócrita Se ele fosse um cachista Ele ficava Ele é o cachista Que é sonista Quando perde o argumento Aí ele sabe Eu acho ridículo isso Ou é um ou é outro Tá lá Eu quero ser sonista Não sei o que Aí daqui a pouco Vê que deu uma coisinha boa pro Xbox Já vem e marca meu nome Olha o que aconteceu Vai Vai cá só o que fazer Rapaz Se eu é oito ou é oitenta Esse game sem regra Esse game sem regra Ele é um lixo Vocês viraram Multi-plataforma Acabou cara Eu tô gritando Falando o que você quiser Xbox No multi-plataforma Acabou Aceita que adoe menos Para de bit-bit Ai Ai Esse cara Esse Matheus Esse pessoal Os começos do mal Eles são deuses Olha Esse Matheus Game sem regra Cara Esse cara É o palhaço É o palhaço É como se fosse O bobo da corte É aquela O Matheus Game sem regra É aquela criança Carta branca Que não tá na brincadeira Mas você deixa brincar Você deixa jogar Ele acha que você tá fe... É... Deixa a criança ali Mas não deixa ela pegar na bola O Matheus Game sem regra É assim É a criança Que acha que tá brincando Igual os sonichinhos De merda aí Que são os fanáticos Mandar o pessoal Imbar de live Pra dar de live E xingar os outros Minha ideia De não ter preferência Eu desabafei Eu me expressei Super bem E vai um recadinho aí Pra comunidade Sonista Esses sonistas do mal Esses caras são do mal Só tem Apreitente Só tem Apreitente É aí que a x-bosta Tá caindo no meu dano No meu conceito Xbox Não lança mais nada exclusivo Xbox Não lança mais nada exclusivo Xbox Não lança mais nada exclusivo Esse game sem regra Você é um lixo Se falam mal do x-box no grau E fazem igual ou pior que ele Seja sincero Chiotiquinho Não devem se colocar na posição dele Pra querer diminui-los Fazendo que ele faz Essa hipocrisia É campeão Do mesmo jeito Que Banjo Kazoi Banjo Kazoi Banjo Kazoi É que o sonista Ele nem joga videogame É parceiro Mas é por isso mesmo Que eu tô falando isso aqui Pra vocês Banjo Kazoi Vocês tem que parar De se basear Nas falácias Que esses caras Que tem canal no Youtube Ficam inventando pra vocês Eu vi esses dias Que aquele bicho lá Drake Sincero E Mateus Estavam falando Que Hello Master Chief Collection Ia chegar Pra o Playstation Que a Microsoft Queria colocar o jogo No Playstation Que mentira do caralho Matheus sumiu né rapaz Entrou pra terra dos cogumelos mesmo Matheus Matheus Ele jogou sábado O dia todo 15 horas de Mario Kart Já 15 horas de Mario Kart Já o Drake Negócio adioso Lógico Tem lógico A Vigitadeira até voltou já Brincadeira Do Mario Kart É muito bom Ele quer que você Clique em live Ontem Vou explicar pra você O Top Games Eu vou explicar pra você O Top Games Minha live de ontem Aqui ó Entenda Na minha live Em momento algum Eu falei Que o Duff Estava errado Tá Eu vou ter que pausar aqui Deixa esse cara Terminar de rir aqui Eu tenho que reconstruir Só foi foda Eu tenho que reconstruir Só do cabaço Vai reconstruir o cabaço Puta que pariu Ai meu Deus Tá chorando IgN GameVision Esse pessoal todinho aí É tudo Incomplor Com a Sony Galera Escuta só A nova mentira Desse cara Dizendo que a Microsoft Vai virar a nova Sega Banjo Cazói Com a merda Do meu Xbox Nunca vi um console Tão merda Do meu Xbox O lápis na verdade É uma ponte É uma ponte É a estrutura No estúdio No estúdio qualquer Se fabrica joguinho amarelo E com cinco ou seis flops Vai cair do céu Vai lançando um montão de jogo multil Mas no cu Mas no cu Nota amarela Fracassando em jogo ruim Salsicufu Só nota amarelo Só nota amarela Amarela Fio engalobando O chão O chão vou beijar O chão vou beijar Este programa É as três horas Em ponto Ou não é Ricardo Em ponto Tem que começar Em ponto Em ponto Então você tem que parar De ser filho da puta Não é ai não Eu nem cheguei aí Tem que começar A entender Que nós temos um compromisso Com o que ele está Com o lado do computador Com os patrocinadores Primeiro lugar Em audiência Em web Jornalismo Na internet brasileira Cala a boca O senhor É pra trabalhar Aí Agora Larga-me se filho da puta E entra no horário Se fala ao lado De quebra-cabeça Enche o pau O meu pau aqui Pra ver se Ai 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 Estão me ouvindo? Boa noite a todos Sejam bem vindos A mais uma live Desse canal aqui Como é o canal Desse canal aqui mesmo Não sei Falidos tem regras Disseram que esse canal Tinha falido Tinha caído Tinha sido deletado Então eu não sei O que eu estou fazendo aqui Não sei Não sei O que é isso aqui O que eu estou fazendo aqui E a melhor de todas A melhor de todas Ainda não contei pra vocês Novo membro aqui Diego Lobato E também a Welcome Mary Obrigado Obrigado Como é que é mesmo Pois é galera Eu não sei O que eu estou fazendo aqui Falaram que esse canal Tinha caído Sido deletado Sido excluído Sido strikeado Sido obliterado E a melhor de todas Falaram que esse canal Estava na mão Do chefa Eu ouvi dizer Eu não sei Drake sincero Mas eu estou olhando aqui E eu acho Que é mentira Isso ai Não sei você Mas eu acho Que contaram mentiras A respeito disso É Felizmente Nosso amigo Chefa Ele falou assim De uma forma Que pareceu Que você estava Na mão dele Mas Graças a Deus Não E segue o bonde Segue o barco E que bom Que você está fazendo Essa live Porque eu acho Também que ela é Muito importante Para o futuro Dos nossos canais Porque de fato Eu Você já sabe Mas eu vou esperar Você tocar no assunto Boa noite a todos Muito obrigado Desculpem ai Ter clique Bateado vocês É Temos um novo membro Aqui O Moisfied Muito obrigado Seja bem vindo Então galera Então cara Não sei nem por onde Começar São tantos assuntos Chegamos Opa Olha quem chegou Aqui Estava esperando O senhor O senhor O senhor O senhor Como diz o Lord O senhor Viu a colapso Records Tiago Claro que eu vi Show de bola E aí galera Gostaram ai Da música Do flopinho Flopinho Amarelo Que chama a música Eu achei muito Boa cara Muito boa Tem outra hein Breve É Estamos produzindo Conteúdo ai galera Então é o seguinte Vamos Vamos tratar do que interessa Eu tava comentando Tiago Que eu não sei nem Como é o nome Desse canal aqui Porque eu me informei Pelos meus líderes queridos Líderes cachistas Que nunca mentem E eu tinha ficado sabendo Que esse canal Nem existia mais Então eu não sei Nem o que eu tô fazendo Aqui Como é que eu vim parar Aqui Será Será que estamos no multiverso Do pirulito Será que Na terra dos abutres Voadores Será que alguma magia Né Sei lá Alguma coisa que eu fiz O que aconteceu Que eu tô aqui de volta Obrigado ai Adriano Rodrigues Aqui o novo membro O que aconteceu Hein galera Alguém sabe me explicar Ai Ó Eu tenho um palpite Cara Eu posso dar uma sugestão Aqui É meio É meio uma loucura Assim cara Mas me ouçam Tá É um palpite aqui Pesadão que eu tenho Obrigado ai Pedro Nascimento Sinto muito Drake Mas a sua atuação É nota amarela Pedro Nascimento É podre Assumo Assumo Inclusive cara Nunca ouvi tanto Superchat pulando ali Que eu não tô conseguindo Nem ler o Superchat Meu novo membro aqui Vinícius Boachá Leu de Chanel Do ouvintão Diz o seguinte Ué 1k já de pessoas Não ouvi a música Perdi Fui ao banheiro E perdi Ah Leu de Chanel Vou tocar de novo Então pra você Porque você é um querido Vou tocar de novo Antes da gente começar Deixa eu só ler Aqui o Juan F Do mais 20 anos Falou o seguinte Eu já imaginava Que era bait Mas mesmo assim Eu passei o dia tenso Ainda bem que voltou E com essa bela música Do Thiagão Muito obrigado Muito obrigado Olha Era pra ter uma intro Que eu fiz aí Até de madrugada Mas o Matheus Não conseguiu botar Infelizmente Era pra ter uma intro Era pra ter uma intro Que o senhor Dei que sincero fez Ficou muito boa Muito divertido E tem tudo a ver Com a temática da live Por questões De restrição de tempo Eu não consegui Colocá-la aqui Tem também Um vídeo Que eu tinha feito Com alguns comentários Dos caras Que caíram No nosso bait E tal Desejando o nosso mal Eu ia colocar Aqui também Não consegui Eu vou upar Isso aí Quem sabe Durante a semana Enfim Nas próximas lives Seguinte galera Tem muita coisa Pra ser tratada Hoje aqui nessa live Muita coisa mesmo Não é pouco não Mas como o nosso querido Bleu de Chanel Ele falou que não viu A música Ela é rapidinha Um minutinho Acho só de música Eu vou tocar mais uma vez Aí eu vou voltar Pra que a gente trate Dos assuntos A sério Vamos falar o que tem que falar Vamos resolver O que tem que resolver Porque tem muuuitas coisas Drake, sincero Você me lembra Muitas coisas É Muitas Vou falar até que sou eu Depois dessa voz Essa imitação aqui Quem será que se dou 10 Porra Matheus Eu entrei em colapso No grupo hoje Cai igual as notas Do Xbox no bait Que saudade Esse canal Muito obrigado Eu vou falar pra vocês Foi muito duro Ficar vendo ali Vocês sofrendo E eu sabendo a verdade E né Não contava pra vocês Mas fazia parte do plano Eu sei que vocês entendem Wendel Rezende Grande Wendel Rezende Aqui né Vintão Bem-vindo de volta Matheus Vamos passar o trator Nos abutres Tudo de bom meu brother Tamo junto sempre É nóis Wendel Obrigado aí da força Você é um cara Muito gente boa Então vamos escutar A musiquinha aqui Mais uma vez E daí a gente vai começar Galera Novo membro aqui O André Silva Muito obrigado aí Vamos lá Um estúdio qualquer Se fabrica joguinho amarelo E com cinco ou seis flops Já posso quebrar com martelo Corro desesperado E com a unha rasgando a bunda Se não consigo vender Esse lixo Eu não tenho culpa Se o sonista vai print A torcida do Foz A que é de papel No instante imagina Algum jogo decente A cair do céu Vai lançando Um montão de jogo Multil Manu por conta amarela Fracassando Fracassando E jogo ruim Salsa e fofo Só nota amarela Viu engalobando Cansei de flopar Vou pro lado azul Poder da nuvem Live caindo E o show não Não vai aguentar Tudo uma bosta Tá falindo Tá difícil Suportar Basta imaginar Que não está falindo O mendigo Pés É lindo E se o fio Quiser O chão Vou beijar Aqui está Ficou muito boa Modéstia à parte A direção do clipe Foi minha E a voz Como vocês sabem É nosso querido Mítico Tiago Jogador Radioativo Bom galera Então vamos começar Pelo começo Sem mais enrolações Logo logo Eu já vou abrir Meu navegador aqui E já vou explicar Antes de mais nada Deixa eu explicar Aqui também Você está me ouvindo aí? Estou ouvindo Estou ouvindo sim Já estamos começando aqui Deixa eu explicar Para vocês o seguinte Eu não mostrei a tela Dos apoiadores Porque eu não tive tempo De atualizar E eu creio que Muita gente pode ter Acabado de saído Porque pensou Que o canal ia acabar Não sei o que Muita gente também chegou Só hoje Já chegou uns 5 caras Então eu vou atualizar Para a próxima live Para ficar bem certinho Beleza? Hoje é uma live Um pouco diferente Do que a gente está acostumado Certo Vamos começar Pelo começo Hoje galera Eu estou aqui Com o trio original Sonistas do Mal Forever Para sempre O começo Os primordiais Aqui Os caras Que estavam Desde o começo Grande André J. Santos Que é um dos que estavam Desde o começo Aqui também Dos nossos inscritos Salve Matheus As crianças gamers Nacionais Agradecem A sua volta Você não sabe Drake Sincero O que está acontecendo Drake Sincero Agora você manou O maná O Black Man Nossa Você está ganhando O maná A frente É isso mesmo? Hã? Então quer dizer Que você está ganhando Superchat fake É isso mesmo? Ah eu estou ganhando Estou fazendo Estou fazendo tudo aqui galera Eu só não estou fazendo O que vocês não inventaram De resto Sou tudo eu Aparentemente Enfim Deixa eu explicar aqui então Eu até me perdi Estamos aqui com o Thiago E Drake Meus queridos companheiros Meus amigos Não só de canal Como da vida real também Obrigado aí Felipe Pai Cinco aqui Thiago Tu é muito talentoso Mano Sou seu fã Salve Matheus Bem-vindo de volta Obrigado Valeu mano Obrigado Obrigado você estar assistindo também Então o que aconteceu Vamos começar pelo começo O Tifolão Nosso querido Tifolão Christoph Xbox Mil Grau Não aguentando mais A chacota Que a gente faz com ele Mostrando as mentiras dele E etc Ele apelou Para tentar Retirar meu canal Do arco Por via de strikes E etc De aviso de direitos autorais Que é uma coisa Que o Youtube É todo chato Com essa história A grande M-song Te dou Mas sim Grande M-song Estou muito feliz Com o seu retorno Matheus Estava com saudade Do seu canal Obrigado velho Muito obrigado Nós estamos sempre trocando ideia Lá no grupo também É nóis Matheus Você é um mau caráter safado Carnalha Drake também Lixos Muito obrigado Então o que você está fazendo aqui Assistindo velho Vai lá caçar alguma coisa Para você fazer Passa 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 Novo membro Novo membro Flávio Flávio Chora aí Seguinte Está baixo a minha voz Agora melhorou Agora melhorou Está baixo a voz Agora melhorou Agora melhorou Então é o seguinte Aí o Tifolão Me aplicou lá Uns strikes E tal Tudo bem Não tinha problema Assim aparentemente Até que eu demorei um pouquinho Para descobrir Que ele estava fazendo Strikes fakes Digamos assim Porque ele estava alegando Que os vídeos de gameplay Meu Era um deles Gameplay Que eu digo Era aqueles gameplays Que eu usava de fundo Lá naqueles vídeos Que eu fazia em 2017 Quando eu ainda não tinha Webcam Obrigado aí Felipe Paz Novo membro Então era o game BZ Nossa nós jogamos Uns 10 membros Aqui hoje Sucesso Tudo fake Tudo fake Vai ver Só eu que estou apertando Aqui Mas ó Deixa eu aumentar Meu volume aqui Aí ele alegou Que uns vídeos lá De gameplay Que eu usava de fundo Do Doom E por último Ele alegou Que um gameplay Do Red Dead Redemption Da Retro O Red Dead Redemption 1 Era dele Aquilo lá Era a autoria dele Sendo que não era E sendo que eu tinha Como provar Porque esses vídeos Estão atrelados Até hoje A minha A minha Gamer Tag Porque eu cheguei a jogar Eles no Xbox One E tal Grande blow de Chanel Nossa está pipocando O Drake Está pipocando Virem homem Esse é o motivo De muitos ataques É Vingam fazendo super chat Fake Saudades do Tiquinho Beijo para os abutres Sony Wins A gente conversa Todo dia Com o Tiquinho Ele está muito bem É que ele está Com problema na internet Parece que ele Não está com computador Alguma coisinha Aí ele deu uma parada No canal dele Mas assim Tirando isso Ele está lá Com nós Todo dia O Tiquinho É companheiraço Firmeza O cara Muito firmeza Na boa Salve para ele Se ele estiver assistindo Então o que aconteceu Aí o Tifolão Me aplicou Três strikes Eu já expliquei Isso aqui Estou explicando Caso alguém Não tenha visto E eu tive que disputar Essa autoria Com ele Desses vídeos E felizmente Um dos strikes Eu já consegui Ganhar A minha causa Então o YouTube Já retirou Um dos meus strikes E o meu vídeo Voltou ao ar Ainda estamos resolvendo Os outros Mas o prospecto É bem positivo Porque como eu falei Para vocês Ele mentiu Então eu quero ver Como ele vai conseguir Provar Que foi ele Que fez os vídeos Sendo que fui eu Que eu tenho Todas as provas Isso aí Bem óbvio Mas enfim Isso não evitou Que o meu canal Ficasse parado Porque o YouTube É assim Não tem como Você entrar lá E explicar para ele Você tem que preencher Um formulário disso Mandar Aí você tem que esperar Não sei quantos dias Aí você tem que esperar Não sei quantos dias Pela resposta Aí você tem que esperar Não sei o que Pela confirmação É tudo muito burocrático A plataforma Vocês devem imaginar A gente agradecer Aqui o grande Lauren Esse vigário da cura caixista Que salve Bom retorno Superchat fake Muito obrigado Lauren Você tem hora Superchat fake ainda ou não? Eu não vou chegar a essa parte Não vou chegar a essa parte Tenho que sincero Tenho que sincero Tenho que sincero Tenho que sincero Tenho que essa parte Wagner Faria 790 aqui Sinta o maná negro Pastor biriteiro Muito obrigado aí Então é o seguinte Aí eu tive que esperar Todos esses dias aí Até a resolução Eu agradeço de coração Quem ficou aí Firme no canal Os inscritos Os apoiadores Os caras que estavam Torcendo aí por nós Os caras do apoia-se Os membros Agradeço aqui Já aproveito pra agradecer Aqui o apoio aí Com o Drake Sincero O Thiago E todos os caras lá do grupo Me deram aí Nesse momento Porque assim galera Eu não vivo do YouTube Óbvio Já falei isso um milhão de vezes Aqui eu tenho trabalho Tenho outras coisas Além do meu trabalho também Sabe? Forma de ganhar dinheiro e tal Isso aqui pra mim É meio que um hobby monetizado Digamos assim Então se eu perdesse esse canal Não ia ser o fim do mundo Eu ia fazer outro canal Eu já tinha falado isso aí Só que mesmo assim É uma coisa meio pai Assim né Você investir dois anos Ali da sua vida Quase três anos Num bagulho Pra de repente perder né Então pô Não é legal né Por mais que você possa Fazer o outro tal Não é um negócio legal Cara E meu Deus cara Esse chat aqui Tá parecendo a A de Natal Antes da hora né Tudo colorido já A de Natal Grande Diego Lobato Aqui Cinquentão né É pra envergar mesmo Chupem Eu pago por conteúdo relevante Só lamento Se os canais faliram Com seus próprios conteúdos Eu tô ligado Lobato Muito obrigado aí cara David da Stifler Dois reais Hoje o canal Gamer sem regra Você nasceu da cinza Muito obrigado E o Maurílio decente Aqui DS sense Também Muito obrigado Então é Obrigado Daí que sincero Obrigado Thiago Obrigado quem ficou aí Até o fim Com a gente Né Esperando o canal voltar Eu tenho certeza Que se alguma coisa Acontecesse com o canal E eu tivesse que criar outro Vocês iam lá No outro também Eu sei Os nossos inscritos São fodos Os caras são os mais fodos Da internet Nós estamos com quase 1300 pessoas aqui E eu nem estou falando Nada demais aqui Nem tinha avisado Que ia fazer live Nem nada Foi nosso Todo em cima da hora Eu já vou dar chance Aqui pro Drake Cero e pro Thiago Falar Eu quero muito Que eles falem Eles tem muita coisa Pra falar Obrigado aí Aslan Gamer Obrigado Fabio02 Salve Matheus Você é muito foda Sou seu fã Parabéns pelo retorno Obrigado Bora ver vocês juntos Novamente Força esteja com vocês É nóis Então é Galera Eu acredito Vocês sabem Nossos canais Causam muita inveja Os caras tem muito recalque Não é a primeira vez Que a gente é atacado Que tentam nos prejudicar Não vai ser a última Você pode ter certeza Não vai ser a última Mas com a resposta vai É Não Sim Eu vou chegar lá Agora Repetindo Se algum dia Alguma coisa acontecer Com esse canal Que eu perdesse ele Etc Eu vou fazer o outro Eu vou continuar Nossa zoeira Não para Ninguém pode Com a gente Simplesmente Vocês podem Atrapalhar a gente Mas vocês não podem Parar a gente Fazer nada A gente vai continuar Da mesma forma Com relevância Bombando Fazendo e acontecendo No youtube Porque tudo isso Nossos inscritos A gente deve muito Nossos inscritos Então obrigado Para vocês Eu acho Que tem muita gente No youtube Que gosta de passar vergonha Sinceridade Eu acho que os caras gostam Porque a gente vai Faz um vídeo Explicando o que vai acontecer Igual eu fiz Explicando o que aconteceu Explicando o que vai acontecer E explicando quando eu volto Os retardados mentais Em vez de assistir o vídeo E falar Não olha lá O Matheus está explicando Beleza O que os retardados fazem Ele está mentindo Ele está mentindo Ele está fazendo controle Lidando Aí tudo bem Deixa você tardar A falar Aí de repente A gente volta aqui Igual acontece hoje Os caras passam um monte De vergonha Passam vergonha Porque quer Com o que você acha Que vocês estão lidando Você acha que vocês estão lidando Com o Tiff Tiff Que fica mentindo Se eu falei Que essa porra vai voltar Essa porra vai voltar Não está falando com o Tiff Entendeu Obrigado aí André J. Santos É nóis Delícia Maulinho Nossa comunidade Playstation É unida Tudo de bom E é verdade Adriano Rodrigues Está faltando uma notinha amarela Obrigado Então galera É isso Basicamente A premissa Seria isso aí Aí o que acontece Galera Quando eu soube Que o meu canal Ia ficar suspenso Esses dias aí Eu pensei assim Que isso não era O fim do mundo Uns diazinhos Dez dias Quinze dias Tudo bem Eu tiro umas férias Eu vou jogar videogame Eu vou passear Eu vou fazer outra coisa Da vida Não tem problema Em questão de notícias O Drake Zero Vai continuar cobrindo Para a gente E beleza Wins Segue a vida Continue aí amigão Ninguém vai morrer Por causa disso Correto Drake Zero Correto cara Claro Só no Wins Só que o que acontece Galera Tem pessoas no Youtube Covardes Porque para mim A maior covardia É você atacar um cara Quando ele não pode Se defender Eu quero ver você Ser bom De você atacar um cara Quando ele pode Se defender Você chutar um cara Quando ele está caído É fácil Mas tenta chutar ele A hora que ele está de pé Para ver o que acontece Então o que acontece Vem sempre do mesmo lugar Esse tipo de atitude Isso Exatamente Então assim que Essas pessoas souberam Que meu canal Estava com esse probleminha E que eventualmente Eu não poderia Responder Coisas que inventassem E etc Surgiram aí Obrigado para o André Silva Boa noite Vai fio E vai chifre Bem vindo de volta Muito obrigado Eventualmente Quando o pessoal Ficou sabendo Que eu não ia poder Responder assim Pelo menos Não tão rapidamente Aí surgiram Abutres Abutres Até de dentro Do esgoto Até de dentro Do esgoto De tudo De qualquer lugar Para atacar a gente Para inventar mentiras Mentiras assim Cabulosíssimas Coisas que eu nunca Vim falar Foram atribuídas A nós Durante esses dias Coisas assim Absurdas De tão Idiotas Que foram Mas foram faladas Foram feitas E foram printadas É óbvio E hoje a gente vai mostrar E vai discutir isso aqui Porque nada mais justo Que se o povo ficou aí Quase três semanas Praticamente Inventando um monte De mentira da gente Nada mais justo Que eu tenha uma noite Pelo menos Para vir aqui E me defender Agora sim Me defender Só que tem um detalhe Obrigado Olha o grande Richard Aqui 18,90 Apenas um presente Boazinha desse amigão É nóis Richard Obrigado aí O Richard também Foi muito companheiro Durante esses dias Estava sempre Trocando ideia Com ele Obrigadão Então o que acontece Nós vamos se defender Hoje aqui Vamos mostrar Nossos contrapontos Vamos argumentar Vamos explicar Algumas coisas Que foram faladas Só que preste bem atenção Essa vai ser a única live Onde a gente vai fazer isso Esses abutres Esse povo aí Eles vivem Eles falam da gente Para poder ter Uma relevância Uma coisa assim Porque graças a Deus A gente tem Isso aí Não é Não é querer se achar A gente tem mesmo A gente é foda O quesito flame war A gente é foda mesmo Pode falar aí Se você me permite Um minuto A gente tem isso Por causa de muito esforço Inclusive eu estou aqui agora Nove e meia da noite Editando o vídeo de amanhã Tá E tem tempo que eu estou editando Estou criando aqui Umas paradas Para poder trazer amanhã cedo Né E E muitas pessoas Dizem que a gente não faz Que a gente esforça Que a gente ganha Esse superchat Tudo de mentira Porque pelo simples fato De não ter A capacidade De querer lutar Também por algo Todos dizem que não é capaz Não porque todo ser humano Não é capaz Mas tem que ter força de vontade Pelo jeito muitos não tem Cara Obrigado aí Tem que ter carisma também Se não tiver Não adianta esforço também não Porque É Não É muita coisa que a gente vai falar aqui Obrigado aí o Ender Antunes É nóis Muito obrigado mesmo Obrigado todo mundo Que está assistindo aí galera Muito obrigado mesmo O Gatório dos Games Apareceu ali É até o Projetório dos Games Está ali Salve pra ele Chegou com o Manar Negro ali Manando Cezão 89 E a volta dos que não foram É nóis Obrigado Então o que acontece Hoje nós vamos responder isso aqui galera Mas vai ser só hoje Então aproveitem Porque Esses abutas Como eles vivem com o nosso nome Para poder Tentar ter alguma relevância Eu creio muito Que eles vão sair por aí Fazendo 2 3 4 5 10 20 Live Vídeo A respeito de nós Não sei o que Eu não perco mais o meu tempo Respondendo Vai ser hoje E acabou Vai ser hoje E acabou Até porque Vocês vão ver Qual é o nível Dessas pessoas Que falam da gente Hoje eu vou mostrar isso aqui Então se quiser continuar Falando lá de nós Fale Fique à vontade Use o nosso nome lá Ganhe um super chatzinho lá Lá seja feliz Mas eu não perco mais o meu tempo Vai ser só hoje E acabou Beleza Playstation ao poder Mais o cinquentão Aqui cara Sou um fake também Leandro Games 2 reais Bateu Vamos fazer alguma coisa Para ajudar o Tiquim Olha gente Pode bolar alguma coisa assim Vamos pensar alguma coisa Grande Tiquim Conte comigo Conte conosco Todos nós Se a gente chegar Ajuda fake Isso Se a gente acabar fazendo alguma coisa Pode contar comigo também Então galera É isso Esse vai ser o roteiro da live de hoje Eu espero Dos abutres Que vocês não tenham ficado achando Que isso aí ia ficar De graça Para vocês Ficar inventando um monte de mentira Nos xingando Nos acusando disso e daquilo Fazendo montagenzinha Fazendo montagem Acho que não ia ter uma retaliação Disso aí Vocês quiseram tanto Chamar minha atenção Esses dias aí Agora vocês tem Minha atenção Aproveite aí Mas vai ser só hoje Então Eu estou aqui hoje Com o Drake Sincero E Thiago Gostaria de pedir Para eles darem Um boa noite Começando pelo Drake Sincero Que ele comentasse aí O que ele acha A respeito de tudo isso Que eu estou Que eu acabei de falar aqui Eu fiz meio que até Um monólogo aqui Desculpa se eu demorei demais Eu vou passar a palavra aqui Para o Drake Sincero Mas antes de eu passar Galera Tem um recado aqui Importantíssimo Não é merchan Não é propaganda Não é nada É uma propaganda Mas não é assim Vocês vão entender Galera Se inscrevam no canal O purgatório Purgatório dos games O purgatório dos games Pode fazer o merchan Pode fazer o merchan Pode Deixa eu só Está vendo esse canal aí Que vocês estão vendo na tela O purgatório dos games Se inscrevam nesse canal aí Galera Se vocês quiserem Dar umas boas risadas Tá E deixa eu mostrar aqui Para vocês Se vocês virem aqui Na linha do tempo Aqui desse canal Esse belíssimo canal Que é o purgatório dos games Se eu tivesse que recomendar Um vídeo para vocês Assistam esse vídeo aqui Com esse cidadão Cheio de prego na cara Aqui ó O paredão purgatoriano Lord Hellish Esse Lord Hellish Cara Ele é um dos caras Mais engraçados Que existe na história Do flame war É sempre que eu É um mito É um mito Esse cara aqui Então se um dia Vocês quiserem dar umas boas risadas Assista esse vídeo aqui Mas além de tudo Se inscrevam nesse canal aqui Belezinha? E o slogan E o slogan Solta o slogan aí Onde as palavras É o Tiago É o Tiago que sabe O negócio desse slogan Eu queria um merchan Para eles gratuito Galera Se inscreva no purgatório dos games O canal onde nenhuma live é deletada Onde as merdas que dizem no YouTube Não são deletadas Porque elas são como flechas Elas vão Mas não voltam mais As palavras ditas As merdas faladas Elas tem o seu endereço Um abraço E vamos que vamos O Edson O Edson Nazaré Que doou mais cinquentão O chat aqui em cima Tá todo no vermelho Cara Os caras devem ficar vermelho De raiva lá Mas nós ficamos vermelhos Aqui de sucesso Então ele disse o seguinte Sabia que o guerreiro zoeiro Não ia se entregar sem lutar Aqui não é Esparta Aqui é gamers sem regras Pô Ah Sony Wenz Valeu Drake Tu é um amigo de verdade Valeu Tiago Opa velho Obrigado Valeu meu irmão Tamo junto Obrigado Me dê só um minuto rapidinho Então Sim sim Eu vou passar a palavra Para o Drake Sincero Ele vai ter todo o tempo Que ele quiser Pode falar Drake Deixa eu agradecer só o Playstation Ao poder aqui Novo membro Então Drake Sincero Dê o seu boa noite aí Fale o que você quiser A respeito disso Pode falar Boa noite galera Primeiramente obrigado 1.300 pessoas Com sucesso Vão dizer que é por causa de treta Mas lembre-se que o Matheus Botou 1.800 falando da Ex-Omiak E a maioria das lives é 1.800 Graças a Deus Com muito esforço E hoje é a última live também De tretinha E continue vendo Se realmente é só com treta Que a gente bota a gente Ok E eu queria falar aqui Para o cara que falou Olha o Jax Nilos Neves Falou Ei Gbc Regas Pergunte ao Drake Se eu fui bloqueado Na última live dele agora Cara eu não sei Jax Mas amanhã eu vou consultar Lá nos nomes E vou de fato Te liberar lá Caso você tenha sido E se você falou besteira Por favor não fale mais E um recadinho rápido aqui Nas minhas lives Não cheguem lá falando De abutas e de treta Que infelizmente Eu terei que bloquear Essa é a última live Respondendo isso Obrigado Matheus Essa vai ser mesmo A primeira e última Digamos assim Porque isso aí Não é do nosso interesse Eu só estou fazendo isso aqui Hoje porque Foi falado muita mentira E muita coisa Eu acho que a gente tem direito Pelo menos uma vez De nos defender Agora que a gente pode Digamos assim Porque eu não estava podendo Como vocês sabem Os caras eles são assim Eles atacam Na hora que você está caído Atacar de pé Ninguém quer É óbvio Mas agora eu me levantei Não tem problema Agora eu quero ver Ministro Bochak Somos todos fakes Hoje será o exposto Supremo Dos mortos de fome Do YouTube Irão viver na irrelevância De aqui em diante Tudo de melhor pra vocês Então obrigado E é nóis Ô Thiago Você pode dar uma boa noite Aí pra nós Se quiser fazer uma propaganda Aqui desse belíssimo canal Também Dizer aí o que você quer dizer É galera Galera se inscreve aí No Purgatório Onde tem o Lord Hesh Na verdade o Lord Hesh É uma entidade Que ela só é invocada Quando a sétima trombeta É tocada Então o maná negro Ele tem que ser alimentado Com a treticidade Entendeu A treticidade vai Vai evoluindo O maná Até que é invocado O Lord Hesh Com todo o seu Todo o seu poder negro Da trilha Tá te acusando Que esse canal é seu aí Não pode acusar Acusa Deve ter que provar Acusação sem prova Ok Pode acusar O que quiser Nós vamos Nós vamos comentar A respeito de ser Não tem problema Pode acusar É Um boa noite Então a todos vocês Tá Um boa noite É Realmente o Matheus Aí ficou uns dias Sem Sem canal Sem o canal ativo O caso aí Do problema já relatado Por ele E algumas pessoas Já fizeram Isso antes Fizeram de novo Aproveitaram que ele Tava entre aspas Caído Pra poder fazer Vídeos com montagem dele Botando fotinha E acusando a gente Fazer isso Isso é o que eu acho Mais engraçado É fazer a coisa E acusar que a gente faz Entendeu Botando cabeça Supostamente minha Um bicho Botando cabeça Do senhor Drake Sincero em outro lugar Eu vou mostrar Tudo isso Então Boa noite a vocês Se prepara Que hoje O Maranego Já vai ser alimentado De Lord Hells Com um bom percentual Beleza Com certeza vai Então galera Vamos começar O que foi que aconteceu Esses dias As vezes Talvez vocês não sejam Tão ligados Na questão das tretas Vocês não estão Sabendo muito bem O que aconteceu Matheus Que tretesca Vocês estão falando Por que vocês estão Fazendo propaganda Desse canal Especificamente O que está acontecendo As vezes você ficou Meio alheio Do que aconteceu Nos últimos 20 dias Então eu vou te explicar O que aconteceu Agora o Drake Sincero Já deu boa noite Tiago deu boa noite Eu dou boa noite Para todos vocês Mas agora Vamos ter que começar A série Então Meu canal sofreu Esse pequeno problema Desses dias Que eu tive Que ficar ausente O Drake Sincero Seguiu Na pegada dele Suprindo as necessidades Nossa de notícias E etc E sem problema nenhum O Thiago também Fazendo as lives De ir para o web Como ele chama Muito divertido Os gameplays dele Sem problema Só felicidade Não tinha nada de errado Digamos assim Nada de mais Só questão de esperar Meu canal voltar E belezinha Aí o que aconteceu Galera Algumas pessoas É como eu falei Esses caras Eles são assim Eles se aproveitam De um momento Que você está caído De algum problema Para daí eles te atacarem Eles não te atacam A hora que você está de pé Porque sabe Que não aguenta o trânsito Entendeu Então eles esperam Você ter um probleminha Para daí eles tentarem Te atacar Fazerem vídeo Falando de você Sabe que você Não vai poder responder Naquele momento Por conta do seu problema Foi exatamente O que aconteceu comigo Então nós fomos Atacados aí Por inúmeras pessoas Nesses últimos dias As pessoas As quais eu vou Me referir aqui Por apelidos Etc Mas talvez vocês saibam De que eu estou falando Então fomos atacados Pelo próprio Chefa Quem mais nós temos Aqui na lista Irmãos Bola Os Buda Ou Majin Bu Como alguns São chamar Fomos atacados Pelo senhor Do fã comunista Fomos atacados Pelo O cabecinha de coco Bispo 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 Biriteiro Fomos atacados Por um Michael Jackson Falido Do youtube E por último Mas não menos Falido Não menos irrelevante Fomos atacados Por um senhor De 40 anos Que se acha Imitador Ainda por cima Correto Drake Sincero Esqueci de mais alguém? Corretíssimo Correto Então galera Então hoje eu vou mostrar Aqui pra vocês O tipo de coisas Que esses caras postam O tipo de coisas Que esses caras usam Pra tentar atacar Como são covardes Porque como eu falei Eu repito Eu acho que a maior covardia É você atacar um cara Que não pode se defender Então me ataca E a hora que eu posso Me defender Não tem problema Quer fazer vídeo Falando de mim Quer fazer vídeo Me refutando Alguma informação errada Que eu passei Não tem problema Belezinha Mas os caras São covardes E vocês vão ver São covardes São baixos Uma índole Horrível Pelo tipo de coisa Que eles postam É coisa de baixo nível Baixo escalão Como diria um biriteiro Baixo escalão Sonista Gamer Dois reais Muito obrigado Então galera Deixa eu começar Mostrando aqui pra vocês Isso aqui Antes de eu começar A mostrar os prints E a gente começar A contar As coisas que foram Feitas durante esses dias Que eu mencionei pra vocês Deixa eu só mencionar Aqui uma outra coisa Uma mudança de diretriz Que eu tive Na minha vida Nesses últimos dias Com certeza Vai facilitar Muitas coisas Pra mim E para o canal Ai que delícia Essa volta Aí vamos começar Então galera É o seguinte Nas minhas redes sociais Na minha vida Não sei o Drake Sistema Não sei o Thiago Mas eu sempre evitei Ficar dando buff Ficar dando block Essas coisas Nas pessoas Mesmo que o cara Viesse só pra aloprar Só pra me xingar Só pra ficar me provocando Etc Eu sempre evitei Fazer isso Eu gostava de discutir Eu gostava de ir lá E provocar o cara de volta Sabe? Coisas assim e tal É verdade E isso era legal Eu sempre tive isso aí Como até uma qualidade Porque eu ficava zoando O mil grau De ficar bloqueando Todo mundo Então eu queria ser Diferente nesse aspecto E sempre fui Obrigado aí Pro bleu de chanel Só que o que acontece Recentemente Por causa do canal Ter crescido muito Tá crescendo muito A quantidade de haters Também cresce Exponencialmente Aí os caras Estão fazendo muito Questão de fake Muitos usam até fake Em foto minha Coisas assim Bem paia E pra ficar me acusando Pra ficar me xingando Xingando o Drake Apelando pra coisas Nível criatividade zero Nível incapacidade Apelando pra coisas Que não tem nada a ver Com videogame Etc Então quando eu ver Daqui pra frente Esse tipo de conteúdo Esse tipo de comportamento Esse tipo de pessoa Eu vou dar ban Eu vou dar bloco Eu não tenho obrigação De ficar aguentando Esse tipo de assédio Esse tipo de apelação Entendeu? Não vou mais Não vou perder meu tempo Não vou me estressar Com isso aí Ficar denunciando Pro YouTube Denunciando pro Twitter Não sei o que Não, não Eu vou lá e mandar blog No cara Aí quer comemorar Lá, levei blog Beleza Comemora aí Mas eu não vou ficar Aturando Nego apelando Porque eu tenho Bem mais coisa Pra fazer da minha vida Não sei o Drake Sincero Como ele vai Como ele vai Tomar essa atitude O que você acha Eu também Não vou mais perder Meu tempo Não vou mais Já falei A Butris Pra mim acabou Demorou muito tempo Vocês me alertaram Muito Com aproximação De canal Amigo A gente sabe quem é Eu sempre vou valorizar Amigo Conheci muitos no YouTube Tenho até amigos Que é um pouco A galera até Acha meio peculiar Um negocinho Inclusive pro próprio Ovelha Que é cachista Vai nilar dos caras Não quero saber Eu trato ele como Uma pessoa do comum Fora videogame O Caicão Que é meu amigão Ele é realmente Cachista Já foi Eu tenho muitos amigos Tenho muitos amigos Muitos amigos próximos Inclusive vocês Mas não percam Mais meu tempo Porque eu não quero Me desgastar Eu tenho família Pra cuidar Eu tenho trabalho Pra cuidar Tenho uma profissão Que eu amo Que eu todo dia faço E também tenho meus vídeos Então cara Eu prefiro focar No meu canal E nos meus inscritos Do que ficar perdendo tempo Com pessoas Que aparentemente Só tem isso pra fazer Sabe velho Não tô discriminando ninguém Correto Só quero dizer Que parece que as pessoas Se focam só nisso Porque só tem isso Na cabeça Compreende? E tem também Uma outra questão Aqui galera Não terminei ainda Com relação As diretrizes aí Eu também Vocês sabem Vocês já devem ter visto Eu falando isso em vídeo Eu sempre fui contra Você dar strike Nas pessoas Esse strike de youtuber E tal Por que que eu acho isso Cara Velho Eu Digamos assim Eu sempre fui inspirado Vamos usar essa palavra Obrigado aí Pro sonista gamer Eu sempre fui inspirado Pelo flame work Que os caras faziam Lá nos Estados Unidos Os caras que eu seguia lá Que sigo até hoje No Twitter e tal E eu sempre via Que os caras lá Eles tem meio que um comportamento Tipo assim velho Os caras que fazem o flame Tanto os KX Os sonistas e tal Eles ficam ali batalhando Os nintendistas e tal Só que eles tem um comportamento Tipo assim Você pode pegar o vídeo Do seu colega Pra fazer uma zoeira Entendeu? Eles tem esse acordo Digamos assim Entre eles Eles não ligam De pegar vídeo e tal Fazer uma zoeira Fazer uma montagem engraçada Todos eles fazem isso cara E ninguém dá strike Em ninguém cara Quem dá strike lá Se um cara chegar um dia E dar strike Ele fica tipo assim Ridicularizado na comunidade Esse é o covardão Que dá strike Ele é retirado Da zoeira Acabou Esse cara é um lixo Ele deu strike Então eu sempre fui contra isso aí Eu acho que fica dando strike Não sei o que Sabe? Fazendo meio que censura Porque se a pessoa fala Uma coisa na internet Ela tem que ser responsável Por aquilo que ela fala Ela tem que arcar com as consequências Você entendeu? Daquilo lá que ela falou Aí você tenta censurar As pessoas Eu não acho isso legal Nunca achei legal Obrigado aí professor André Luiz Aqui Nosso grande parceiro Que está com a gente Desde o começo Aí o que acontece? Eu penso dessa forma Esse é o meu pensamento Mas a gente já viu Que os nossos adversários Nossos inimigos Sei lá Eles não pensam assim Eles jogam sujo Eles tentam derrubar seu canal Eles fazem tudo o que for preciso Eles inventam mentira Eles pegam foto sua Eles apelam De todos os níveis mais baixos Se o ser humano consegue chegar E se eles puderem Tipo a gente Dar um strike Derrubar seu canal Fazer você perder tudo Eles fazem Eles não tem Eles não tem consciência nenhuma Conforme essa parte aí Então Daqui pra frente Vamos jogar Fogo contra fogo Cara Neguinho pegou vídeo meu Pegou áudio meu Pegou foto minha Vai levar strike também Quero saber Mudou a postura Entendeu? Talvez Se for um cara Que pegou um vídeo meu Pra falar Uma coisa assim Que eu acho positiva Uma coisa que eu não fiquei incomodado Tudo bem Aí pode pegar Mas se eu ver Que é dessa turminha Dos abutres aí Fez isso aí Se depender de mim Vai levar strike também Porque eu já vi Que ninguém tá nem aí No YouTube Ninguém tá nem aí Com essa questão Eu não vou ficar aqui Dando uma de altruísta Enquanto tá todo mundo lá Tacando o foda-se Não Eu vou tacar o foda-se também E usando o seu nome Pra viver Isso E usando o nosso nome Pra tentar ganhar clique Nossas fotos Pra tentar ganhar view E superchat Não sei o que Não Se eu ver isso aí Vai levar strike também Ai perdi o canal Perdi minha vida Não tenho como ganhar dinheiro Vou morrer de fome Foda-se Essa questão Essa questão de strike Eu não vou ter dó De ninguém Eu até deixo Ah quer botar minha foto Na thumbnail Pra chamar mais gente Pode botar Se isso for te ajudar Não tem problema Agora usar fotinha Pra fazer coisa pornô Não só no YouTube Eu vou agir Da forma correta Assim também Como de formas Realmente Que Que são cabíveis Como por exemplo Formas judiciais Porque isso é crime Aí os caras Prova que a gente Faz isso Prova que a gente Pegou uma foto De alguém E montou algo pornô Usar isso Pra ganhar view Todo mundo usa Pessoas que estão Lá no fundo do poço E precisam disso Ai vou botar foto Do Drake Que um homem Comendo o outro Continua Uma pessoa dessa Acho que não chegou Nem na quinta série Porque não tem noção Do crime que está cometendo Na internet Eu tenho dó Eu não vou fazer nada Eu me informei Do que poderia ser feito Isso é um processo criminal Não é nem de ganhar dinheiro Não tenho interesse Eu trabalho Graças a Deus Tenho meu dinheiro Mas isso é um processo criminal Isso é um crime Isso é pra ser preso Mas assim Por dó da pessoa E pela falta de conhecimento Que visivelmente você tem Eu vou ficar na minha Tá Se quiser usar a minha foto Eu até deixo Minha foto lá na cabecinha Pra usar thumbnail De boa Agora se fizer coisa Que é errada Tá fudido Ô Drake É o seguinte O que que acontece Eles fazem as montagens Depois Não eles fazem também Mas aí Quando você vai ver Eles falam que é a gente Mas é sem prova É um cara que fez fake Eles querem falar que é a gente Entendeu Só que a gente vê Eles fazem nos próprios canais Isso E fica acusando que a gente Fazer a gente por fora Eu vou mostrar tudo isso aqui Ô Thiago Não precisa nem assim Ah eles fazem Não eu vou mostrar aqui Que eles fazem Isso mostra Mostra Eu quero ver achar no meu canal Alguma montagem assim Desse tipo aí No canal do Treco Do Matheus Desse nível aí Isso é nível baixa renda Isso é nível baixa renda Para não falar outra coisa Porque vai ficar ofendido Isso é nível baixa renda Isso é nível baixa renda Isso é nível baixa renda Eu levanto da minha cadeira Eu vou lá e faço Eu conheço advogado Tem um monte de advogado É amigo do canal Tem o próprio primo do Thiago Meu irmão é advogado Eu não preciso nem sair Da minha família Entendeu Então se a gente ver Que a coisa está indo Para um lado assim De criminoso A gente vai tratar Onde deve ser tratado também Agora tem um porém Matheus Só uma ressalva aqui Ah eu vou criar um boneco Do Drake E vou zoar a testa Pode fazer brother Se for para você Estar de boa no seu canal Um conteúdo de zoeira Fique à vontade Não tenho nada contra Inclusive é um incentivo Eu acho bacana A zoeira saudável É bacana Ah eu tenho que ter uma testa grande Tenho uma testa grande Quem disse que eu não tenho Uma testa grande Pode zoar é normal Agora Vim com essas coisas De vagabundo Botando coisinha de pornô Aí na internet Eu não vou nem falar mais nada Eu não tenho tempo Para perder com isso Nem são pessoas Que falam de processo E não fazem É isso aí Gente que já faliu Tudo até plataforma Aí quer usar a gente Hoje né Estamos aí com mais Já estamos com 1.373 pessoas Isso aqui é coisa de canal De 1 milhão de inscritos De 500 mil inscritos Entendeu? Uma live assim Essa hora Esse monte de gente Aí quer usar a gente Para poder ter relevância Chegou no nível De usar meu canal Que é um canal De 2.500 pessoas Botar foto Supostamente minha lá Para poder falar Que eu ataquei Cadê a prova Não tem prova Tem prova Deixa eu dar um salve Aqui para o Lord Da Playstation 1000 grau Que sempre também Nos ajudou E tal Salve aí para ele Bem vindo aí Então vamos começar A mostrar Porque por enquanto A gente está só falando Para não ficar Aquele negócio assim Ah mas só fala E aí A gente está intimidando Também Não estou intimidando Aqui não Eu já percebi Que realmente tem coisa Que tem que ser feita Não tem que ficar falando O que a gente tem que fazer A gente vai levantar da cadeira E vai fazer Ele não vai ficar falando Parece que o Lord Chegou aí Manda um salve para o Lord Salve para o Lord Salve para o Lord Eu ouvi ele ali Salve Lord Um abraço meu querido Então vamos começar Mostrando aqui Primeiramente galera O que o responsável Por essa confusão inicial Digamos assim O que ele andou falando Esses dias Apresento para vocês Uma print aqui Do nosso querido Chefa né Essa aqui é uma das lives Que ele estava fazendo Esses dias aí Como vocês podem ver PubG Então ele coloca Entre aspas ali né Como se alguém Estivesse falando né Tidifam Roubo E divulga o seu endereço Roubo? Que roubo? Mas que injustiça Esse strike Ele está querendo Me dar uma indireta Aqui como você já está falando Ah é injusto Você me dar um strike E tal Beleza mas Roubo? Que roubo velho No que esse cara Está falando velho Alguém vai me explicar Eu sei da outra história Eu sei da outra história Estava no fórum All Jogos lá Eu sei de uma história De um roubo Que aconteceu lá No fórum do All Jogos Que eu fiquei sabendo De um fone de ouvida E tal Se a galera quiser pesquisar Vocês vão encontrar Do que eu estou falando Vende para dois Entrega para um E depois quer acusar os outros É um sem vergonha Mas vamos continuar Roubo né Beleza né O Chetro vai receber O dele também em breve Porque o negócio dele aqui Vai vir depois Posteriormente Só estou mostrando aqui Para vocês terem noção Agora a gente vai começar A falar aqui Dos mais irrelevantes Digamos assim De quem se aproveitou Da situação Que o Chifolão Acabou por sua vez Criando né Então a gente tem aqui Será que eu começo A mostrar isso aqui Ou será que eu explico Sobre o purgatório dos gays Não Eu vou mostrar isso aqui A hora que a gente chegar No fã coroa Aí a gente explica A questão do purgatório Dos gays né Isso aqui que vocês estão vendo Galera São os irmãos bola né Também conhecido como Os Buda Os Majin Bu Parece dois Buda Como diz o Thiago Sentado né Os dois Buda Só um parece o Buda É Marcos Vinicius Cinco reais Obrigado aí velho Então o que aconteceu galera Esses dois Senhores pesadinhos aqui Lá antigamente Quando o meu canal Estava com cinco mil inscritos Eles começaram a falar mal de mim Mentindo a respeito do meu canal Quem é inscrito mais antigo aí Talvez lembre dessa situação né Posteriormente Óbvio Se eu fui atacado por eles Eu também ataquei de volta Mas eu não fico fazendo vídeo Falando deles nem nada Meramente eu comento Quando eles me atacam né Tipo assim Ataco de volta Digamos assim Mas eu não fico mexendo com eles Porque são pessoas E canais irrelevantes E pessoas assim Muito baixas né cara Então vocês podem reparar aqui Que foi só o meu canal Ter esse probleminha né Que os Buda aqui Já correram fazer um vídeo né Então o Buda escreve aqui O seguinte né O Majin Bu Gamer sem pregas A sua hora chegou Nossa hein Provou do próprio veneno Que veneno cara Por acaso eu andei dando strike Alguém não tô sabendo Qual ganhou meu veneno cara Então eles postaram essa porra aqui Todo alegre né Olha estamos fazendo um vídeo E tal Aí os caras mandaram pra mim Esse print aqui Da descrição do vídeo dele né Dá uma ligada Do analfabetismo aqui né Gamer sem regras Mais conhecido como Esposa do Tiff Também denominado como Sonista do mal Com U Tá vendo ali Que eu passei o vermelhinho ali Sonista do mal com U Você tem noção Sucesso Ou como Mafia sonista São um grupo De marginais Ó Tá falando de tudo nós Aqui São um grupo De marginais Que propagam O ódio E E inveja Pela internet Inveja E inveja Nossa senhora E inveja Pela internet Que todos eles Só estão onde estão Pelo sucesso E daí colocou o nome Do canal falido Aqui dele Meu irmão do céu Você não tem nem vergonha De escrever isso aqui Né Buda Você não tem vergonha De escrever um negócio Isso aqui Na moral Na moral Você não tem vergonha De escrever um negócio Isso aqui Porque assim Uma coisa tão descabida Que eu ficaria com vergonha De escrever um negócio Isso aqui Veja bem O canal seu Faliu O único momento Que ele teve relevância Foi quando só existia O seu canal Aí você tinha um monopólio Aí beleza Claro As pessoas iam lá Assistir o seu canal Só tinha o seu canal Sonista Digamos assim Entre asas Só tinha o seu Posso fazer um adendo Depois dessa conversa Porque tem uma coisa Que envolviu a mim Não sim Deixa eu só terminar de explicar Aí beleza O pessoal ia lá Assistia seus vídeos Vocês tinham um monopólio Beleza Por mais que o pessoal Não gostasse Não concordasse Era o único canal Que tinha Então o pessoal Acabava acompanhando Assim que surgiu Gamer Sem Regras Drake Sincero Playstation Mil Grau Thiago Entre outros Muitas pessoas Que acompanhavam eles Começaram a vir Para o nosso canal Viram que o conteúdo É melhor Mais bem produzido Mais inteligente Aí esses fracassados Eles culpam o fracasso A falência do canal deles E nós Aí eles ficam nos atacando E deu como se a gente Tinha essa culpa No canal deles ter falido Sendo que Não temos Aí o sucesso Do canal aqui Que sucesso Me explica aí Qual que é o sucesso O sucesso foi quando Você comprou platina Até o Chef Te deu um expose Ou você acha que a gente Esqueceu disso aí Você teve que correr Lá trancar a sua ID É Você pode ter Qual sucesso que foi Qual sucesso que foi O sucesso de quando Você comprou platina Na sua ID Game P Brothers Uma coisa assim Aí você teve que correr Lá trancar ela Quando o Chef Te deu expose Aí você foi expulso Do MyPST E correu fazer um vídeo Falando que o site Não prestava Você acha que o pessoal Esqueceu disso aí Você acha que o pessoal Esqueceu disso aí Mito bola Você acha que o pessoal Esqueceu Até o Chef Uma vez me expôs De você Nesse vídeo aí Esse aí É o seu sucesso Ou o seu sucesso Foi quando você Gravou aquele vídeo Na cama Todo sujo Falando que o INSS Cancelou seu benefício E que você queria Dinheiro dos seus inscritos Ou você ia fechar o canal Esse é o sucesso Ou foi esse o sucesso Põe esse áudio aí Para nós Põe esse áudio aí Para nós Tem um cara Que tem uma opinião Ou será que foi esse O outro sucesso Seu da sua vida Não adianta privar vídeo A gente lembra Quem é inscrito Mais antigo aí Vai lembrar disso aí Também Que eu estou falando Então qual que é o sucesso Que eu não estou entendendo Sucesso Sucesso do que O dia Fortinho O dia que você botar 1800 pessoas Falando de games Em uma live sua Igual eu fiz Aí você vem Com uma conversa aí Do seu tal sucesso Do seu canal Beleza Aí a gente pode discutir Mas até lá Eu falo para você Recolha Na sua insignificância Você não é ninguém Seu canal é insignificante Irrelevante Eu estou te ajudando Falando de você Aqui hoje Só estamos falando Para chacotear Mas eu estou De certa forma Até te ajudando Fazendo uma propagandinha Aqui do seu canal Que é irrelevante É isso que vocês são Irrelevante E nós falimos Seu canal Mas não porque a gente apelou Porque a gente deu estragos É porque nosso conteúdo É melhor Não só na parte de games São melhores que você Mas são as pessoas Melhores que você também Todos vocês Ele mencionou Me mencionou nesse vídeo E galera É o seguinte Eu até desejo Que o bola O que tem filho Que ele vença Porque ele tem filho E eu não desejo mal A quem tem não Porque eu tenho também E não quero que meu filho Sofra nunca Mas assim Ele falou Ai Drake Não tem nada contra você Não parece que você tem nada Contra mim não Porque do nada Você abriu um vídeo Me chamando de boqueteiro De um monte de coisa Me xingou todo Você tem sua treta Com o Matheus Você me esculhambou todo Por que? O que eu fiz com você? Eu comei a te chamar De bolo de chocolate De rocumbole Eu espero que você não se ofenda Até porque ele mesmo Se chama de gordão No vídeo Eu acho engraçado Eu até assisti um vídeo dele Mito pistola Eu acho até engraçado Eu queria falar aí Nada contra Assim velho Mas velho Você já atacou O Matheus muito Me atacou Então não fala Que você não tem nada contra mim Porque você realmente tinha Hoje é que talvez Você não tenha Porque hoje está pagando De isentão De boa velho Por mais que você seja Nosso suposto Inimigo Que todo mundo fala Eu te desejo o melhor Porque você tem filho E que você consiga vencer Com tudo que você faz Porque sinceramente Da forma que você age É meio complicado Porque eu nunca tinha feito Nada com você E você chegou Me esbagaçando Beleza Continue a minha vida Continue a ter meu trabalho E você infelizmente Flopou cara Flopou feio Desculpa aí Obrigado aí Matheus Antes do Thiago Fazer o adendo dele Só agradecer aqui O Rodrigo Sagal Aqui E mais o nosso novo Membro aqui O Biel Belial Deixa eu só comentar O seguinte galera Esse cidadão aqui Ele teve a pachorra Esses dias atrás Depois de fazer Essa porcaria aqui Que ele chama de vídeo Eu acho que foi depois Não sei Mandaram lá pra mim Mas eu não perguntei Um vídeo lá Intitulado mais ou menos assim Ah o que eu acho Do Drake Sincero Aí os caras que assistiram Falaram pra mim Que ele tava todo lá Ah eu não tenho nada Contra o Drake Sincero Irmão Você eu não tenho nada Contra você Não sei o que Você O único problema É que não sei o que Irmão Não sei o que Eu acho cara Que esse coitado Esse coitado Esse insignificante Desse coitado Esses dois né Na verdade Eu acho que eles pensaram Que meu canal Não ia voltar E etc E que tinha uma possibilidade De se eles fizessem um vídeo Puxando o saco Do Drake Sincero Que o Drake Sincero Ia talvez se aliar Com eles Cara Como diz o Lorde Heddy Cria vergonha na cara Você acha que isso ai ia acontecer Você acha que isso ai ia acontecer E a vergonha Dessa cara Mitoglúten Com dois bosta Falida Igual você Levar toda a relevância Que a gente tem Que a gente construiu Nesses anos ai Pra ir se juntar Com dois debilóides Igual vocês Uma coisa que ele tem Que botar na mente Olha uma coisa assim Pelo menos eu né Eu acho que vocês também né Mas assim Eu garanto uma coisa velho Diante de qualquer coisa Independente de relevância De Youtube Eu faço amizades Eu fiz amizades com o Matheus Ai o canal dele falou Pô vou virar inimigo Vou pros caras Não vou porque eu não tô aqui Com interesse de canal Foi-se os abutres Que fizeram isso com a gente Tá Eu acho assim Teve muito abutre Que fez isso E tão como hoje Tão lá no cantinho deles Sem canal Nós estamos até hoje Aqui como amigos Cara Ou vocês acham Não estamos como Teve cara que chegou E falou Ai Drake Você tá aí com o Matheus E o Matheus com você Por causa de canal E o Thiago também Não é velho É amizade Canal vem depois Tá O Matheus ficou parado Eu fiquei trabalhando No meu canal do mesmo jeito E vice-versa Entendam cara Existe amizade No meio das coisas Botem na cabeça isso Deixa o Thiago Falar dessa situação Que ele tem alguma coisa Pra falar também né Thiago É o seguinte cara Eu queria só fazer um adendo Que você falou E contar E dar uma refrescada Na memória do povo Porque as pessoas Costumam esquecer no Youtube Sabe as coisas que acontecem E isso eu sempre falei Aproveitar que nós estamos Hoje com 1400 pessoas Sucesso total Isso é sucesso E Falar aí do episódio Que aconteceu Primeiro eu queria fazer Dando uma adendo A pergunta do sucesso Sucesso foi quando você Chamou lá a Valera Do Planeta Games De Planeta de BU É isso que é sucesso Ou mito Buda Eu devia ter botado O nome dela no meio Porque Não Eu tô refrescando Não tem problema Isso aí eles fizeram Foi a gente que fez Isso aí pro galera Ficar sabendo O sucesso é quando você Xingou a namorada do Matheus De vaga Não sei o que É isso que é sucesso E depois deletou o canal Sucesso é quando você Xingou a Bruna lá A Bruna Greco Lá Gente boa lá Ficou fazendo exposto A gente vai fechou o canal É isso Você tem que tomar vergonha Nessa sua cara De Buda De Taubaté Outra coisa Vamos refrescar A memória do pessoal Aqui Essa treta com o Matheus A origem dela Eu tô envolvido Porque eu não tinha canal Foi em 2000 Início de 2017 Eu tava numa party Com meu primo Ricardo A gente tava em party E na época Eu tava começando A falar esse negócio De flop E era engraçado Falar Você que ela flopou Eu morri de rir Aí eu criei Que eu lembrava Que tinha PSN só os top Tinha uma sonoridade Com flop E eu nem conhecia O canal deles Eu só ouvia falar Eu não assistia o YouTube Eu não tinha esse costume De assistir Ficar assistindo vídeo no YouTube De canal de Flame World Games Entendeu? E aí eu criei uma party Chamada PSN só os flop Aí uma certa hora O Drake já tinha ido dormir Ficou eu, o Matheus E meu primo na party Eles tem esse vídeo no canal Se eles não tiverem vergonha Nessa cara gorda deles Né? Que eles já devem ter Deletado ou privado O vídeo Que são uns 200 Sem vergonha O que que aconteceu? Um deles que entrou Com essa ideia Que o Matheus falou Que é a da platina comprada Que eu acredito Seja Game P Brothers Entrou lá A gente tava falando De Battlefield 1 Vocês vão entender Onde eu quero chegar E aí eu tava conversando De Battlefield 1 Foi mais ou menos Quando o Battlefield 1 Tava começando a receber Os primeiros mapas Lá no início de 2017 E eu falando com o Matheus Pra ele comprar Comprar Ele entrou lá Aí entrou Ficou calado E o Matheus disse assim Ô Thiago E Ricardo Eu acho que eu conheço essa ideia Eu acho que é um daqueles irmãos Lá do PSN só os top Eu falei Por que que ele tá calado? Fala alguma coisa aí Aí ele falou Ele já tinha uns 30 segundos Que ele tava no grupo Ele saiu do grupo Isso foi na terça-feira Quando foi na quinta-feira Fizeram um vídeo Falando que o Matheus Tava Ah porque a gente já tava Querendo falar mal do Matheus Olha velho Esses caras são sem vergonha Os abutres velho A gente já tava querendo Falar mal do Matheus Então vamos aproveitar aqui Que ele criou um aparelho Pra falar mal Quem criou um aparelho Fui eu Não estava se falando mal de você A gente tava brincando Se vocês não tem senha de humor Problema é seus Você chegou Outra coisa Outra coisa Fez o vídeo Esculhambou o Matheus Mostrou o print lá da para Eu, o Ricardo e o Matheus Né Mas cadê o áudio? Por que não tem áudio? Porque ele ficou 30 segundos na para E saiu esse vagabundo Eu não sei se foi o mito glúten Ou se foi o lixo fracos O Buda de Taubaté Esse vagabundo Que deve ter sido ele Entendeu? Eu não tenho paciência Com o cara falso Tá ligado? E aí saiu Foi fazer vídeo Falando mal do Matheus Cara São oportunistas Abutres Abutres bem gordinho Por sinal Entendeu? Eu acho que a situação toda Se resume é isso aí Né galera São pessoas fracassadas Todos esses que a gente vai falar Aqui hoje né Que elas tem inveja Tem recalque do nosso canal Tá crescendo e tal E eles procuram essas maneiras De nos atacar De tentar nos prejudicar Mas sempre com mentiras Com invenções Com coisas que eles não provam Coisas muitas vezes Que são absurdas Que eu não sei nem como Tem gente tão idiota A ponto de acreditar Em umas coisas dessas Sem prova nenhuma Sem argumento nenhum Sem fato nenhum Entendeu? E o povo fica Fica ali inventando E etc Mas hoje nós vamos comentar Isso aí Essa história que o Thiago Comentou aí É bem pertinente E pra mim Esses dois buda aí Que vai se fuder Não vou ficar perdendo Meu tempo com eles Quer fazer vídeo aí Falando de mim Do Drake Não sei o que Como já fizeram Continuem fazendo Porque nós vamos Continuar fazendo O nosso conteúdo Que é o que levou a gente A falir o canal De vocês aí Hoje em dia tem relevância Enquanto vocês ficam aí Fazendo vídeo aí Que o INSS cancelou O benefício E não sei o que Graças a Deus Eu não preciso disso aí Aliás Por falar em dinheiro É isso que vocês gostam É isso que eles gostam Todos esses caras aí Eles querem dinheiro Eles gostam de um dinheirinho Eles gostam de um superchat Não é isso que eles gostam? Tô certo ou tô errado? Certo Com certeza Cara Tudo Eu sempre falei Tudo é voltado a dinheiro Os adultos Vocês querem falar de dinheiro Então Quem sabe faz ao vivo Fala aí Eles querem Sempre envolver dinheiro Ai os caras são abutres Querem dinheiro Tá vendo isso aqui Que a gente tá fazendo aqui agora Eu tô editando meu vídeo De amanhã Era pra ser dois Mas eu não consigo fazer dois Porque eu preparei a live Com o Matheus hoje E cheguei também em casa Minha esposa tinha de fazer a compra Na feira Com a mãe dela Meu filho E ia levar a chave Então assim Aí eu tô aqui agora Editando o vídeo de amanhã E na live Então tipo assim Ainda vou dar banho no meu filho Ainda vou tentar jogar um pouco hoje Né Pra quê? Pra poder ter vídeo amanhã Pra galera assistir Eu ganho quanto com vídeo? Centavos Mas eu sei que a galera assiste Gosta e ri Eu poderia não fazer Se eu fosse um cara visionado Só que ele dê dinheiro Eu não perdia meu tempo Assim como Já pararam pra pensar Que todos esses canais Abutres Já pararam pra pensar Que todos esses canais Abutres Eles não fazem vídeo Exceto os bolas Que os bolas realmente fazem Pelo menos o Mito Perdigão Faz vídeo lá Já parou pra pensar Que esses canais Abutres Eles não fazem vídeo É só live É porque só quer superchat É por isso que gosta de treta Meu irmão Entendeu? Enquanto você tava falando Aí, Drey Que disseram Eu fui buscar ali No meu guarda-roupa Que caiu aqui Não tô conseguindo segurar Um velho companheiro Aí do canal O Lecão Você lembra do Lecão? O Lecão O Lecão O Lecão capitalista Né Como os caras falam Ó Você gosta de dinheiro? É disso aqui que vocês gostam Eu peguei ali Eu nem contei Quanto que eu tenho ali No meu cofre Que é uma caixinha Na verdade Mas julgando Pelo que eu entendo Eu acho que deve ter uns Oito mil reais aqui Sei lá Isso aí Depois eu vou contar pra ver Esse aqui que vocês gostam? Esse aqui que vocês querem? Vocês fazem vídeo da gente E tal É isso aqui? Vocês gostam disso aqui? Quer isso aqui? Quer? Quer tirar o olho? Nesse aqui? O que vocês merecem É isso aqui Vai trabalhar Vagabundo Aqui ó Isso aqui Azulzinha pra vocês Tô correto Direito Sincera É cara Isso é porque É o fruto do seu trabalho Né velho Eu espero Que assim Velho Hoje em dia Eu penso sim Eu não desejo Que os caras Fiquem lá sem não Que ele tenha também A condição Mas cara Tem que ter esforço Não adianta velho E se a pessoa Não pode trabalhar Que tenha uma oportunidade De trabalhar depois O que eu questiono Na internet Não é O caralho É desemprego Nunca foi É falta de querer trabalhar Ok? É isso que eu quero falar aqui Então belezinha Vamos voltar aqui Porque a gente tem Que falar então Porque a gente tem Muita coisa pra falar O lecão vai ficar Aqui do lado Tá? Rateou aí Eu puxo o lecão aqui Não tem problema não Quer falar Quer dinheiro? Tá aqui velho Mas pra você ter isso aqui Você precisa ter uma azulzinha Antes cara Quer trabalhar? Bora trabalhar? Bora acordar cedo amanhã? Isso aí ninguém gosta né? Fazer vídeo Ficar jogando videogame O dia inteiro em casa Falando dos outros Aí vocês gostam né? Ah então tá bom Quer saber o outro Que gosta de fazer isso também? É isso aqui Que eu tô mostrando pra vocês galera Esse aqui É obviamente Eu borrei aqui A face né Desse indivíduo aqui Mas talvez vocês estejam Adivinhando ali Pelo bonezinho ali A barreta virada ao contrário né? Esse aqui ó É o nosso querido Dufão Comunista né? O Dufão galera Ele até que se manteve Um pouco Quieto Nessa treta aí Então por que eu tô mostrando O print dele aqui? Por que eu tô falando dele né? Ele até que não falou Tanta merda Digamos assim Não tanto quanto ele poderia Né? Digamos assim Mas Por que eu tô mostrando ele aqui velho? O senhor Dufão E o Drake sincero Com certeza não vai Não vai me deixar mentir né? Tô falando a verdade Ou tô mentindo Andrei Toda vez que os abutres Abriam uma live Um vídeo Pra falar da gente Quem que ia lá Correndo compartilhar O vídeo A live O senhor Homem que gosta da paz Né? O senhor da paz O senhor que Não cara Não vamos ofender ninguém não Aqui é da paz Aqui não joga videogame Aqui não joga videogame Nada contra Dufão também Eu repito velho Também tem filho Espero que dê melhoras na vida Tô comentando A atitude da internet Tô comentando YouTube Entendam Então nada contra Juro pra vocês Que eu desejo o melhor Cara Que eu sei que ele precisa E que todo pai de família precisa Mas de fato A atitude no YouTube Foi repugnante Eu espero que o Matheus Bote os prints aí Eles compartilhando Montagem pornô Que fizeram comigo Um monte de besteira Vamos chegar Vamos chegar Deixa eu só agradecer O PS5inho E o professor André Luiz Aqui Muito obrigado Vocês são um mito Ó Por que que o Dufão Galera Por que que fica nos atacando Por que fica compartilhando Coisas assim Com montagem pornográfica Com nossos rostos Pra que essa apelação Pra que isso velho Pra que fica colocando Nosso nome Entendeu Toda hora em live Em vídeo Pra que isso velho Qual o objetivo disso Qual que é o objetivo disso Quer saber qual que é o objetivo Vou mostrar pra vocês Vocês podem ver Vocês estão vendo Esse print aqui Que tá do lado dele O que que tá escrito isso aqui Streamcraft É aquela plataforma de streaming Atualização da Streamcraft Isso aqui Foi um print Que o senhor Dufão Mostrou Num vídeo Numa live Que ele fez chorando Esses dias atrás Por que que ele fez uma live chorando Você me pergunta Porque ele tomou um pé na bunda Do Streamcraft Galera Então diz aqui Caro Ali tinha o nome dele Como sempre Obrigado por fazer suas lives Na Streamcraft Nós revisamos cuidadosamente A sua performance No programa incubadora E notamos que você não atingiu A seu mínimo Exigida em seu contrato A CU É o tanto de pessoas Que você tem que colocar Na sua live Que os caras me explicaram Parece que é 150 Mas eu ouvi dizer Que por você estar começando O seu contrato Uma coisa assim Parece que o Streamcraft Vai te dar uns 100 bots Automático Então você teria que botar Tipo 50 pessoas Na sua live Ele não conseguiu Nem isso aqui Por isso ele é um pé na bunda Da Streamcraft Continua o print Isso caracteriza Quebra de contrato E portanto Decidimos cancelar O seu contrato Da incubadora Em vigor Imediatamente Isso significa Que não haverá pagamento Pelo mês de julho De 2019 E por qualquer live Que você tenha feito Em agosto De 2019 Não nos agrada Dizer adeus Mas essa decisão Se toma necessária Para que possamos Fortalecer a nossa comunidade Esperamos que esse Não seja o fim Não sei o que Aí os caras falam Para ele tipo assim Ah cara Nós quebramos Terminamos o seu contrato Não vamos te pagar Mas se você quiser Continuar aí Continue Seja firme Aí o que aconteceu O Dufão Ele correu Abriu um vídeo Dizendo assim Galera Eu estou precisando De dinheiro O Streamcraft Não vai me pagar Eles me mandaram O áudio Desses vídeos Eu estava Numa live Com o Doug Aí o Doug Me mandou um áudio Dizendo assim O Streamcraft Quebrou nosso contrato Eu entrei Em colapso Ele fala Ele fala Desse jeito Eu entrei Em colapso Quando eu fiquei sabendo Eu não vou receber O meu dinheiro E eu estava contando Com esse dinheiro Para pagar minhas contas Né E não sei o que Então se você gosta Do canal Por favor Dê dinheiro Se torne membro Apoie o canal Não sei o que Então o que eu quero dizer Com isso aqui Os caras Em vez de trabalhar Levantar a bunda Da porra Da cadeira E procurar um emprego Né Procurar um emprego Cara Que tem que acordar cedo E trabalhar Igual a gente faz Não Eles querem ficar em casa Jogando videogame É isso que eles querem Opa Eu também quero isso Mas eu sei que eu não vou viver Chama pra debate 11 e meia da manhã É Mas eu não vou conseguir viver Dessa porra Então por isso Eu levanto cedo E vou trabalhar E vou trabalhar E aí os caras Querem abrir debate 11 horas da manhã E chamar a gente Como se nós fossemos Um bando de vagabundo Que tem tempo De 11 horas da manhã E debater Com um debilóide Desse aí Veja se tem cabimento Uma coisa dessa Aí o que acontece Os caras Tomam no cu Porque eles não tem relevância Então qualquer lugar Que eles vão Eles são falidos Eles falham Eles são demitidos Não sei o que Aí pra isso Pra não morrer Acho que de fome E eu não tô assim Querendo humilhar Já humilhando Mas não querendo humilhar Pra ver também Se ele cria um pouco De vergonha na cara Aí como os caras Estão lá passando mal Não conseguem dinheiro Não conseguem nada O que eles começam a fazer? Usar nosso nome Usar nosso nome em live Usar nosso nome em vídeo Usar nosso nome em montagem Foto Não sei o que Sempre, sempre, sempre Apelando Pra ver se consegue ganhar Cinquinho Doizinho Entendeu? É desse jeito Esses caras E aqui vocês estão vendo Por que Qual que é o fator primordial Do por que os caras Fazem isso? Desemprego Não trabalham Aí tem que apelar Tem que fazer isso aqui Estou correto, Thiago? Corretíssimo Estou correto Eu vou ser bem sincero Eu vou ser bem Vou ser bem sincero Pra você aqui Qual que é o principal problema Quando eu falo de trabalho Não é obrigando ninguém Quem quiser trabalho É que ganha no trabalho Mas acho que todo homem adulto Principalmente Que tem obrigações na vida Precisa trabalhar, cara A questão não é Zoar desemprego Porque ninguém merece desemprego Cara Eu espero que quem está Desempregado Que tenha um emprego Posteriormente A questão aqui, velho É o cara Preferir ficar o dia todo Sentado numa cadeira Jogando videogame Na tela lá Ai, estou jogando Jogo mais que o Drake Ai, tem o Platina Tem o G E tipo assim, velho A vida está passando, irmão Lá na frente Você vai olhar para trás E falar O que eu fiz Pela minha família Joguei videogame Ganhei videogame Ganhei patina É isso que eu falo Miletei 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 G Não, os caras Querem falar isso aí Porque eu sei o que Essa cambada aí Vai fazer, galera Eles gostam de xingar a gente Eles gostam de fazer Montagem com a gente Como eu vou mostrar aqui Aí eles ficam lá Nos atacando A hora que a gente Ataca de volta Que a gente mete uma No meio da lata deles Aí eles vão se vitimizar Eles vão abrir vídeo Se vitimizando Falando que são os coitadinhos Que nunca fizeram nada Que são as vítimas Muito obrigado aí Para o Vinícius Boechai Vocês gostam de dar uma de vítima Hoje vocês vão ser a vítima Aqui, velho Pode ter certeza Hoje vocês vão ser a vítima Fala, Thiago Matheus Aquele dia que eu participei Lá no canal Xbox do debate Inclusive até me receberam bem lá Ninguém me xingou nem nada Isso aí eu tenho Que falar bem assim Também não desejo nada de mal Na vida pessoal Isso aí eu acho que é besteira Isso aí Mas O Duf O Leandro O nome dele Ele estava no Skype comigo Antes de entrar lá Ou depois Se eu não me lembro Nós ficamos lá uns 10 minutos Conversando Sabe quando ele pegou ar com você? Quando você ficou zoando Ele que não tinha Xbox One X Porque ele ficava Aipando 4K E não tinha condições De comprar o videogame Mas era uma brincadeira Ele pegou ar com aquilo Olha que o Matheus Ficou fazendo vídeo Zoando a minha condição social Que não sei o que É o vitimismo, cara Falei, cara Isso foi uma zoeira, cara Você fica aipando 4K No canal Mas enquanto você fica Aipando uma Ferrari Não tem condição de comprar uma Aipar um carro Que eu não posso comprar Nossa, Mercedes é top O que eu ia comentar É esse negócio da condição Porque daí O que os caras com certeza vão falar Ai, mas nós somos desempregados O Matheus fica falando De quem não tem emprego Fica mostrando dinheiro Não sei o que Fica se achando Não, a questão não é essa aí Eu não queria que ninguém fosse Fala, fala Eu vou só reiniciar a internet Que é rapidão Porque o cara está mexendo Na manutenção Aí eu já volto aí Uns 5 minutinhos no máximo Beleza A questão não é Ficar zoando quem é desempregado Eu queria que todo mundo Tivesse emprego Eu queria que o Brasil Eu fosse um país de primeiro mundo Digamos assim Óbvio O que eu tenho a ganhar Se uma pessoa é desempregada Não é nada Isso não muda nada na minha vida Eu já tenho meu emprego Graças a Deus Estudei, trabalhei Só que o caso dos caras É o seguinte Ah, eu não tenho emprego Beleza Acorda de manhã Faz igual o Drake Fala Vai capinar um lote Vai capinar um lote Ver se não arranja Vai ajudar uma velhinha A atravessar a rua Carregar a sacola dela Vai fazer alguma coisa Não quer Não quer Quer ficar em casa Jogando videogame Não quer Não quer correr atrás Ah, eu corri e não achei Não tem essa desculpa Se você correr atrás Você encontra alguma coisa Vai bater uma laje Vai procurar um serviço foda Você vai encontrar alguma coisa Ninguém quer Ninguém quer Lógico que não Eu quero ficar em casa Jogando videogame E falando dos outros Opa Opa Que vida da hora Mas quem que não quer isso aí Não é mesmo, Thiago? Quem que não quer isso aí? Ótimo Ótimo Ficar o dia inteiro Com a bunda Chocando o saco Na cadeira Jogando videogame É Vai estudar Vai trabalhar Quem quer? Não Vai estudar Vai jogar o superior Sei lá Vai se ocupar de alguma coisa Que não seja só videogame Pelo amor de Deus Ah, vamos ficar em casa Jogando videogame E falando É, abri Abri live 11h30 da manhã E falar que a gente não foi no debate Porra, velho 11h30 da manhã Tem neve que tá trabalhando Neve que chegando Pra almoçar Na hora de almoço E você chamando a galera Pra debate Ah, me poupe, velho Que coisa ridícula, mano Eu ri demais Quando eu vi esse vídeo Essa live, cara Os caras tão 11h30 da manhã Falando de debate Meu irmão Se os caras não fazem nada Não tem condições Um negócio desse Não, os caras ficam Acordam lá Acordam lá Sei lá que hora que quer Vai abrir live Lá pra jogar Fica o dia inteiro Sentado Chocando o saco Como diz Chocando o ovo Lá na cadeira Chamando os outros pra debate Falando mal dos outros Aí vai lá Platina Mileta Não sei o que Lógico Tem um tempo desgraçado Da vida, né Porque não faz porra nenhuma Aí fica acusando As pessoas que trabalham As pessoas que são ocupadas E tal De, ah, você não joga Não sei o que Sabe Esse tipo de pessoa Aí você fala Não, mas Você joga Você mileta Você joga mais Porque você não faz nada Da vida Aí se vitimiza Ai, tá falando Que eu tenho emprego Tá acusando O meu desemprego Vai trabalhar, velho Na boa Vai trabalhar Sai, cara Dessa vida aí Vai trabalhar, velho Obrigado aí Denis Denis Bairros É nóis, velho Obrigado Vamos mostrar um outro Vagabundo aqui, galera Um outro que adora Esse aqui, cara Talvez seja um dos piores Aquilo do Fão aí Como eu falei Ele ainda estava Mais ou menos de boa Nessa treta Ele ficou de corde juvante Tá me ouvindo, hein? Tô ouvindo Chegou bem na hora Bem na hora Que agora eu vou falar Que agora eu vou falar Daquele cara que você adora Um cara aí Biriteiro Um biriteiro aí, galera Então nós temos aí Um cara que o Drake Sincero Gosta muito Adora Tem uma cabecinha de coco Né, Drake Sincero? Cabecinha de coco Esse próximo vagabundo aqui É um vagabundo que tem uma cabecinha de coco Tá? Aí, esse cabeça de coco aí Ele achou, galera O seguinte, né? Todo mundo sabe a história Desse cabeça de coco Como é que é Ele achou que encostando na gente Que ele ia ficar rico Que ele ia ganhar dinheiro E ia poder parar de trabalhar No emprego dele Porque ele não gosta do emprego dele Da profissão dele Inclusive ele falou isso Isso, inclusive ele falou isso Ele falou, como todo mundo sabe Essa frase ficou bem conhecida, né? Que ele não gosta de pegar Em cabeça de homem suado, né? Então ele achou que Se encostando em nós Ele ia ganhar um dinheirinho ali E ia poder sair da profissão Que ele não gosta Só que eu, o Drake e o Thiago E nós vimos, né? Não, esse cara só quer se encostar aí Ficar ganhando super chat aí Sem fazer porra nenhuma Sem ajudar a causa Sem desenvolver nada, né? E a gente não tá aqui Pra ficar servindo de bolsa Bolsa super chat pros outros, velho Não, se o cara vai andar com a gente Então pelo menos colabore aí, né, cara? Cara, eu não queria saber de nada e tal Então a gente tá Parecia o professor Bardal Cada dia uma ideia diferente Eu lembro que o professor André Soltou um dos áudios mais místicos Você tem que achar esse áudio Que esse áudio tem que entrar Pra colapso ao áudio No final do ano Que esse foi uma das maiores Mitadas do ano, cara Entendeu? Cara, cada dia você tá com ideia, velho Cara, um dia você fala Que vai fazer live Vai botar mil Outro dia você fala Que vai fazer debate Cara, mas que flop é esse? Eu lembro que eu ri demais Com esse áudio, velho Aí o que acontece A gente se afastou desse cidadão Só que a gente queria se afastar De uma forma mais ou menos amistosa Não ia queimar o filme de ninguém Não O cara entrou em colapso Rodou a baiana Que da exposed Fez live de volta pro futuro Fiz live de volta pro futuro Quis fazer print Áudios Não sei o que Belezinha Maior idiotice Maior idiotice Queimou o filme do cara Total na internet Hoje em dia tá igual Um indigente aí, velho Indo de canal em canal Pra ver se alguém Tá falando mal de nós Pra ele poder entrar lá Pra falar mal de nós também, velho Acabou com a vida do cidadão Só que o cidadão Ao invés de se dar conta E falar assim Não, ó Eu flopei no YouTube, cara Eu não vou sair disso aqui Eu tentei criar canal de debate Falir Tentei criar canal de banana Do coitinho Falir Tentei criar canal de Eu sou o Goku Não sei o que Falir Tentou falar de pirataria Falir Tentou falar de emulador Falir Tentou falar de tudo Falir em tudo Tudo Acabou O sujeito não consegue Nem ter mais like Do que deslike Nos vídeos lá dele, velho É um negócio incrível, velho Em vez do sujeito Se dar conta disso aí E ir caçar alguma coisa Pra fazer Da vida dele Sai do YouTube, né, cara Dá na mão Essa história já acabou Não Não O sujeito fica Em grupinho De WhatsApp Não sei o que O dia inteiro Falando da gente, velho É impressionante Parece que os caras Fazem grupo Só pra falar De mim Do Drake E do Thiago Os grupos dos caras O assunto do grupo dos caras É só falar disso É ou não é, Drake, Zé? É, exatamente E pior que, tipo assim Assim como o povo Do nosso grupo Tem alguns lá Que pagou pra entrar Só pra falar mal Muitos estão também lá E traz coisas pra gente Eu fico vendo, velho Esse cara teve assim A cara de pau De falar que a gente Cria superchat fake, meu irmão Eu não conseguia administrar Teve a cara de pau De falar que nós Fizemos 200 fake Que a gente bota na live Pra parecer que a live Tá bombando Coisas assim Velho Transcendental A inveja O recalque E a birutice Como diria o Lord Eu já vou explicar Do Lord Hellish Do purgatório Antes vamos dar uma olhadinha No que que esse Esse fracassado Esse é um fracassado Um ser humano fracassado O que que ele andou fazendo Nesses dias aí, galera? Como vocês podem ver Esse ser humano fracassado Toda vez que algum Dos abutres aí Abria live Ele corria Aqui pra querer fazer live Comentando Pra querer fazer live Divulgando Pra querer fazer não sei o que Ó, como vocês podem ver Através desses prints aqui, né? Ai, não sei o que Vamos comentar a live Do pop de ontem Só diga uma coisa Sensacional Esses lixos E o seu público O manicômio Como vocês ouviram aí Na intro, né? Agora nós somos os Deuses do manicômio Supostamente, velho Olha que coisa mais idiota, velho Deuses do manicômio Terei que ser sincero Que que é isso, velho? Que ele vai Com um cara desse, velho? Eu vou te explicar O que que é, Matheus Infelizmente, esse cara De todos eles Todos Até os abutres Até o próprio Popão também Que faz aquela zoeirinha dele ali Ele é meio desequilibrado Mas de boa Ainda relevo Mas esse cara De todos Ele é um cara Bastante, assim Invejoso, cara É nítido, sabe? Não, vocês vão ver Prints aqui Que eu vou mostrar, cara Que, olha Eu juro por Deus Chega a dar até nojo, cara Chega a dar vontade De levantar E se benzer, velho Pra quem acredita Nessas coisas, velho Porque o A inveja, cara O recalco que esses caras sentem de nós É uma coisa feia, velho É uma coisa que dá vergonha alheia E eu vou mostrar aqui os prints Esses prints pra você, né? Hoje o Expose é com prints, cara Tá? Isso aqui que eu tô mostrando É só ele tentando capitalizar Aí em cima da treta, né? E não bastasse isso aqui Esse desequilibrado Esse sujeito desequilibrado, né? Doente mental aí É Rivotril mesmo É, esse Rivotril Ele começou a acusar a gente De sentir diversas coisas Diversas coisas, velho Mas coisas assim Sem o menor cabimento, cara Dá uma olhada Nas acusações Que nós fomos aí Nesses dias recentes, né? Você tem aqui Ele dizendo o seguinte Tomei strike fake Da turma do Drake Sincero Olha isso aqui E eles fugiram de debate Você deu um strike Do cabeça de coco Do Drake Sincero Eu não tô sabendo O que significa isso? Cadê o Drake? Cadê o Drake? Flopou? Não, eu voltei Tava mutado Tava falando minha esposa Primeiro que eu não ia perder Meu tempo dando strike nele Porque eu tenho dó dele Assim, como Como uma mente psicológica Sabe? Eu tenho dó Assim, no tudo No completo É... Eu realmente dou strike Nem quem usa Daria strike Nem quem usasse Conteúdo meu E ele não, né? Ele pegou um audiozinho Do WhatsApp lá Cortou os pedaços Pra tentar me incriminar Mas até as pessoas que veem Sabem que aquilo ali É uma idiotice Inclusive tá no seu expose No seu próprio canal aqui Isso eu acho que é expose Passou os pechete Tá? Então assim Ele tenta fazer isso aí Ele fica louco Ele fica desesperado Eu comentei lá um negócio dele Lá naquele Purgatório dos Games Inclusive se inscrevam No Purgatório dos Games É... Não é muita pérola Inclusive do bilheteiro aí Aí... Cara, ele deu uns 5 comentários Tamanho bíblia, velho Sabe o que é tamanho bíblia? Eu tô mostrando aqui pra galera Esses comentários com o fundo cinza Aqui que vocês estão vendo O que que acontece? Teve um dia que o Purgatório Postou um vídeo lá no canal deles O Purgatório dos Games Que é um canal bem legal aí Que eu recomendo pra todo mundo E aí eu comentei lá Assim que eu torcia pro canal deles Não cair O que que aconteceu? Esse... Esse bilheteiro aí Louco aí da cabeça Ele deu um strike lá No Purgatório dos Games A troco de nada De nada Você entendeu? Uma coisa lá super boba lá Aí o Purgatório fez um vídeo lá Comentando, né? Que ele tinha dado um strike Pra gente se eles tinham retirado Os vídeos lá Uma coisa assim Depois que vocês veem lá no canal Vocês vão entender lá Aí o que aconteceu? Eu fiz um comentário lá no Purgatório Dizendo assim Pô cara, tomara que teu canal não caia Porque eu acho legal Se cair eu dou uma força pra vocês Não sei o que Veio o Drake Sincero E comentou embaixo do meu Lá falando Hum, esse strike aí Tá com cheiro de cabeça de coco Porque foi ele Que deu o strike no Purgatório Aí ele veio Com essa bíblia Que vocês estão vendo aí Como o Drake falou Essa bíblia Indivelmente descontrolada Dormina a segunda linha Do Antigo Testamento Aí, velho Xingando todo mundo Eu poderia ter derrubado o canal Não sei o que Do Bochecha Rosada Olha que idiotice, velho É, derruba então O bunda mole Derruba lá então Cadê você derrubando agora? Tem nem canal trouxa dele É, Bleu de Chanel Que 10 reais Muito obrigado aí O Bleu de Chanel É nóis Que história é essa De querer bater no Caicão Olha se tem que fazer Chegaram em bater no Caicão Que lê aí Chegaram, hein? Não, que história é essa De bater no Caicão Na BGS Olha, eu não tô sabendo, velho Eu vi dizer que o Dufão lá Falou que queria É, sair no soco Com o Caicão Mas o Caicão é faixa preta Parece de Karatê Aí o Dufão cagou pra dentro Na hora que ele ficou sabendo Mas, mas isso aí Eu fiquei sabendo por cima, tá? Não, não me Não me envolvam nisso aí Como se fosse uma fonte e tal Porque eu não Eu não tô nesses grupos aí deles, tá? Eu não sei o que que rola nisso aí, tá? Enfim É, mas veja aqui, né? Ai, não sei o que Esses idiotas, cara Agora eles inventaram De me chamar de bochecha rosada Veja que besteira Maior do mundo isso aqui, velho Eu sou branco Caso vocês não tenham percebido, velho E eu quase não tomo sol Porque eu trabalho dentro De um escritório, digamos assim De um prédio, né? Então, tipo, assim Beleza, minha pele é branca Qualquer cor que você esperava Que fosse a minha bochecha, velho Verde? Marrom? Com pintinhas lá Vermelhas? O que que você achava que é, velho? Que idiotice é essa, velho? Que idiotice é essa, velho? Alguém pode me explicar isso aqui, velho? Não fica tentando explicar doido, não Que você vai ficar doido também Isso aí, eu comecei ali Na segunda, eu já comecei a querer dormir já Nem perdi meu tempo Eu já falei com a equipes Aumenta a dose do Rivotril Porque já tá meio placebo Esse efeito desse Rivotril Não sei, viu? Falei com ele Ele pegou um ar lá, menino Acusou a gente de strike fake Você quer ver o que mais, né? Fomos acusados esses dias Me acusou de ladrão de jogo Tá aqui, ó Tô mostrando aqui, ó Ladrão de jogo Hacker que faz apologia Nazismo e pedofilia Olha o nível disso aqui, velho Olha o nível dos caras, velho Em páginas com criança Deadpool que cria canais fakes Para cometer crimes Olha aqui Aham, aham Você prova lá seu cabeça de coco sem água Prova lá que foi o que tem canal Vou te falar Pela palavra Olha, todo mundo aí, ó 1.350 pessoas Olhem agora Para as palavras que ele digitou E sinta Sinta o recalque Na forma que ele digitou Ladrão de jogo Isso já foi explicado mil vezes O próprio cara É amigo meu de infância Vem na minha casa A gente joga A gente troca ideia Ele mesmo já falou Que aquilo foi uma zoeira de grupo Que usaram de má fé Então assim Ele sabe disso Mas ele ainda continua Tem refri não, Sam? Mas ele continua Beleza Ele continua usando Para tentar de forma desesperada Achar um argumento, sabe? É por isso que eu falo Eu tenho dó, velho É sério Eu tenho dó mesmo assim, velho Eu imagino ele dormir Ai, cara Eu não consegui ter um canal O maldito Drake Não! É Não, e agora eu vou mostrar aqui Para vocês uns prints Aqui que eu já aviso, cara Isso aqui que eu vou mostrar para vocês É do grupinho lá deles Particular Sei lá Um monte de fracassado lá Que o assunto dos caras É só ficar falando da gente O dia inteiro, parece, velho Nunca vi nem criar um grupo Para ficar falando dos outros Não sei qual que é a vantagem disso, né? Mas eu vou mostrar aqui Para vocês uns prints aqui, cara Que eu confesso que a primeira vez Chegou até a me dar Um pouco de repulsa, assim, velho De como o ser humano Chega num nível tão baixo, cara O que acontece? A hora que os caras Começaram a atacar a gente Esse cabeça de coco E os outros lá, né? Do grupinho dele Eles acharam que isso aí Ia prejudicar nosso canal Que isso aí ia prejudicar O Drake Sincer Que o Drake Sincer Ia perder inscrito Ia perder super chat, né? Que eles adoram dinheirinho, né? Vocês gostam do dinheirinho? Olha o dinheirinho aqui, ó Vocês gostam, né? E isso aqui, ó Vocês gostam? Não, né? Isso aqui vocês não gostam Então o que acontece? Eles acharam Esse era o objetivo deles Que o canal do Drake Fosse prejudicado O meu já estava parado, né? Então os caras Estavam contando com isso É exatamente isso Que eu estou falando para vocês Os caras torcem Para que o canal do outro Seja prejudicado Por pura inveja Vocês duvidam de mim, cara? Dá uma olhada nisso aqui, ó Aqui temos o cabeça de coco Aqui comentando, ó Foi boa a live Vai todo mundo ficar Contra esses caras E o público deles Olha o objetivo Dos caras aqui, qual que é? Tá vendo isso aqui? Aí o de baixo aqui, ó Pior Quero só ver O que eles vão falar Em live hoje Que eles apanharam demais Nesses últimos dias Todo mundo contra eles Para essas prostitutas Pagando bem, tudo bem Se der super chat Eles vão dormir felizes Não, deixa eu só acabar aqui Porque esse último aqui É brutal, cara Ó Aí esse pobre coitado Aqui diz o seguinte Ele foi assistir a live Do Drake de sábado Que o Drake fez lá no sábado Aí ele fala aqui, ó Tô acompanhando a live Do Drake aqui Só pra ver o que eles vão falar Não adianta dar expose Nesses caras Super chat comendo solto Já ganhou mais de 100 É gente dando 50 15, 15, 10 580 pessoas na live É um super chat Atrás do outro Sinta 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 A inveja Que emana Desescadas Drake, Zé, pode falar O que ele faz Ou seja Visivelmente A raiva É a inveja É movida pela inveja Tá E sinceramente, cara Fizeram Fizeram expose Botaram lá 300 pessoas 400 Juntou um monte de canal Fopado Como sempre 1350 1350 A minha deu 830 A minha live De sábado Minhas lives São foco em notícia E zoeira Tá dando 700 pessoas 600 e pouca Os caras não conseguem Fazer isso com notícia Eles precisam Do nosso nome E o recalque Mata, velho Você entendeu? O próprio Miguel Infelizmente O Miguel Vitor Tá ali Ele tava acreditando Nos áudiozinhos Do pastor Mas ainda bem Que ele assistiu O seu expose E viu quem é esse cara Engraçado, Drake É que é o seguinte Agora O pessoal Que chega a fortalecer No canal O pessoal Que é nosso público Que é prostituta Mas quando tava lá Enchendo as lives De 500, 600 pessoas Aí tava tudo certo Né, ô cabeça de coco Aí virado prostituta Depois, né Seu vagabundo Rapidão Só um minuto, Matheus O que aconteceu Foi o seguinte Ele andou com a gente A primeira live dele Fomos todos pra lá Deu 600 pessoas Ele empolgou Sou eu Eu sou a estrela Não era Não é você Só foi a estrela Cadente Você falou que meu conteúdo É ruim Que meus vídeos são lixos Que eu edito com 5 minutos Mas graças a Deus Deus tem me mostrado E me recompensado Pelo meu trabalho Porque eu vejo os elogios Que eu tô recebendo Eu vejo a galera Me assistindo Né E você tá aí Não conseguiu editar Um vídeo Um vídeo sequer Você não fez legal E todo mundo sabe Desculpa Esse cidadão Tava tão afetado Do dia que ele falou Que o presidente da Coreia Era chinesa Eu vi um áudio dele Eu chorei Meu Deus Esse cara não tá falando Mais nada com nada Mas ó Vocês acham que a inveja Para por aqui? Não, cara Tem prints muito piores Ó Fecha aí Por favor Que minha gata entrou aqui Olha isso aqui ó Enquanto batem neles Mais eles crescem Esses dias mesmo O Drake ganhou Uma bagatela De 500 conto Que foi aquele superchat Do Bleu de Chanel De 500 conto O Cabeça de Coco Correu na mesma hora Na mesma hora Eu vou para um vídeo Para falar mal do Drake Que o Drake Ganhou 500 reais Você tem noção Da inveja Chegou a rachar O pouco do cara Correu Fazer um vídeo Falando do Drake A hora que ele viu Que o Drake Ganhou 500 reais Drake já bateu Mais de 500 Olha o assunto dos caras É só ficar falando Quanto que a gente ganha Você tá notando A inveja Que surge dos caras Parabéns pra ele Parabéns para os gados Drake ganhou 10 euros Vai tomar no cu Olha isso aqui Entenderam agora Qual é a mochila Os caras estão lá Igual aquele meme Da baleia Cada superchat Que entrava Os caras Inveja Mano Tem cabimento Os caras fazerem um grupo Só pra ficar invejando A gente O que é isso Pobres espias Pede porco Sinceramente Eu fico com dó Porque Porra 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 O que é que eu não perco O tempo dele fazendo vídeo E criando conteúdo Né velho Ó Drake ganhou 10 euros Vai tomar no cu Valdir Pop Estão passando ridículos Não adianta fazer exposed Aqui ele já começou a ver Que o tiro saiu pela culatra Tá ligado Aí vamos ver O que vai Daí temos aqui Ó O novo membro De Playstation Wins Esses caras Merecem virar chacota Aí o outro fala aqui Se sou o Duffy Valdir Pop Parava de falar neles E isso só faz Os seguidores fanáticos Derem ainda mais dinheiro Rapaz Isso não adianta Para os fanáticos Eles financiam ainda mais Esquece esses lixos Eu estou falando isso Porque quanto mais Vocês batem neles Mais eles crescem Estevan Deu um presente Para o Drake Dos Estados Unidos Ele falou Que vai fazer vídeo Mateus Você pode por favor Ler aquele Superchat do Sr. Ruma Com a voz do Lord Harris Por favor Você consegue fazer? Ah vamos ver se eu consigo Pastor Beriteiro Está sem noção Nenhum Fora a realidade Humberto Grande Humberto Pedro Obrigado Para o Berto Puma E obrigado Para o Beld Chanel Desculpe Para os 500 contos Drake Não sabia Que os falidos Iam envergar tanto O que é isso Beld Chanel Muito obrigado Eu agradeço Eles vão sempre Envergar Não adianta Os caras Ficaram com inveja Que o Estevan Que é nosso amigo Mandou um presente Ele mora nos Estados Unidos Ele mora em Los Angeles Aí ele mandou Ele comprou lá Eu não sei nem o que era Depois o Drake Acho que não me contou Não lembro Ele mandou um presente Então eu vou envergar Ele mandou um presente Lá dos Estados Unidos Até isso Os caras invejaram Você pode ver aqui Aí o Pastorzão Mandou um áudio aqui De 1 minuto e 20 Como vocês podem ver Falando que Os nossos superchats E os nossos inscritos São fake Tá ligado Aí o cara comentou aqui Não Pastor Não é fake Eu estou no grupo Você tem nozão Tem nozão Bota o áudio Não dá nada não Eu até tinha um áudio Mas eu não quero Que esse posto Fique muito longo Então eu nem vou colocar Porque eu tinha esse áudio Nós temos espiões Em todas as partes Os espiões passaram Tudo pra nós O áudio dele falando Que a gente criou 200 perfis fake Pra colocar na live Pra live bombar Que a gente fazia Superchat fake Pra incentivar as pessoas A fazerem superchat Que não sei o que Que o Drake Que só ganhou um superchat Porque ele comoveu Os inscritos Não sei o que Cara Dá pra você sentir A inveja Saindo da boca Do cara Em forma de Palavra É complicado Deixa eu banir Um fracassado Que tá flodando Tudo aqui Prontinho Você lembra Que os caras Perdem tempo Já passei A espada Não sei Mas ele tava Mas ele tava flodando De xingando Ele tava falando O negócio De você balançando Dinheiro Só não floda Gente É porque Eu não entendi O que você quer Você quer que eu balance De novo Ah você não gostou Que eu balancei o dinheiro Não Não Ele falou que ia mandar Um print Você balançando dinheiro Para os sofredores Você flodou também Você postou Dez vezes O mesmo comentário Foi mal Eu ia balançar De novo Já que você não gostou Voltei Voltei Vai devagarinho Para que vocês possam ver Vamos lá Chega de abanar O que mais Que nós temos aqui Do nosso querido Cabecinha de coco Vamos lá O cabecinha de coco É um cara Que nem adianta Ficar mexendo Não Mas vamos Vamos chacotear Você gosta de falar Da gente Vamos mostrar Quem que é o cidadão Já mostramos uma vez Mas se gosta De passar vergonha Vai entrar em colapso De novo Então o cara Comentou aqui Valdi Pop Doug Dulf Estão todos Passando vergonha Não Não estão É porque Não adianta mesmo Quanto mais eles apanham Mais eles crescem Infelizmente Deixa os otários Gastar Edir Macedo Ganha milhões De dízimo Até hoje Comparando nós Com o Edir Macedo Difícil hein Brincadeira Gustava Ele Gustava Ele simplesmente Desculpa Eu estou comendo Gustava Ele simplesmente A gente falou bem Dele na live A gente falou Para o público Seguir ele Gustava Ele só fazer vídeo Não Achou que ia ficar Lá fazendo live E ganhando dinheiro Se toca brother Vaca só que fazer Rapaz Faça pelo menos Um vídeo Isso Aqui embaixo Vocês podem ver Que ele tem inveja Do Lorde Esse nosso amigo Ele tem meio que Um rancor Aqui do Lorde Da PC Mil graças Nosso amigo Aí ele comenta Que não sei o que Que o Lorde Falou que não se metia Em brigas Não sei o que Que ele não é Nosso amigo Nada Aí esse coitado Aqui embaixo Fala o seguinte Pastor Fale com o Valde E o Pop Para parar De fazer expose Os fanáticos Vão ficar cada vez Mais com raiva Como os caras Estão envergando Obrigado aí Ossovis Quem é o cantor Quem é o cantor Vamos ver o que mais Tem aqui Quanto mais bate Mais eles crescem Lógico Eles tem um público Demente De gente doente Que prefere Dar super chat Do que comer carne No almoço Como se os caras Precisasse Olha isso aqui Meus apóstolos Olha isso aqui Meus apóstolos Eu estou me fudendo Porque vão dizer Estou cagando Pode falar aí O que quiser de mim Meus apóstolos Vê a sensação disso aqui O cara O Cabecinha de Coco Falou o seguinte Que o nosso público Vocês Que estão assistindo Literalmente Eles tem um público Demente De gente doente Que prefere Dar super chat Do que comer carne No almoço Que ajudava ele Vê um comentário Desse aqui O nível de uma pessoa Para falar um negócio Desse aqui Cara Me dá vergonha Ler os parados Desse aqui O que você acha Desse aqui Tiago Nossa É triste O cara Estava outro dia Lá com a live Todo mundo Que estava falando mal Estava lá fortalecendo O canal dele Inclusive Eu vou fazer Até uma adenda Aqui Está muito engraçado Ele perdeu Tipo uns mil inscritos E ainda foi Com mais inscritos Que eu E ficou se vangloriando Só que ele é tão burro Esse cara Ele é tão idiota Que não percebeu Que os caras Que saíram do canal Deu eram os caras Que fortaleciam ele Justamente os caras Que ele hoje Chamam de prostituta Olha o nível Desse imbecil Esse cara Ele é totalmente Desconectado Da realidade É o Rivotril Esse é mais um Do manicômio Esse é do manicômio Esse O outro lá Do melhor jogo Da minha vida Nota 8 E o outro lá Que já flopou O canal umas 10 vezes Pode estar Estão no mesmo quarto Nesse hospício Veja esse outro Invejoso Aqui embaixo Que ele fala Concordo pastor E tem também Os 170 Apoadores Do canal Cara É surreal Imagina o dinheiro Que esses caras Ganham Olha as conversas Olha as conversas Dos caras Exatamente Tudo desses caras É invejar O que a gente ganha Invejar O que a gente tem Vocês estão entendendo Por que eles atacam Por que eles fazem vídeo Não sei o que Falando da gente Querem tanto denegrir A gente não sei o que Tá aí na tela Galera Brasil Brasil Olha aí Brasil Por que esses caras Nos atacam tanto Inveja Do dinheiro Que a gente ganha O assunto é só esse Só não fala mais nada O assunto é só falar Da gente Quanto dinheiro Que a gente ganha Quando ele tava com a gente Ele amava Num grupo ele falava Olha Se eu ganhasse Superchat Tanto Todo dia Eu desisti do meu emprego Eu ia virar o pio da pai Do YouTube Beleza Então continue Né Infelizmente Parece que o público Percebeu Quem faz vídeo Quem trabalha Quem se esforça E quem só queria Live e Superchat Aí ele comenta E daí Deixa os caras Ganhar o dinheirinho Sujo Deles Que sujo Dinheiro sujo Por que Tô fazendo Alguma coisa ilegal Aqui Dinheiro sujo Do que Agora é sujo Agora é sujo Mas quando era você Que tava ganhando Aí era bom Fracassado É um fracassado Pio da pai Pio da pai Inclusive eu tô Upando aqui Matheus a minha ainda Se quiser rodar E pra galera Ver a homenagem Aos abutres Porque eles não viram Os abutres direito Não dos urbus Sabe Ah não Nós já vamos Pra essa parte Deixa eu só Então Isso aqui Pra vocês verem Galera É o cabecinha de coca E é o que ele fica Fazendo aí Dos grupinhos dele Que eles montam ali Só Parece que só Pra ficar falando da gente E do quanto Que a gente ganha Cada superchat Que aparece na live Um infeliz desse aí Vai lá falar O Matheus ganhou Não sei quanto Aí o Drake Eu não sei quanto Meu irmão Que espírito pobre Como o Tiago falou Que Nossa Espírito de porco É Que espírito pobre Pessoas invejando Dinheiro E tal E não sei o que E ficar com esses papinhos Mais feios Que coisa invejosa Que coisa paia Esse é o naipe Desse sujeito Sujeito tosco Invejoso Vocês viram aí Já foi mostrado Da primeira vez Agora mostrando de novo Só pra Caso vocês não tenham vista Sujeito baixo Sujeito invejoso E nos atacam Por quê Nos atacam tanto Por quê Por causa disso aí Estão vendo É podre É podre Obrigado aí Vinícius Boechat Obrigado Ó O Vinícius Boechat Falou que por causa Desse comentário dele Ele vai ir na churrascaria Pra comer uma carne Já que Falou que você Me vai dar super chá Do que comer carne Cara Que comentário Mais baixo Sabe Você vê assim A inveja emanando De um cara Desse fazer um comentário Desse né Que coisa paia Na moral Matheus Pode falar Rapidinho Eu só tô pedindo Pra você colocar A música no final Da live Podia fazer um Mechando lá Da Colapso Rex Oficial Com o nosso canal Com as nossas músicas Mas no final Não pode deixar Que eu vou colocar E vou colocar a intro Também do Drake Sincero Só que agora Eu vou passar Pro próximo vagabundo Aqui Porque esse aqui É especial galera Esse vagabundo Pode ser tipo um comercial Pra não ser tão Bota logo É só um minuto Só pra dar um descanso Na galera Mas onde que tá? Tá no seu canal? Mandei no seu Whatsapp O link É só clicar E rodar aí na tela Ó O Sanzio Rodrigues Aqui falou que Zerou o control Chupa Drake E Kojima Zerei Rodrigues Você tá na lista Dos traidores Contra o mestre Criador De grandes franquias Que tem a essência E a criatividade No mundo dos games Seu traidor Mas como que eu vou Abrir isso aqui Durante a live Ah é no Whatsapp Como é que eu faço Você não tá com o Whatsapp No computador aberto não? Deixa eu ver Eu vou abrir meu Whatsapp Aqui só um momento Galera Porque é o comercial Antes da gente falar Do próximo vagabundo É um comercial Pra dar uma relaxada Pra vocês entenderem O termo O conceito Abutres Eu acho que a galera Não entendeu Aquela thumb Não sabe? E era só pra vocês Entenderem Então eu vou Abrir meu Whatsapp Aqui e pegar A intro Que o senhor Drake Sincero Eu vou lendo Aqui pra você Os superchats Fakes Que é o que causa Tanta dor Nesses grupos Dudu Doou 5 reais Doando 250 gramas De alcatra Então quer dizer Que vocês doam carne Foi melancia Doando 50 gramas Já tá aqui O salame Teve Transferiu o salame Pra nós Obrigado aí Quem tá doando salame Cochão mole Quilé mignon E etc Eu vou colocar a intro Que o Drake fez Pra nós agora Vamos ficar em silêncio Pra gente ver Aqui a intro Que ele fez Em homenagem A Os Sonistas do Mal E que tem a temática Dos abutres Correto? Bora lá Vamos assistir então Obrigado aí Professor André Luiz Bora lá Fala galera Matheus aqui Gamer sem regras Pessoal O vídeo de hoje Será ainda mais dolorido E eu começo logo Soltando aqui O sinal de alerta Caixista Você vai envergar Se assistir Então já evita logo De agora Beleza? Cara Você não tem mesmo Misericórdia de nós Vou falar pra mamãe O sinal de alerta Régua Obrigado Como ele está Eu boqui Pessoal Claro Nolinda Liberta Nosso presente O seu flop Total O Xbox Ninguém mais Vai Querer Comprar Com joguinhos Retros E de celular E... Calma Olha só Pera aí O que vai jogar payаст Olha só, calma aí! Calma aí! Calma aí! É de firmeza? Esquimilva Sony, vitória na guerra, tamo junto é a nós. Esse pessoal, os crianças do mal, eles são deuses. São odiados e repreendidos por todos na internet, eles são deuses. Não diga isso com esse silêncio e amor é algo que você não quer dizer. Excelente, viu? Esse pessoal dos sonistas do mal, eles são deuses. E outra coisa, Matheus. Ainda bem, né, o Cabeça de Coco, que eu não sei editar, porque se eu soubesse, meu filho seria talacado. Esse pessoal, sonistas do mal, esses deuses aí, né? É uma pena que o Cabeça de Coco, ele disse que ele tem a sabedoria de, como é que é, de Atena, né? É uma pena que a Atena não falou pra você que você ia levar uma esposa aqui hoje de novo, né, da sua inveja aí, velho. Acho que a Atena tá fracassando com você aí, velho. Obrigado aí, Bruno de Chanel, é nóis. Só por causa disso, eu ia fazer uma coisa, mas eu vou deixar pro Matheus fazer, se ele quiser. Eu ia abrir a próxima live com os deuses do manicômio. Mas se você quiser, Matheus, que você tá voltando agora, né, pra você dar uma zoada, se quiser criar essa parada na próxima live sua, pode fazer, né? Porque assim, os caras nos zoam e é impressionante que nós transformamos tudo em conteúdo, velho. É tipo assim, xingou e vira conteúdo. Xingou e vira conteúdo, entendeu, velho? Por falar em conteúdo, galera, e por falar nesses fracassados aí, vamos passar pro próximo vagabundo aqui, né? Esse aqui é um que talvez vocês conheçam aqui, né? Esse sujeito aqui, galera, é... Particularmente, eu acho que eu nunca fiz nenhum vídeo... Não, eu fiz um vídeo atacando ele uma vez, porque ele tinha feito um me atacando antes. Mas eu meio que cago e ando pra ele, entendeu? Uma zoeirinha ou outra aqui, uma hora ou outra, porque é um sujeito todo atrapalhado. Ele já faliu em diversas coisas, ele já foi pego, assim, nos exposes de vexatórios, assim, ao extremo. Ele já tentou ir pra tudo quanto é ramo do YouTube, faliu em todos. E agora ele achou que ele ia crescer no ramo falando dos sonistas do mal, né? Vamos entrar no ramo de falar mal do Drake, vamos entrar no ramo de falar mal do Matheus, principalmente porque eles não podem responder, né? E já que a gente já faliu em tudo o resto, não é mesmo? O senhor Michael Jackson das patinas compradas, né, Drake, sincero? As patinas bustadas. Cara, eu vou ser bem sincero pra vocês aqui, ó. O Michael Jackson, eu nunca tive nada contra ele, velho. E, por sinal, eu até conhecia ele, achava ele... Eu até hoje falo, eu acho ele um cara carismático, sabe? Só que ele é surtado, do nada ele surta, velho. Aí quem é amigo dele, infelizmente, sabe, velho? Tipo assim, o Michael Jackson, do nada ele criou uma confusão. Ah, então de onde que a gente fala desse cara, velho? A gente dá umas agulhadas, mas é coisa de videogame, né? A gente fala que dá umas viajadas e tal. Ai, pelo amor de Deus, chama de boteiro. Porra, quem te chamou de boteiro foi outro cara, não foi a gente, não? Pelo amor de Deus. Foi outro cara. Foi um cara aí que fica chocando o saco na cadeira. E qual que é o problema se eu chamasse ele de boteiro? Você foi comprando um bote mesmo, velho? Você é um boteiro mesmo, velho? Eu dei um review do bote no mercado de... Ótimo! Esse cara aqui, galera, ele já foi pego e já faliu fazendo o quê tanto, né? Eu fiz um compilado aqui das coisas que a gente sabe, né? Faliu mandando inscrito dar a bunda pra dar patrocínio pra ele. Ele fez isso. Inclusive, tá lá no Pogató nesse vídeo que eles reuparam ele. Isso! Ele abriu uma live, um vídeo, sei lá o quê, falando que se o inscrito não tivesse 10 reais pra dar pra ele de patrocínio, que era pra ir dar a bunda ou pra se jogar de uma ponte. Você tem noção, velho, do cidadão que nós estamos falando? Do nível do cidadão que nós estamos falando? Faliu no YouTube, faliu na música, faliu nas platinas compradas. Foi pego comprando platina esses dias atrás. Faliu na pirataria, o cara se diz tão, né? Não, não sei o quê, da Nintendo e tal. Fez vídeo até destravando Nintendo Switch, ensinando como é que destravava Nintendo Switch e tal. Faliu no Free Fire, né? Depois do canal dele não ter conteúdo. Até tá pra pior, velho. Aí depois falou que tinha não sei quantas mil, viu? Vai ver os vídeos dele bostejando ou passando trade política no canal dele, porque ele atira pra tudo quanto é lado esse doido. Eles vivem na minha sombra, pô. Não, velho. Peraí, bosta não faz sombra. Bosta não faz sombra, pô. Tá doido. Por que faliu no Free Fire? Bom, pra quem não sabe, esse cara como ele tenta atirar pra tudo quanto é lado, e ele viu que nada dele tava dando certo, ele teve a brilhante ideia de começar a querer fazer live jogando Free Fire, porque ele achou que era o jogo do momento, né, Free Fire. Aí o Purgatório dos Games deu um expose lá nele que ele não consegue nem jogar o Free Fire, velho. Ele morre tipo a cada 5 segundos, o cara não sabe jogar. Além de tudo, o cara... Uma atitude desesperada, né? É, numa atitude desesperada, o cara tentou ir jogar lá o jogo que ele achava que era o mais popular. Faliu fazendo isso também, e além de tudo, nem saber jogar o jogo o cara sabia. Passou um vexame lá, né? Faliu comprando bote, foi pego, essa história aí já é mais ou menos antiga, mas todo mundo lembra, né, ele foi pego lá comprando bote. Inclusive é um amigo dele que deu, né? É o amigão dele. Eu amo o amigão dele também. Isso, inclusive o amigão dele, né, que né, vamos falar aí o dono de casa, né, que deu expose nele comprando bote lá, né, ele acha que todo mundo esqueceu dessa história, né. E faliu no Streamcraft, que era a mais recente falência aí dele. E agora vocês vão entender, porque a história desse cara aqui é mais ou menos parecida com a história do Dufão. Foi só ele falindo na Streamcraft que ele começou a falar mal da gente, velho. O procedimento dos caras é engraçado que é o mesmo, né. Mas Drake Sincero e Thiago e meu público aí, querido, os apóstolos, né, como diria o Furgatório lá. Ó, seguinte... Não, apóstolos não, porque eu não sou... Senão fica parecendo que eu sou pastor, né, e decreto. Não quero nada com esses aí. Ó... É... Pessoal, meu Brasil aí. Esse cara que nós estamos falando aqui, o Popão, o Michael Jackson aí, ele... Ele... Vocês viram ali, é um sujeito fracassado, fracassou em tudo quanto é coisa que ele tentou fazer e tal. Tentou atirar pra tudo quanto é lado, falhou em tudo, né. O canal do cara falido lá, nos lives lá falida e tal. Aí ele teve essa última falência dele no Streamcraft e ele resolveu falar de nós, né. Como sempre, o bode expiatório dos caras, vamos falar lá do Matheus, vamos falar do Drake, porque eles têm relevância a gente botando o nome deles numa live, botando uma foto deles na nossa live. É, nós vamos ter relevância, né. Mas esse sujeito, cara, em vez dele se preocupar, o mesmo conselho que eu dei pro Dufão, levantar cedo, procurar, ó... Isso aqui... Isso aqui, cara, que já é um cara de quase 40 anos, acho que já podia estar, né, trabalhando, ele tinha um emprego, ele foi demitido porque ele gravou um vídeo dançando dentro do emprego dele. Todo mundo sabe dessa história, ele gravou um clipe lá dançando dentro do emprego dele e foi demitido. Depois disso, o cara achou que ia viver só de videogame, não sei o quê. Pelo jeito, ele não tá conseguindo viver, porque o canal dele é falido, né. E o cara, em vez de se preocupar, então, de acordar cedo e arrumar um emprego, trabalhar, vida digna, né, mesmo que seja um salário mínimo, vamos supor, mas é digno, né. Melhor do que ficar na internet falando dos outros, usando foto, fazendo montagem pornográfica com os outros. Não, os caras não querem isso. Eles querem viver de jogar videogame. Aí o cara começa a falir em tudo, galera. Inclusive, uma falência até dentária, como vocês podem ver aqui, ó. Isso aqui, falência dos dentes, né. Antes que o nego fale... Ai, mas vocês vão ficar falando da aparência do cara, não sei o quê. Também atacaram isso nosso, cara. E eu tô mostrando isso aqui pra vocês. Não é questão de, ah, zoar tal a aparência do cara. É pra vocês verem o nível que chega o ser humano. Em vez de tratar da aparência, tratar da saúde dele, né, do bem-estar dele. Não, os caras preferem ficar em casa jogando videogame, comprando platina e falando dos outros, cara. Olha uma das capas aqui do vídeo desse cara. Você vê aqui que ele tá banguela, velho. O cara é banguela. Caiu o dente do cara aqui, ó. Você tá vendo isso aqui? Aí ele vai se victimizar e falar que você atacou a aparência dele. Mas na hora de fazer montagem pornô e atacar as pessoas, né, cometendo crime, ele criou tudo na cabeça dele que as pessoas atacam. Nunca atacamos. Olha, eu tenho aqui dois anos de YouTube. Todo mundo assiste a gente. Vocês já viram a gente falando desse cara alguma vez na vida? Esse é o cara que chamou o Thiago de feio. O cara não tem nem dente, velho. O cara não tem dente, velho. O cara não tem dente, velho. Esse é um cara que não sabe nem o que ele faz e nem o que espera. Infelizmente, tem coisas que é melhor ficar calado, né, bicho? Entendeu? Então, você vê que o cara tá vivendo uma situação precária. E ele vai se vitimizar disso aqui, né? Ele vai falar que nós estamos atacando o pessoal dele. Ai, as fotos dele. Ai, eu sou um coitadinho. Estão me atacando. Eu sou a vítima. Mas será que é mesmo, galera? Vamos dar uma olhada aqui. O que esse sujeito tava fazendo até esses dias atrás? Pra tentar ganhar super chat, tentar ter visualização. Vamos ver se ele é um coitadinho então, galera. Vamos lá, né? Agora, em vez de você fazer isso, eu sugeria que você fosse procurar um dentista, cara. Mas isso você não quer, né? Beleza. Vamos ver o que ele andava fazendo aí com a gente, velho. Olha isso aqui, ó. Esses vermelhos aqui que eu passei na imagem são fotos nossas, tá? É que eu borrei aqui, lógico. Não tenho interesse em ficar mostrando essa baixaria aqui, né? Mas como vocês podem ver, isso aqui são capas e imagens que ele usa nos vídeos deles, ó. Esse balão aqui do lado tava o rosto do Drake Sincero. Uma foto do Drake Sincero, entendeu? Enquanto é isso aí, eu tô até... Eu até relevo, sabe? Assim, o nível de... O nível de despreparo mental é muito... Baixa renda, baixa renda demais. É, assim, agora por exemplo... O pior de tudo é os outros, né? Que eu acho que você vai mostrar. Mas eu quero dizer assim, antes que Neguinho venha se vitimizar... Dá uma olhada aqui o que ele tava fazendo até esse dia. Então você pode usar a foto nossa, mas eu não posso usar a foto tua? Do seu dente podre? Não, eu posso sim, velho. É que você pode usar a foto... Se fosse dente podre, nem dente tem mais ali, né? É, nem dente, né? O ex-dente podre, né? Enfim. É esse aqui com o cachorro aqui de corpo. Esse aqui era uma foto que eles falam que é do Thiago. Entendeu? Com o corpo aqui de cabeça. Ó, o Drake é meu dono, eu sou teu capacho. Olha o livro. Que besteira, bicho. Que besteira, velho. Esse aqui de baixo, essa última montagem aqui, é uma foto minha. Até meio pornográfica aqui, entendeu? Corpo de mulher, não sei o que. Coisa de baixo nível total, velho. Esse aqui é a forma que os caras atacam a gente. Então fazendo montagem assim e tal. Mas vocês acham que essas aqui tá paia? Espera pra vocês verem a próxima. Matheus, dá um minuto. Pode falar. Olha a diferença. Você privou tudo e tá mostrando aqui, né? Olha a diferença. Ele não. Ele tava expondo pornográfico. Ele realmente cometeu crime na internet, né? Eu conversei com pessoas que entendem e a ele caberia um processo criminal. Ele cometeu um crime. Mas assim, pela forma que ele é, pelo mínimo de consideração, assim, que eu ainda vejo de algumas coisas engraçadas que ele faz, falei, cara, não vou fazer isso não porque o cara, às vezes, tá lá no momento dele de falência do canal e quis atacar a gente achando que ia crescer o canal, que ia ter, né? E deu lá 300 pessoas, acabou. Então o povo vai perceber, o povo vai perceber que ele não tem conteúdo, ele não cria conteúdo. Amanhã ou depois, suas lives vai estar normal de notícia, a mídia de notícia não tá no nosso conteúdo. Os senhores do mal vão estar aí ajudando a gente e tal. E ele vai estar lá tentando criar alguma coisa pra ganhar um super-shedzinho. Então, tipo assim, eu tenho dó, velho. Eu tenho muita dó, velho. Ele é muito... Ele tem um intelecto muito baixo, velho. Toda vez ele tem que falar pra ele mesmo que ele é mais jogador que todo mundo, que ele joga mais do que eu, que ele joga mais do que o Matheus, que ele é o foda, ele é o fodão, velho. Ele joga mais que todo mundo, ele entende mais que todo mundo. Na verdade, ele é uma piada. Só isso, ele é uma piada. Tá aí, ó. Fazer montagem pornô no canal e falando que os outros é que faz. Mas olha só, galera. Se vocês acharam que essas montagens aqui foram, assim, baixa, né, de mau gosto, coisas paias, espero até vocês verem essas próximas aqui. Porque essas que eu mostrei pra vocês eram, tipo assim, as mais soft, né, digamos. Agora, dá uma ligada no que... Eu acho que esse cara, ele tem sérias tendências até meio que, assim, homoafetivas, velho. Não tô zoando. Eu não tô zoando, cara. Nada contra, né, velho? É, e nada contra, né, cada um faz o que quiser com o seu corpo. Mas é que, o que que é a questão? É verdade, tem demais. Ele fica lá fazendo essas brincadeirinhas com a gente. Então, tudo bem, faz aí suas brincadeiras, faz o seu showzinho aí, cara. Só que aí, na hora que a gente vai ver as coisas que ele faz pra nos atacar, são coisas assim que tem um cunho bastante... Ó, peraí, Matheus. Dá um minuto aí. Ó aquele Jonathan ali, ó. Ó o Jonathan Andrade. Cara, vocês vivem metendo o pau no pop e agora vocês vão chorar. Mostra uma live nossa que a gente fez o que ele fez. Uma. 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 Se você mostrar uma, aí a gente vai ficar quieto. É. Mostra uma que a gente fez uma montagem dele. Os fakes vão lá... Eu não quero... Eu não quero saber... Eu não quero saber o Diego vim aqui e falar... Ai, vocês... Não, eu quero saber que você vem aqui e prova. Ô Jonathan, posta o link aí da gente falando, então. Os fakes fazem montagem, Matheus, então. E ele disse que somos nós, entendeu? Eu não tenho tempo pra perder com isso, não, irmão. Eu trabalho, tenho um conto pra pagar. Você acha que eu parar pra fazer montagenzinha de pop? Porra, velho. Abre o olho, meu irmão. Tenho que fazer dois vídeos por dia. Sabe o que é editar dois vídeos por dia? Fazer live, cuidar de filho. Pá, pelo amor de Deus, né, velho. Mas, ó. Vocês acharam que aquelas montagens foram ruins, cara? Dá uma ligada nisso aqui, então. Olha isso aqui. Isso aqui, galera, ele tava usando de thumbnail, cara, nos vídeos dele aí, nas lives que ele fez, ó. Isso aqui... Contando na comunidade. Contando na aba comunidade e tal. Coisas assim, expostas, né, pra pessoas até... Crianças e tal, que podem ver isso aqui, né? Coisa assim de mau gosto, né? Mas, enfim. Aí ele posta aqui o quê, né? É uma montagem aqui pornográfica. Essa primeira aqui que vocês estão vendo, onde tá escrito ali, vai, pop, boteiro ali. É uma montagem pornográfica isso aqui. Na cabeça de um dos sujeitos aqui, ele coloca a dele. Na outra, ele coloca a cabeça do Drake, velho. Vocês tão vendo o quê que é o nível, velho? Olha isso aqui, velho. Eu sei tudo. Eu sei tudo, por exemplo. Eu peguei, guardei, mandei pra uma advogada. Foi isso que ele me falou. Falou, ó, isso aqui é um crime contra a tua honra. Então, você pode realmente agir dessa forma, né? Agora, olha a diferença. Você privou tudo. Você tomou cuidado pra não expor essa babaquinha. Você até não tem dó disso. Olha pra isso, velho. É sério. Olha pra isso, cara. Olha vocês todos pra isso. Olha essa aqui de baixo, ó, do canto direito aqui, ó. São dois homens de mão dada, entendeu? Um, ele colocou a cabeça dele de novo. A outra, ele colocou a do Drake. Dois caras com toalha de banho de mão dada. Drake, sincero, adoro o boteiro. Pop, você é o melhor boteiro. Quem adora que tomou, que expôs nele, foi o outro lá, o rei dos cofóis. É o amigão dele que expôs, que ele comprou bote, né? É o amigão dele. A gente consegue fazer milagre, né? Até eu juntar gente que não se gosta pra poder falar mal da gente. Que o boteiro tava nos grupinhos de zap, metendo o pau, rapaz. No facorô lá. Mas metendo o pau, na maior vagabundagem. Depois faz lá, vié, e não sei o quê. É muito a ser vergonhice, meu irmão. É muito a ser vergonhice, meu irmão. Dá uma ligada. Não quero falar mal do Valdir. Nunca. Duvido vocês acharem um áudio de eu falando mal do Valdir. Depois dessa... Duvido achar. Nunca. A gente sempre gostou do Valdir. A gente nunca ligou de levar esses caras lá no canal dele. Sempre tratou ele bem. É porque que eu... Acho que o Matudo chegou na parte. Vamos chegar lá. Vamos chegar nessa parte, ó. Essa imagem que vocês estão vendo acima da toalha aqui. É de um vídeo dele, ó. Que eu acho que ele devia estar na parada gay. Não sei o que que era isso aqui, ó. Com uma camisetinha aqui, ó. Toda grudada aqui, ó. Bem curtinha e tal. Do lado de uma pessoa aqui também com umas roupas de mulher e tal. E que não é mulher, né? Mas, enfim. É... Por que eu estou mostrando isso aqui, velho? Porque o cara, ele... Ele quer fazer essas brincadeirinhas com a gente, né? Ah, e o Matheus é viado. O Drake é viado. Não sei o que. Tudo pra ele falar isso, velho. Mas aí você vai ver os vídeos do cara. O cara tem vídeo na parada gay, velho. Que eu acho... Eu não sei que troço que é isso aqui. Mas eu acho que deve ser uma parada gay isso aqui, velho. Você tem noção? Cara, isso é independente dele ser gay se ele gostar ou não. Eu acho que não é, não. Mas se ele... Eu não tenho nada contra. É a produção dele. Mas, ó. Você acha que não é? É... O Drake falou... Eu também... Eu não sei. Eu também não ligo o que ele faz lá com a bunda dele. É problema dele. Só que, meus amigos, senhoras e senhores, Drake Sincero e Thiago, que tipo de pessoa faz uma montagem dessa aqui que vocês estão vendo? Presta atenção nessa aqui com o fundo cinza agora, velho. Não, eu quero que você faça um comentário dessa aqui, que essa aqui é especial. Então, ele diz aqui o seguinte, ó. Esse aqui ele postou na aba comunidade dele, ó. Se preparem para rir muito. Hoje, às 22 horas, live especial para turminha que adora zoar os outros. Agora é pra cima deles. Esse aí na foto é o senhor Wellington Júnior, vulgo Drake Sincero. O evangélico que, em vez de gerar amor, gera odeio. 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 Gera odeio o tempo todo na internet, por pedacinho de plástico chamado videogame. A vergonha da igreja e nojo que tem em Deus de um ser humano assim. Primeiramente, ó Popão, deixa eu perguntar um negócio pra você. Quem que você acha que é, velho? Você falar o que que Deus acha ou não acha do Drake Sincero, velho? Pra começar de conversa. O que que você entende sobre isso? O que que você sabe sobre a morte dele? Primeiro você começa respeitando seus inscritos e mandando eles dar a bunda pra te patrocinar. Não seu vagabundo, seu hipócrita. Você acha que, por um acaso, Deus teria algum sentimento ruim com o Drake? Por quê? Porque sentimento bom ele tem o quê? Com isso aqui, velho? Com isso aqui que você tá fazendo? Montagem pornográfica? Ele não tem a capacidade de... Ele não tem a capacidade de raciocinar, não. Ele é um sujeito, como eu falei. É um nível intelectual, por exemplo. O cara falou, olha, essa parada de boteiro é do bote. Beleza, brother, mas fomos nós que acusamos ele de bote. Por que que ele não fez isso aí com o Valdir, que é o amigão dele? Ah, é não, velho. Sabe por quê, brother? Vou explicar pra você aqui porque que ele não fez com o Valdir, que foi quem expôs os bote que ele comprou. Sabe por quê? Porque ele não tem interesse no público. É pouco. Eles queriam nosso público. Eles queriam ver tretinha com a gente. Porque são mortos de fome. Entendam isso. Deu pra você entender? Agora... É um cidadão, velho. Não, pode falar, pode falar. Que pare. Ah, e não sei o quê de igreja, não sei o quê, velho. Vão vocês dois procurar o que fazer. Eu tenho medo de nenhum, velho. De nada. A igreja, a minha crença é minha, é pessoal. Não tenho medo de... Não devo a pastor, não devo a ser ninguém. O que eu faço pra Deus é entre eu e ele. A bondade do ser humano tem que ser feita diante de Deus e não de outro ser humano, seu burro. Não fique na internet falando, você acha que eu me intimido com isso? Olha pra você, cara. Imagina uma pessoa, uma cara que te deu um emprego, chegar e olhar uma montagem que você fez um cara com outro, comendo outro. Deixa de ser, sabe, cara? Cresce sua mente, senão você não vai nunca sair de onde você está. Vai precisar realmente de nome de pessoas pra poder conseguir superchat. Infelizmente... E pra vocês terem noção, eu queria que o Thiago comentasse isso aqui, porque é o seguinte, é como eu falei, né? Os caras adoram falar que a zoeira entre aspas dos caras é isso aí. É chamar a gente de viado, de gay, não sei o quê. Beleza. Pra mim isso aí é até zoeira meio que paia, velho. Porque eu não acho que a gente fica dando motivo igual a esses caras pra chamar a gente disso. Tirando foto de parada gay, não sei o quê, entendeu? É tipo assim, né? Não, agora olha isso aqui, Thiago. Beleza, você pode me chamar do que você quiser. Inventa aí, faz a sua zoeirinha aí e tal. Mas, galera, Brasil, que tipo de pessoa que usa uma imagem dessa de wallpaper no computador dela? É. Presta atenção nessa imagem com fundo cinza aqui, ó. Vocês podem ver... Não apareceu pra mim ainda não. É, essa imagem... Não, essa aqui mesmo que a gente tá na tela, essa imagem com fundo cinza aqui no canto esquerdo aqui, ó. Eu borrei aqui onde tinha o rosto do Drake, que tinha um cara... Ah, tá, baixo. É, tinha um cara aqui encoxando o outro aqui. Nossa. Um ele colocou o rosto dele, outro ele colocou o do Drake. Agora vocês podem ver, se vocês repararem aqui no fundo, tem ícones aqui de computador, tem aqui Discord, meus documentos, aplicativo Xbox. O que que é isso aqui, galera? Onde que você tem esses ícones aqui? Nossa, meu Deus. Num computador, num PC. No Windows. Num Windows, né? No Windows, né? Então, isso aqui... O que que é isso aqui, cara? É a área de trabalho do computador dele. Você tem noção do que que eu tô querendo dizer? O cara colocou uma montagem pornográfica com o rosto de outro homem na área de trabalho dele, véi. Nossa, ridículo. Obrigado. Não, é aquele negócio, o cara... Ah, vou zoar alguém. A primeira coisa que vem na cabeça dele é uma coisa homossexual. Nada com outra, véi. Se você quer ser gay, tudo bem, véi. Mas assume. Não fica fazendo montagem com o Drake, que é hétero, não. Tem família, tem esposa. Que coisa ridícula, meu irmão. É, repito, ó. O cara é um passador de vergonha. Repito, repito. O cara colocou uma montagem homossexual com o rosto dele e do Drake de wallpaper na área de trabalho dele, véi. Vocês tão vendo aqui, ó. Meu irmão, você pode inventar o que você quiser de mim daqui pra frente aí. Não existe nada, nada pior do que isso aqui que você fez. Só os molhados. Sabe qual é o pior, Matheus? Nada. Nós não estamos falando nada dele pra zoar ele. Estamos usando o que ele faz pra zoar ele. Você tem noção disso? É. Ele que fez isso. Só mostrando. A piada que é mostrar o que ele fez. Vocês tão entendendo? Ele fez. Estamos só mostrando. É a piada do momento. O cara nem pra zoar não sabe. Você acha que um cara vai conseguir ter um canal? Você entendeu, velho? Por isso que eu falo, velho. Eu desejo o bem pra esse tipo de pessoa. Porque, velho, de fato, acho que não vai conseguir nada na vida, não. Desse jeito aí, não, cara. É. Uma pessoa, assim, com desejos estranhos aí, né? Pela figura do Drake, sincero. Eu queria avisar aí o Popó que o Drake tem família. Ele tem mulher. Ele tem filhos e tal. Eu acho que não vai rolar, viu, cara? Você tá com esses sonhos pervertidos aí. Eu queria avisar para o Boteiro aqui agora, para 1.200 pessoas, que qualquer coisa que ele fizer agora relacionado a denegrir imagem na internet, que é o que você não fez, você privou aí, agora ele vai realmente, né, ele vai ter que se explicar para a justiça de verdade. Eu não vou perder meu tempo. Vou fazer live respondendo esse nojo de pessoa. Não vou fazer nada. O conteúdo do meu canal é uma linha reta. É flame, comédia e notícias. É isso. Live de notícias, flame e comédia. Não perderei mais meu tempo. Fez coisinha, eu pego, salvo, guardo. Vejo com advogado que não são poucos que seguem a gente, né? Já tive até a oportunidade de fazer coisas. Não fiz ainda porque não quis. Não são poucos. Então, as próximas, eu não vou mais mexer com esse tipo de coisa. Eu vou só ver o que é cabível, né? O que pode ser feito perante a justiça de fato. Não vou perder meu tempo. Nem muito menos estar respondendo pessoas que, sabe, velho? Que eu não vou sujar meus inscritos com vocês. Vocês não merecem a atenção dos meus inscritos. É como eu repeti, é como eu comentei no começo da live. Essa live é especial, é para comentar, é para se defender desses caras que ficaram três semanas aí inventando mentiras e nos atacando e nos atacando com um nível muito baixo, como vocês podem ver ali. Mas não esperem que isso aqui vai se repetir. Não vai ter live dois para falar disso aqui, três, não sei o quê. Eles vão fazer, provavelmente. É, pega o ritmo. É, do nosso nome. Mas a gente não vai fazer isso aqui, né? Pode formar. Se precisar fazer alguma coisa daqui para frente, a gente vai procurar, né? Vamos supor, usou nossa foto e tal. Eu vou lá tentar dar strike, alguma coisa e tal. Vou fazer as medidas do YouTube. Não cabe para o YouTube, então vamos para a justiça, né? Vamos para outro lugar e tal, né? Vamos fazer isso, velho. Não vou perder meu tempo e o canal e tal. Não serve para ficar dando ibope, servindo de escada. Para esses malucos aí, né, velho? Esses malucos com montagem pornográfica aí, não sei o quê, velho. Pelo amor de Deus, né? Ó, todas as tretas dele é porque vocês usam o Nintendo Switch. Então eles vão continuar a vida toda falando que eu vou pegar pesado com o Nintendo Switch. Isso é um louco nas páreiras, rapaz. Você começou a falar um negócio da Nintendo que ele disconde. Começa a gritar, começa a gritar, ficar com o bumbum dando bote. Gritaria, parece um louco. Ó, eu vou te falar uma coisa aqui. Vai ter um vídeo aí que eu acho que é o Matheus que vai fazer. Se ele não quiser, o Matheus faz. O nome vai ser Fatality. A Nintendo dá um Fatality no Mortal Kombat do Switch. A maior porcaria que eu vi na minha vida. E agora vai fazer o quê? Botar foto minha porno na internet? Por que não fala de videogame? Não era esse vocês? É, ué, ué, se o Drake atacou o Nintendo Switch, ataque o Playstation. Pronto? Outra coisa, outra coisa. Esse cara não tem amigo não, porque tem gente lá que fica no grupo dele que fala comigo que só é amigo. É quem concorda com ele em tudo. Só Capacho. Ele fica me chamando de Capacho do Drake. Mas ele tá cheio de Capacho lá no WhatsApp. Eu e o Drake, a gente treta. Já até soltou treta nossa aí, parecendo em canal aí dos Cabeças de Cuco aí. Né? Que a gente não concorda em tudo. Nem precisa. Amizade não tem nada a ver com isso. Mas que fica com essa conversa de Capacho. Capacho é o que tem lá no grupo do WhatsApp desse. Se falar um trem que a discorda, ele já começa a mandar áudio, gritar. Entendeu? Fazer paródias toscas e gritar. É isso que ele faz. Deixa eu só adiantar aí, Matheus. Daqui a pouco vai vir embora. Obrigado aí pro Alexandro Ricois aqui. Sim, né? Já vamos adiantar aqui. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Então por que que os caras fazem isso, né? Que a gente sempre volta naquela história. Por que que os caras se sujeitam a fazer esse tipo de coisa? Quase 40 anos nas costas fazendo montagem pornográfica. Não sei o que. Pra que isso, velho? Pra que esse nível? Pra que isso? Pra que apelar tanto assim, velho? Vocês querem ver pra quê? Tá aqui, ó. Aqui nós temos um exemplo claro aqui, né? Como vocês podem ver, essas duas lives aqui de cima desse print aqui, eram lives usando o nosso nome e nossas fotos na thumbnail. Então você tem aqui. Olha isso. Olha o nível. A bruxa de Blair... Olha esse retardado, velho. A bruxa de Blair Witch. É a bruxa de Blair bruxa, né? Ele não sabe que Witch é bruxa. A bruxa de Blair bruxa. Assusta mais... Olha que... Que indecente, cara. Ignorante, né? A bruxa de Blair bruxa. Assusta mais que a testa do Drake. E colocou uma foto do Drake ali. Qual a necessidade disso aqui, velho? Obrigado aí, Lex Ventura. A necessidade é essa aqui, ó. Mais de 100 pessoas assistindo. Beleza? Wings, velho. Conseguiu o teu objetivo. Esse outro aqui, ó. Veja quem é Drake sincero. Gamer sem regras. A terceira guerra mundial. Não sei o que. Mundial. É Mundial. Guerra Mundial. É a terceira guerra mundial, ele escreveu. É que cortou aqui esse analfabeto. Escreveu errado aqui também. Não tem uma frase que esse cara consiga escrever certo, parece. Quantas pessoas... Eu quase... Eu quase pensei... Eu quase pensei... Pode falar, velho. Eu quase pensei no dia que eu vi a terceira guerra mundial aí. Eu pensei em mandar pra ele pegar o endereço com alguém que sabe. Mandar pra ele na gramática do Pasquale. Pra ele poder estudar um pouquinho que tá foda, mano. É, ó. Pode continuar. Colocou nossa foto. Colocou nosso nome. 188. Agora, vamos ver como é que é o canal dele quando ele não faz isso. Control Lancemento. Control Lancemento. Cinco pessoas. Cinco pessoas. Falência confirmada. Preciso falar mais alguma coisa, galera? Posso cruzar os braços aqui e... Né? Tem alguma coisa mais pra argumentar? Quer falar alguma coisa, Drake? Cara, eu... Na moral, eu tenho até preguiça. Já mostrou quem é esse sujeito. Se ele achar que nós não vamos atacar a Switch... E se tiver problema, eu vou falar mal. Se tiver qualidade, eu vou falar bem. Assim como falo aqui agora pra muitas pessoas. O Guia 5 é um bom jogo. Tô gostando. Tá? É... Falo de problemas que, ao meu ver, são problemas. Né? Por isso que a pessoa precisa vir me atacar. Né? Sabe qual é a primeira vez que esse cara me atacou? Vou te falar aqui agora. Rapidão. Deixa eu agradecer só ao Gustavo Lima aqui. Obrigado. É nóis. Pode falar. Ah, tá. Eu postei no meu Facebook uma matéria que o Nintendo Switch duraria 3 horas com bateria jogando Zelda. Acho que dura até menos. Esse maluco começou a me xingar todo no meu Facebook. Me esculhambando, véi. O que eu falo é isso, cara. E outro, o Switch dura menos jogando Zelda. Muito menos que 3 horas. 2 horas e meia. 2 horas e meia. Então, você entendeu o nível da loucura? É tudo videogame, cara. Ah, e se falar do Switch? Vou falar de novo. Vou falar. É um tablet. É um tablet. É um hardware fraco. tipo, não tem APS AM FM, igual você falou com carinho uma vez no grupo, que essa AP você tirou da sua cabeça. A AP é da terra do pirulito. Mas a gente sempre fala bem dos jogos da Nintendo. Aí é onde a gente fala bem. Mas é um tablet e você chora, você peida sangue quando a gente fala que é um tablet. Isso é engraçado. tablet. Ó, só pra mostrar aqui pra vocês, ó. Esse aqui é pra finalizar o Michael Jackson aí, né? Como vocês viram ali, colocar nosso nome da audiência. Por isso que os caras fazem isso. E por que que ele voltou pro YouTube fazendo isso aí, véi? Do nada, né? O cara tava lá fazendo os gameplays de Free Fire, não sei o quê, faliu. De repente voltou pro YouTube com ódio do Matheus, ódio do Drake e tal. Por quê? Esse comentário aqui, ó, do cara que acompanha ele aqui, explica certinho, né? O Pop perdeu a parceria com o Streamcraft, igual foi com o Dufão lá, né? Não conseguia colocar a pessoa na live dele, ó. A insígnia de usuário dele agora mudou pra insígnia de criador. Essa insígnia qualquer um pode ter, é só abrir uma live. É um ícone no formato de uma câmera na cor verde. Pra quem não é parceiro. Só os que tem esse ícone na cor rosa, que são parceiros, né? Antes ele tinha. Provavelmente ele não bateu a meta de ACU, que é no mínimo 50 pessoas por live pra quem é parceiro. Mais um flop na carreira do Pop, por isso ele voltou pro YouTube. Finalizamos, né? Já voltou falando bem, né? É, aí voltou e... Ai, como que eu volto a ter audiência? Falindo Free Fire, falindo não sei o quê, não sei o quê? Vamos falar do Drake, vamos falar do Matheus, vamos fazer montagem pornográfica. Você entendeu o nível das pessoas que atacam a gente, galera? Agora vocês acham realmente que a gente vai perder tempo fazendo vídeo-respostas, não sei o quê, pra esses caras, Zé? Posso fazer só um negócio pra... Lógico que não, é perder tempo com esses caras, mas não chega. Só um negócio aqui que um cara falou, fez um comentário pra encerrar. Então tá, vai. Vou pro celular aqui e vou lá pra fora, já entra aí, tá? Tá ok. É o seguinte, cara, o Miguel Vitor falou ali, começou a tacar o Coelho no Japão. Tudo bem, o Coelho no Japão, principalmente o Dig Play lá, eles são meio sonhadores. Toda vez que a Nintendo começa a anunciar novo rádio, eles começam a sonhar. Então ok, a gente zoa, brinca com isso aí. Mas, cara, eles têm conteúdo de Nintendo, velho, de verdade. Nem conhece o Gokabeu. O cara bateu 100 mil outro dia. O cara tava lá no Japão, na loja lá em Tóquio, acho que aqui é Rabara, um bairro lá de Tóquio, se eu não me engano. Numa loja lá, o cara falando japonês, conversando, comprando suíte lá da caixa vermelha, que tem a bateria melhor, né? E, cara, eles só falam mal de todos esses caras aí, eles são santos, não falam mal de ninguém, são santos, cara. Eu fico impressionado, velho. Os caras tão cagando pra eles, velho. É, agora, galera, né, vamos partir aqui pro nosso último fracassado aí, né, nosso último vagabundo aí da noite. E aí chega, né, porque já tô até de saco cheio. E esse vagabundo aqui, o senhor Drake Sincero, tinha até uma relação, assim, um pouco mais conhecimento, assim, né? Eu também, né? Eu nunca fui tão chegado, assim, desse cara, mas o Drake Sincero era um pouco mais chegado desse cara aí, que é o querido aí, fã-coroa da Nintendo, né? O dono de casa de 40 anos aí, né? Pra quem deve saber, né, de quem eu tô falando. Então, o que aconteceu, né? Esse dono de casa aí, galera, ele é um caso especial, né? Porque, assim, ele não começou a nos atacar do nada, ele foi um pouquinho mais... Ele tentou ser um pouquinho mais inteligente, porque ele tentou criar um pretexto pra nos atacar. É aí que entra a parte do purgatório dos games, né? O que que acontece, galera? Um belo dia, o Popão, que eu acabei de mostrar aí, ele tava lá na live dele, totalmente surtado, não sei o quê. De repente, apareceu um fake lá com o nome de Tiquinho. Que é o Tiquinho, nossa amiga aí, mas não era o Tiquinho, era um fake com o nome de Tiquinho. Aí, esse fake do Tiquinho comentou lá qualquer coisa e tal, de repente, o Popão lá deu um rage e tal, e começou a falar que o Tiquinho... Ó, ele acusou nossa amiga, eu, Tiquinho, VivaSone, de ser maconheiro, traficante, bandido, que ele tá fugido da favela do YouTube, não sei o quê. Ele acusou, assim, de coisas baixíssimas e acusações graves, coisas bem graves, entendeu? Coisas bem baixas, assim, e negócios... Coisas criminais. É, pô, um negócio assim, pô, você chamar o cara de, ô, seu falido, seu irrelevante e tal, é uma coisa, velho. Eu gosto de chamar o cara de traficante, velho. O que é isso, velho? Tá louco? Isso aí não é qualquer coisinha que você sai falando por aí sem ter provas, entendeu? Isso aí é um negócio sério, velho. Então, ele chamou o Tiquinho de tudo isso aí que eu falei pra dizer, entre outras coisas. Só que aí, ele, como ele é um covarde, ele sabe que ele faz as cagadinhas dele, ele corre lá e apaga essas lives, onde ele faz essas coisas. É, igual o da bunda, igual o vídeo da bunda, Matheus, que falou, você disse que dá a bunda. Isso, exatamente, igual o vídeo da bunda, igual todos esses vídeos aí. Aí, o que que aconteceu? Esse canal chamado Purgatório dos Games, ele é comandado ali por uns caras que eu não sei quem que é, mas eu sou fã dos caras, que os caras são foda, porque eles devem ter um saco gigante pra aguentar fazer isso. Então, o que acontece? Eles assistem as lives desses caras, igual o Popão, eles veem esses momentos aí mais exaltados, digamos assim, eles salvam e eles postam lá no canal deles, como se fossem melhores momentos, digamos assim, velho. Tá, entendeu? É isso que é o canal Purgatório dos Games, é basicamente isso. O canal Purgatório dos Games foi e salvou essa acusação do Popão no Tiquinho, coisa que o Popão já tinha apagado. Então, a única fonte que a gente tinha pra confirmar esse crime que ele fez, era se você fosse no Purgatório dos Games e visse lá. Tá entendendo? Bem-vindo de volta. Obrigado aí, Roque Martins, obrigado, velho. Inclusive, o Tiquinho tem tudo guardado, tá? Isso, o Tiquinho já tem tudo salvo e tal. Aí, o que aconteceu? Um belo dia, a gente tava na live do Drake Sincero, antes de finalizar a live, o pessoal tava comentando, né? Ah, o Popão tá falando de você, Drake, não vai responder, não sei o quê. Aí, o Drake falou, ó, galera, vocês querem saber quem que é esse Popão aí, o que ele faz, não sei o quê? Ó, assistam esse canal aqui, Purgatório dos Games, e assistam esse vídeo aqui, ó. E apontou o vídeo onde esse aí, que eu mencionei agora, né? E foi só. Ele falou assim, não, curta esse canal aqui e tal, e assistam esse vídeo aqui, que eu tô recomendando pra vocês, e eu não ligo se as pessoas não gostar que eu recomende, tal. É, foda-se, falou assim. É, foda-se, eu não ligo se as pessoas não gostar que eu recomende e etc. Beleza? Aí, o que aconteceu? Esse canal, Purgatório dos Games, ele tem muitos vídeos lá, zoando o fã-coroa, né? O dono de casa aí. E isso é um problema dele com o Purgatório. Não tem nada a ver com isso. Ele que se resolva com os caras lá. Do mesmo jeito, né? Que eles, né? O negócio nosso. É, brigado aí pro Naldo Silva. Aí, ele usou isso como pretexto pra passar uma história pros inscritos deles, tipo assim, olha lá, os caras fazendo propaganda e ajudando e recomendando o canal dos caras que me atacam. Você tá vendo como o Drake, o Matheus, o Tiago, são traidores. Eles estão recomendando o canal que me ataca. Se ele chamasse só de traidor, ainda de boa. Mas começou a nos xingar de tudo quanto é coisa. E nos acusar de tudo quanto é coisa. Drake, sincero, você pode falar melhor? Eu pensei que eu não cheguei a ver muito. Foi o seguinte. Aí, eu fiquei sabendo, né? Que ele tava surtado lá, me xingando todo na live. Aí, eu entrei, mandei uma mensagem no Skype. Falei, não, me bota aí, me chama aqui. Eu não falei de você, não. Tentando, sabe? Porque até então, não tinha nada contra aí. Tinha nada contra, Valdir, assim. Até hoje, até descobri que ele é um abutre, que ele é um cara que ele usa. Na hora, eu comecei a botar o pé atrás. Quando eu vi que ele queria pular na treta do pastor pra capitalizar. Ele entrou naquela treta. Foi, que o negócio ali foi um negócio ridículo. Foi ridículo. Eu criei nojo dele ali, já. Ele queria capitalizar em cima da treta ali. Aí, beleza. Mesmo assim, eu não falei nada. Continuiu na minha. Aí, beleza. Eu falei isso aí. Mostrei o pulgatório lá que salvou tudo que o Pop tinha feito, né? Os negócios tavam tiquinho, tranquilo. Aí, ele começou a me xingar lá. Não sei o quê. Vocês são esses caras e tal. Aí, eu sou meio esquentado. Todo mundo me conhece. Aí, eu entrei lá. Ele começou a dar uma de bonzão. Porque o Valdir, ele acha que ele é o bonzão. Ele tem na 300 cogumelo virgem. Que faz tudo que ele quiser pra poder defender o Mario. Porque esses caras tudo dormem com a toquinha do Mario. E com o Mario de peluça abraçado. Então, quem defende isso pra ele é o super-herói, né? Aí, eu entrei lá. Ele veio pagar de bonzão pra você. Achando que eu sou moleque, né? Ah, isso o quê? Me mutando. Eu falei, rapaz, vai tomar no seu... Entendeu, velho? Eu não vou repetir não pra gente que tem gente aqui, cara. Eu mandei logo a letra. Vai, que é só o que fazer, rapaz. Se eu sou moleque. Se você quiser achar bom, o Zé se fode aí. Falou. Sai fora. Não deu satisfação nenhuma. Tem esse comentário aqui desse cara. Drake, discípulo do Wallace Pop. Ele falou assim, deixa de ser mentiroso, Matheus. O vídeo do Pop ainda tá lá. Eu não sabia porque eu não acompanho o conteúdo dele. Porque eu fiquei sabendo que ele tinha privado o vídeo. Se ele tá lá, ótimo. Mas eu não vou mandar os inscritos irem lá e falar assim, ô, assista uma live do Popão lá de não sei quantas horas e em um momento lá ele fala do Tiquinho. Eu não sei que momento que é que ele fala. O purgatório faz resumo, né? É, sendo que o purgatório faz um resumo. Ô, você quer ver ele cometendo esse crime com o Tiquinho? Vai lá no purgatório que lá tem um resumo. Lá, cinco minutos lá, cortado lá certinho. E lá você vê. Entendeu? E qual que é o problema de eu fazer isso, velho? Por acaso eu não posso recomendar esse canal? Existe alguma regra aí no YouTube que eu não posso fazer isso? Foda-se. A vida é minha. O canal é meu. O canal é do Drake. A gente recomenda o que a gente quiser. Não, beleza. E tem nada a ver com isso. Só pra concluir aqui. Aí pra concluir ele... Vou te zoar muito. Vou te zoar. Tira sua máscara. Eu vou falar uma coisa aqui mais uma vez, tá? A minha máscara é um personagem, assim como eu crio personagens. Eu sou muito fã disso. Sou muito fã de personagens, de história e de narrativa. Por isso que eu criei o vídeo, faço desenhos. Então, assim, ele achou que, né, pô, me xingando todo. Beleza, tranquilo. Entrei lá na calma. Aí ele veio me pagar de bom pra cima de mim. Ah, velho. Aí o cara roda. Já tinha de xingar de tudo quanto é nome. Falou que a gente era traíra. Não. É, achou que eu ia lá pedindo desculpa a ele. Eu fiz o que de errado? Fala pra mim. Se ele tem trenta com os caras porque os caras zoou lá, é problema dele. Problema dele. Do mesmo jeito que ele põe gente na live dele e vai na live de outros canais, que são gente que fala mal da Gengi e nunca encheu o saco dele tal disso. Ele abre live só pra falar dos outros e fica aí com conversinha agora, zoou o Velberan, a forma física do Velberan, zoou com eles, zoou todo mundo agora, ninguém pode falar nada. Só que a questão é a seguinte, galera. Por que que ele saiu com essa história aí do nada, né, de fazer live falando da gente? O cara do Purgatório apareceu aí, ó. Não, um salve aí pra ele, um salve pro Purgatório dos Games ali que tá vendo ali e um salve pro Italy também que é administrador lá dele, moderador, sei lá. Enfim, ó. Aí o que aconteceu? Ele saiu com esse pretexto aí pra poder fazer live falando da gente e tal. Por quê? Porque o canal dele tava dando uma falida também, cara. Pros caras que veem lá o Purgatório, lá eu dei uma olhada lá recentemente, antes deles privarem esses vídeos aí deles. Eles uparam um vídeo lá, por exemplo, do nosso querido fã Coroa aí, tentando esquema de pirâmide, tentando esquema de fazer os inscritos dar doação pra ele ficar milionário, tentando esquema de jogar Free Fire, tentou também, faliu. Tentou esquema de tudo quanto é coisa lá, esse cidadão tentou e tava tudo falindo. É live de investimento em Bitcoin, não sei o quê. E se os inscritos tentaram sentar, tinha que dar 10% pra ele, não sei o quanto, não sei o quê. Tudo pra tentar ganhar um dinheirinho fácil. Faliu em tudo, tudo. O canal do cara tava indo pro limbo, velho. Aí, de repente, ele cria essa tretinha aí com a gente e tal, pra tentar ter uma relevância. Lógico, colocou nosso nome lá, colocou nossa foto lá, vai ter gente assistindo. Óbvio, gênio, né? Mas tem uma relevância, você falou de nós, vai ter gente mesmo, velho. Normal. E aproveitando que o Boteiro já tava ali, já marcando live pra falar mal da gente, né? Aí já meio que entrou na onda, curtiu lá o vídeo, a fotinha pornô lá na comunidade. Só que o que acontece, galera? Esse fã coroa aí, ele nos acusou, durante esses dias aí, de várias coisas. Algumas acusações, assim, até foram de caráter, assim, mais sério. E é claro, no melhor estilo desses fracassados, desses covardes, nada do que eles acusam a gente, eles provam. Não, eles só ficam falando. Diferente da gente, vem aqui e mostra os prints, então ele mostra realmente, ó, tá aqui, foi falado isso, tá aqui. Não, eles acusam a gente e não prova nada. Então, do que a gente foi acusado esses dias? A gente foi até, inclusive, acusado de ser o dono desse canal aí, Purgatório dos Games. A gente foi acusado de não sei o quê, de tá falando deles não sei o quê, a gente foi acusado... Ó, velho, a gente foi acusado de ter fake pra ficar entrando nas lives deles. Todo mundo que ia lá comentar alguma coisa, os caras falavam que era fake nosso, eu não sei o quê. Sabe, eu vou mostrar tudo isso aqui pra vocês agora, velho. Eu só quero que o Drake, sincero, fale aí, rapidamente, o que ele quer. Não, porque, tipo assim, os caras acusam, acusam, né, mas não tem prova. Agora, por exemplo, as provas estão aí, tem ele lá falando, envolvendo coisa que não tem nada a ver com o canal, ele envolvendo. Eu vou falar aqui pra não estar também expondo ninguém, sabe, porque eu não sou igual a eles. Tem o Popão postando coisas imorais na internet, tem tudo gravado, tudo printado. Né, cara, esses caras, eles criam tanta prova pra cima deles que eles não têm noção, velho. Sabe, por exemplo, pra gente divulgar um canal, é uma coisa, né. Ô, Drake, e aquele negócio, né, só voltando aqui, porque aquele negócio lá que foi, que tá envolvido com a gente lá. Dele querer ficar, velho, aquele dia eu falei, velho, que isso, cara, eu não entendi o Valdir, não. Ele tá, agora virou auditor de tretas no YouTube, quer que a gente leve as nossas tretas lá pro canal dele? É? Chega aqui, vamos aqui, vamos fazer um palanque pras suas tretas aqui. Vai, caça um... O emprego ele não caça, mas agora... Pelo amor de Deus, rapaz. Ô, louco, mano, aqui você tretou fulano, chega aí no canal pra você comentar, vai caçar sua turma, rapaz, é problema meu, velho. Então, olha o que aconteceu, olha aqui, ó. Isso aqui é só uma coisa aqui pra fins de contexto, né, porque o fã coroa, ele tinha costume lá de dizer, eu vi ele falando lá esses dias, que, ai, não sei o quê, esses caras são traidores. Uma vez eu fiz uma invasão de superchat no canal do Drake Sincero. Olha como eu sou bonzinho, né. Uma vez eu mandei os meus inscritos ir lá e darem um superchat pro Drake Sincero. Beleza, cara. Só que teve uma vez também, e isso aqui eu acho que você esqueceu convenientemente de falar, que o Drake Sincero divulgou o seu canal do Mixer, que eu tô mostrando aqui, ó, e não cobrou nada de você. Uma live aqui que ele tava bombando aqui, velho, que eu me lembro, eu participei disso aqui. Divulgou o seu canal no Mixer que você tentou fazer, que você foi pra lá e faliu. Também. Assim como todos esses caras e tudo que você faz. Faliu no Mixer, mas enquanto você tinha o seu canal ativo lá e tava tentando fazer ele crescer, o Drake Sincero te divulgou. Então uma mão lava a outra, velho. Não queira achar que você fez algum favor pra alguém, velho. Não, o Drake fez um favor pra você também, velho. É bobagem isso aí, velho. Nossa senhora. Bobeira, velho. Eu nem perco tempo com isso. No amor de Deus, velho. Bobeira, bobeira. Não, só pra deixar claro aqui, porque é lógico, é isso aqui, ele não vai divulgar, né. Agora vocês tão vendo que eu fiz um amarelinho aqui em volta. O que é isso aqui que tá do lado do fone de ouvido aqui do Drake, ó. Não sei se dá pra ver direito ali, tá meio encoberto, né. Mas é um punho cerrado, um punho fechado, né, digamos assim. É verde, eu acho que deve ser do Hulk, né, alguma coisa dos Vingadores, sei lá. E ele tem ali na estante dele, cara. Beleza. Então, o que isso quer dizer? Nada, né. É um adereço ali, um brinquedo, sei lá. Não quer dizer nada, velho. Mas esse cidadão, galera, ele teve a capacidade, esses dias, na falta de ter do que nos atacar, digamos assim, ele fez lá uma live, uma montagem lá, sei lá o que, pegando o símbolo do meu canal, que é um punho fechado assim também, né. Aí ele achou uma foto lá do Lula, lá de não sei quando, com o braço fechado também, e colocando lá, olha aqui, ele é petista, ele é lulista, ele é esquerdista, porque tudo desse retardado, desse velho retardado aqui, tudo desse retardado é tentar misturar a política no meio e falar que os outros é esquerdista, pra ele tentar dar uma de bom e jogar todo mundo que, vamos supor, que não gosta de política, restear os outros, entendeu? Então, pra ele, isso aí foi o negócio dele. Olha, vou mostrar o símbolo do canal do Matheus e mostrar o Lula com o braço assim. Olha, Matheus é esquerdista, beleza, cara. Mas você tem um punho encerrado aqui na sua estande também, você também é esquerdista, velho? Ah, mas o meu punho é do Hulk. Beleza, mas onde que tá escrito que o símbolo do meu canal tem a ver com o Lula, tem nome de Lula, tem nome de porra de política, só um braço, com a mão fechada, braço por braço, você também tem um na sua estande aí, velho. Esse é o argumento que é pra gente usar? E aí? Você tá vendo como são coisas assim falaciosas, galera? Como são coisas paia, como são coisas assim, argumentos pífios, que você poderia ali rebater ali em questão de segundos, cara. Olha, velho. Ele já via crescendo, querendo atacar a gente, porque eles deveriam estar botando umas lives do Drake lá, e uns vídeos que o Drake fazia, dando, ah, caguei, que não sei o que, Drake, não sei o que, o cara jogou videogame no chão, caguei pra você, não sei o que, depois me chamou lá num dia lá pra resolver, pra fazer palanca no canal, pra treta lá com cabeça de coco, aí eu tava realmente passando mal, o pessoal viu na live como é que eu tava, eu tava gripado, tava conseguindo nem falar direito, eu não vou. E depois, pensando bem, a melhor coisa que eu fiz foi não ter ido mesmo, foi aquele negócio, eu tenho aquele problema mesmo, pra não ter ido mesmo, pra não conseguir falar direito. Eu entrei, eu entrei, Tiago, na inocência, ele me chamou no Skype, tava trabalhando, eu fui e entrei, eu sei. Ele ainda falou assim, ó, ó, ele entrou mesmo, ele perguntou, deu a minha versão e saí, mas ele só queria capitalizar, eu fiquei pensando, caralho, velho, que sujeito assim, sabe, nojento. Por que que não veio no Skype, né, e falou, velho, você divulgou um canal lá que fala mal de mim. É, você divulgou um canal que fala mal de mim, ó, velho, foi mal, eu tiro o vídeo então. Não, já foi, chamou você pro canal dele, pra fazer treto, que só sabe fazer isso. É, não, nós já vamos, nós já vamos chegar nessa, nós já vamos chegar nessa argumentação aí das asneiras e das mentiras que esse cara inventou, né. Deixa eu só terminar de mostrar os prints aqui, ó. Teve um dia, galera, que esse cara teve uma pachorra, ele acha que ele é um grande imitador e não sei o que, eu acho, né, beleza, cara. Aí ele fez uma live lá, que ele tava tentando me imitar, né, então ele botou uma touca, botou um bigodinho de rato, né, e botou uma roupa lá, tipo uma blusa, sei lá, pra tentar parecer mais jovem, não sei, não entendi qual foi o objetivo dele. Mas é, tá aqui, né, com essa imagem que eu borrei. Aí ele ficou parecendo, cara, o Tiririca. Vocês podem ver, tem até comentários aqui, ó, ele fez uma live ontem fantasiada de Matheus, mas ficou a cara do Tiririca. Os caras fizeram uma vantagem aqui com esse cara aqui do Chapolinho, eu acho que, ó, porque ele ficou mais ou menos com essa cara aqui, ó. Então vocês vejam bem, cara, o nível que um cidadão de 40 anos em casa, velho, ele desce, a chacota, assim, o vexame que o cara passa pra ganhar superchat, velho. Vocês tão vendo? Quem é o cantor? É triste. É triste. É triste ou não é, cara? Triste, velho. Só até apelidão de Valtirica, pô. É. Agora, olha só isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. O sujeito entrou num desespero tão grande que ele fez uma live lá de não sei quantas horas, virou a madrugada, o purgatório do game mostrou isso lá, velho. Uma live de sete horas, mas virou a madrugada falando da gente e batendo na mesa. Ele fica todo querendo dar uma de valentão, lá, sabe, batendo na mesa e xingando, não sei o quê. E o purgatório mostrou lá que teve uma hora que até os vizinhos dele foram reclamar, lá, tamanho escândalo que o cidadão tava fazendo lá, xingando o Drake, xingando eu e não sei o quê. Porque não bastasse isso aí, o cara ficou, e acho que tá até hoje lá, não sei, porque eu não acompanho, fazendo lives, thumbnails com a gente aqui, ó, tentando imitar, falando da gente, falando de salame. Esse salame aqui, pra quem não sabe, é o outro vexame que ele passou, tá lá no purgatório dos games, né? Quase caiu da cadeira. É, quase caiu da cadeira lá. Mostra aí, mostra o canal aí, mostra o canal aí. É, eu vou mostrar aqui, cadê o purgatório. O salame, galera, é o seguinte, deixa eu te explicar rapidamente. É uma live que o purgatório dos games fez lá, porque, é como eu falei, né, o cara quer pagar de fodão, não sei o quê, eu sou capitalista, sou opressor, sou macho alfa. Aí teve um belo dia, galera, tá aqui, ó, cadê a live do salame, deixa eu achar aqui. Grande retorno, Matheus, sucesso, gostaria de mandar um salve para o Lord Helich e o Samael. Forte abraço, Matheus, dele que te ar. Ó, a live do salame é essa aqui, ó, que eu tô com o cursor aqui mostrando pra vocês, ó. Patético, o Mário vai com as outras, toma esse porro e quase desmaia por comprar salame de 40 reais. Então, o que aconteceu? Teve um dia que ele foi lá e comprou um salame lá, supostamente, né? A imagem tá na frente. É, de qual, apa, a imagem tá na frente? Pera, deixa eu recolhê-la aqui, então. Pera, 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 vamos divulgar o purgatório, vamos divulgar bem divulgado, né? É esse vídeo aqui, ó, tá um salamão aqui na capa aqui. Então, o que aconteceu? Teve um dia lá que ele foi, ele ficou fazendo essa live lá, falando de nós lá de sete horas, e daí ele foi lá e disse que, não, eu vou acabar a live aqui, vou comer um salame, não sei o quê, de 40 reais. Aí, a esposa dele ouviu lá da cozinha, eu acho, não sei o quê, e gritou lá, 40 reais no salame, deu um grito lá, ele quase caiu da cadeira lá, quase bateu a cabeça do monitor, passou a maior vergonha lá. Mas, assim, foi engraçado, entendeu? Até não foi uma coisa, assim, tão grave, foi mais engraçado do que grave, entendeu? Mas pra um cara que quer pagar, ele tá um fodão, macho alto, não sei o quê, o cara quase morre porque pagou 40 reais no salame, cara. É brincadeira, assim, como é patético, né, velho, os caras? Mas, enfim, se vocês quiserem dar uma cisada, vejam aí, porque eu achei que foi bem engraçado, cara, mudasse a parte, a tal da live do salame, né? Olha o que aconteceu. Pra quem acha que nós somos donos aí, não somos donos, não, é o que eles quiserem achar. Não, vamos, vamos. Não, pode acusar de tudo, a gente é dono de tudo, eu veio ver o Boteiro, falou que eu era dono, depois falaram que o Matheus era dono, foi falar que era o Drake, depois já era não sei quem lá era dono. É, eu vou, vamos comentar então a respeito disso aqui, né, deixa eu só mostrar aqui pra vocês o quanto esse sujeito, ó, ficou usando o nosso nome aí, ó, pra tentar ter like, pra tentar ter coisa, é, postando coisas que o Drake postava aqui, ó, como vocês podem ver, o Drake postou um negócio aqui na aba Comunidade, ele foi lá comentar, querer se mostrar, é, Matheus entra em colapso, não sei o quê, aqui, ó, é, marcando eu aqui, ó, não sei o quê, nem coisa de salame, acho que tem algum negócio meio, meio homoafetivo isso aqui também, velho, se o cara fica pegando foto de salame e marcando o nome de outro homem, velho, que porra é isso aqui, né, aqui ó, salame, escolhe um salame, não sei o quê, eu, hein, velho, é, esse é o zoeirão, né, mas aí, beleza, galera, é, o que que ele acusou nós então, supostamente, de ser dono desse canal aí, purgatório dos games, e de ter um milhão, um milhão, mais ou menos, de fakes que a gente fica usando pra comentar na live dele, pra comentar não sei o quê, pra provocar ele, pra xingar ele, né, como se a gente tivesse tempo de fazer isso, né, agora, é, deixa eu comentar aí rapidamente pros retardados mentais que acham que essa história tem algum fundamento, né, supostamente, galera, o que que aconteceu? Um dia, o purgatório fez um vídeo lá, que o YouTube me recomendou, né, eu tava lá, lá mexendo no celular e tal, o YouTube recomendou um vídeo do purgatório pra mim, o que que é? Um expose, porque é um expose que eles deram mostrando o Valdir tirando o boné e que ele é careca, que ele tentou esconder a careca dele. Esse vídeo, em questão, ficou muito engraçado, não chega assim, ah, xingando ele, não, mostrando ele lá que ele é careca, e o cara tem um, ele é complexado com esse negócio de ser careca, não sei, então ele, tudo que fala que ele é careca, ele pega ar, entendeu? Aí o purgatório fez um vídeo lá dando... E olha só, Matheus, eu sou careca, sou textudo, eu não ligo, não adianta falar, cara, aquela música do careca também serve pra mim, eu tenho pouco cabelo, cara, acho que eu vou ficar me vitimizando, aí falando de mim o dia todinho, parecendo uma menininha menstruada, pô, velho. Aí o que aconteceu? Ó, cara, ó quem chegou aí, foi só falar do Abutre aí, ó, ó quem chegou, ó, ó quem chegou aí, né, ele tá doido, ele tá doido pra ter uma, uma, cinco minutos dele, né, vamos fazer o seguinte, é, como é que é, o salame, vamos fazer o seguinte, fã coroa do salame, você quer entrar aqui no Skype com a gente, velho? Agora, eu vou te dar a chance, cara, do que você não me deu, que é de se defender quando no Skype, né, ao vivo, assim, de contra-argumentar, tal, porque aquela vez eu tentei entrar lá na sua live, você não me atendeu, né, que eu te liguei no Skype, você quer tentar entrar aqui, velho? Falou que era fake, você falou que era um fake, meu, te chamando, não sei o que, inventou mil desculpas lá e não atendeu minha ligação, você quer entrar aqui agora, velho? Vamos fazer isso, eu te dou a chance que você não me deu, velho, o que você acha? Deixa eu chamar aí, né? Não é assim, entra agora mesmo, ô, beleza, velho, mas primeiro, você chegou muito folgadinho aí pro meu gosto, velho, vamos colocar você no seu lugar, velho, da mesma forma que você falou lá comigo, que eu tinha que ir no seu canal, não sei o que, falar, mandar comentário pra entrar na sua live, seguinte, velho, você vai fazer o que eu quero também, eu quero que você digite aí o seguinte, velho, Matheus, presta atenção no que eu tô ditando, escreve o seguinte, Matheus, vírgula, por favor, por piedade, me deixe entrar nessa live, ponto final, se você escrever isso aí, eu te chamo, velho, tô esperando. O que foi, pô? Eu gostei dele me juntar, né? Eu não sei não, tá lá, eu botei lá em cima da cama, vai lá. Pede só pra te dar banho, vai moço. E aí, velho? Vai tá ocupado agora. Eu já tenho seu Skype, tô ligando, eu não vou atender, velho. Não, eu vou fazer exatamente o que você falou pra mim, velho. Você vai digitar aí o que eu quero aí nos comentários, velho. Mostra a frente quando você tentou ligar e entrar na live de lá. Vou, vou mostrar, cara, mas se você quer entrar aqui, eu vou te dar a chance, velho. Eu só preciso que você digite aí o que eu falei, você quer que eu repita? Porque quando eu tentei entrar na sua live, eu te liguei, exatamente o que você tá falando aí, eu te liguei, você falou que não, quero um fake, velho. Eu não vou atender a ligação de fake, velho. Não, eu quero que você digite aí exatamente o que eu quero, velho. Você vai ou não vai? Ué. Bom, se ele não vai, velho, você quer que eu te lamba por quê? Porque o problema é meu, velho. Você vai digitar o que eu quero ou não? Na verdade, Matheus, se eu fosse você, eu explicava por que você fez isso. Porque você não tem intenção nenhuma que ele entre, na verdade, né? Não, se ele fizer isso, eu vou deixar ele entrar. Claro que sim, eu vou honrar com a minha palavra. Mas você tem que falar isso aí, velho. Claro. Mas enquanto ele vai digitando aí, galera, vamos continuar, né? Nossa live aqui, não tem problema, né? Aqui, galera, vocês têm noção? Esse cidadão... Ó, peraí, 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 Matheus, ó. Tem cara ali falando coisa de negócio que envolve... Ó, velho, ô, zero gudão. Isso aí não existe você falar isso aí, não, beleza, brother? Eu tô te vendo aqui, tranquilo. Não venha ofender o cara com esse tipo de nome, não, que nós não aceitamos. Isso aí não existe, a zoeira aqui é YouTube, tá? Você falou aí que o cara é tal coisa. Eu vou até excluir sua mensagem aqui e na próxima você vai ser banido, beleza, brother? Isso aí é uma coisa que não tem nada a ver com a nossa zoeira. Nada a ver. Beleza, irmão? É. O vovô dela tá aqui, ó, zero gudão aí, ó. Isso aí não existe, não, velho. Não, se eu... Lá, 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 os cogumelos, o Matheus arregou, não, pede pra ele falar que ele entra na live, velho. Eu só vou fazer um último comentário, velho. Se você comentar isso aí que eu pedi, você vai entrar instantaneamente aqui, velho. Não tem erro, mas você vai fazer o que eu quero. Exatamente como você me pediu lá na sua live, velho. Qual que é o problema, velho? Eu só deixo você entrar se você comentar na live, não sei o quê, mas eu quero que você comente, velho. Ah, tá, tá, não, não tá arregando, não. Você que escreve aí, velho. Ah, velho. Vai lá, seu aputre. Eu tô abrindo a live, velho, você tá peidando. É, claro que ele tá abrindo a live. Tá precisando, eu vou esbobanir lá o quê, que ele tá querendo se divulgar aqui. É, não dá relevância, não. Deixa ele aí, né, coitadinho. Não, não, não. Vocês podem ver, galera, esses caras, eles são tão fracos, ó. O que que aconteceu? Todo mundo que ia lá comentar na live dele, vamos supor que um cara chegasse lá e falasse ô, Valdir Careca, né, sei lá, qualquer coisa, velho. Os caras falavam que era a gente. Esse Brian, não sei o quê, deve ser fake do Matheus. Cara, eu trabalhando, eu fazendo meus, né, alguma coisa da minha vida, tal, sei lá, dependendo da hora que eu tivesse ali, sempre alguma coisa que acontecesse era fake meu ou fake do Thiago. Tem coisa não, é. Você vê ele falando ali, falando que ele pediu pra confirmar ser amigo. Seu rapaz, o Skype mostra os amigos em comum, que a conversa mais... Cara, ó, 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 Kondi, Kondi na Nintendo, você vai passar uma vergonha aqui do que você acabou de dizer, cara, porque eu vou mostrar aqui, então, o Skype. É bom que você falou isso aí, velho, que você vai passar uma vergonha ao vivo, daí já vamos chegar dessa parte, né. Aqui, galera, é um print do nosso amigo André. A gente tava numa live outro dia, acho que no canal do Thiago, e a gente tava brincando com essa questão, né? Ah, eu sou dono do purgatório. Não, você é o dono do purgatório. Faz uma brincadeira assim, né? Aí o purgatório, eles tinham privado todos os vídeos dele lá, né? O nosso amigo André perguntou, então de ironia, né? Você privou os vídeos do purgatório, Matheus? Tipo assim, né? Querendo brincar, então você é o dono, foi você que privou os vídeos, né? Cidadão usou esse aqui pra tentar provar que era a gente, velho, que era o dono. Mas agora, antes de eu mostrar... Não, vamos mostrar o print do Skype, né? Então o que aconteceu, galera? Um dia, ele tava lá me atacando, fazendo essa live aí dele e tal, pra falar da gente e tal, não tem problema. E aí ele tava batendo lá na mesa, ah, eu quero que o Matheus venha aqui que apareça não sei o que e não sei o que. Eu tenho o Skype dele, cara. O que que eu fiz? Eu liguei pra ele, né? Não, você quer que eu apareça? Eu apareci, né? Eu tô te ligando, atenda, cara. Liguei três vezes pro Skype dele durante a live. Eram umas nove e pouquinho e eu vou mostrar aqui pra vocês. Mostrar agora. Tá aqui, ó. Depois de ligar três vezes pra ele, ele mudou o status dele pra offline. Tá aqui, ó. Valdir não está online. É, agora tá querendo inverter esse fogo mesmo. Agora, você entrou mal, hein, Cone? Aí você banei, velho. Xingando aonde? Não bastasse isso, galera? Eu mandei uma mensagem pra ele no Skype aqui, ó. 21 e 23. Falando o quê? Me atende aí, cara. Não sou fake nenhum. E você sabe. Você me chamou, eu apareci. Vou ligar uma última vez. Depois disso, não perco mais meu tempo. Liguei mais uma vez. O cidadão não atendeu. Dizendo que eu era fake. Detalhe. O meu Skype tem lá meu nome. Matheus Struminski. Tem a minha foto. E tenho três contatos mútuos com ele. Que é o quê? Três contatos iguais, cara. Que eu acredito que seja o Drake, o Tiago e mais alguém. Então, veja bem. Você tá chamando um cara chamado Matheus pra entrar na sua live. De repente, um cara chamado Matheus te liga. Que tem sua foto, seu nome e três contatos iguais. Aí você fala que é um fake. Quem será que tá regando pra quem, velho? É só pedir pra entrar, ué. Aqui ele vai entrar, se ele pedir. É. Aí tem um detalhe, galera. Vamos supor, então, que fosse um fake, então, né? Não, não é o Matheus que tá ligando. É o João das Neves. Sei lá. Qualquer um. Um perfil fake do Matheus. Porra, que coincidência, né? O João das Neves fez um perfil chamado Matheus com a foto com três contatos. Ao mesmo instante, né? Que ele tá fazendo a live. Não, beleza. Que coincidência, né? Tudo bem. Ele faz lives lá de cinco, seis, sete, oito, dez horas, né? Cara, gostava de atender a ligação. Alô. A hora que ele ouvisse que não era eu, desligava a ligação, velho. Pronto. Dez segundos, né? Perdido. E aí? Se esse é o problema, né? Qual que é o problema? Ah, eu queria que ele entrasse aqui na boa, velho. Eu também queria, velho. Mas, né? Queria que ele entrasse aí. Aí ele ficou com uma historinha de que não, você... Eu não vou atender a sua ligação. É fake. Eu quero que você venha aqui e comente não sei o quê. Você acha que eu vou dar clique, velho? Comentário, assistir a sua live e tal? Não, velho. Você tá me chamando e eu apareci. Você não quis atender? É problema seu, velho. Porque eu salvei. Tá aqui, ó. Você não atendeu, velho. Da mesma forma, eu falei pra você agora há pouco, né? A galera viu. Não, você quer entrar? Você vai comentar o que eu quero, velho. Depois que você comentar, eu te chamo. Não tem problema. E aí, velho? Quem será que tá regando pra quem? Né? É muito fácil atacar o Nego que tá com o canal parado e o Nego que não pode responder, né? Mas agora eu posso, galera. Fazer o quê? Eu quero que ele entre. Eu queria que ele entrasse. Eu queria, né? Mas infelizmente, acho que ele já saiu. Só fala, Matheus, deixa eu entrar então, por favor. Ele foi lá abrir a live dele de 50 horas pra ficar chocando o ovo e falando da gente, né? Tudo bem. Só que agora tem um detalhe, galera. Só pra finalizar aqui. A principal acusação desse cidadão aí era que a gente era dono do canal Purgatório dos Games, né? E ele fez isso aí baseado no que uma vez eu assisti esse vídeo do Purgatório falando que ele era careca e eu dei um like no vídeo porque eu achei o vídeo muito engraçado. Então ele viu lá, ó, olha, o Matheus deu um like no vídeo do Purgatório. Isso aí é uma prova de que não, né? Sei lá. Seja lá o que eles inventaram. Mas veja, cara. Raciocinem comigo porque não é difícil. Se eu tivesse alguma coisa a ver... Lógico, ele não provou isso. Então, teoricamente, eu nem precisaria estar comentando nada aqui. Eu só preciso comentar se ele tivesse provado alguma coisa, né? É assim que funciona. Se eu chegar amanhã pro Drake Sincero e falar assim, Eu, Drake Sincero, tô te acusando de matar um cara de homicídio, né? Vamos supor... Não, é igual ele. Não é o Drake que tem que provar que é inocente. Eu é que tenho que provar que ele... Ô, gente, vocês estão tentando flodar aí. O Matheus chamou ele várias vezes no Skype. Ele viu que era o Matheus, mudou status e não atendeu, gente. É simples assim. A intenção era zoar mesmo. A intenção era zoar ele mesmo. Você acha que não é rebotar ele aqui? Pra quê? Pra divulgar? Por mim, eu chamava, velho. O Skype tá aqui na minha chamada. Eu, por mim, não dá nem moral. Primeiro. Primeiro que dá moral. Poderia escolher essa opção também, né? Mas tá aqui, ó. O dia que ele me chamou e fui lá, ele não atendeu. Ele não deixava eu falar. Baixou meu áudio. Ele é um cara que gosta de ficar por cima. Então, tipo assim... Vai no Zap aí, fazendo favor. Rapidinho. Só pra você ver o negócio que eu te mandei aí. Bom, só pra continuar o que eu tava falando aqui, porque é importante. Então, nos acusaram de ser dono desse canal aí, o Purgatório dos Games, né? E é claro, como sempre, não provaram porra nenhuma. Só que veja, cara. Se eu fosse o dono desse canal, se eu tivesse algum, assim, mando nesse canal, né? Digamos assim, se eu tivesse alguma influência no que esse canal posta, velho. Eu não postaria, obviamente, vídeos lá que tivessem me xingando. Porque tem um monte de vídeo lá. Tinha, né? Pelo menos antes de exprimir. Tinha vídeo da Xbox Mil Graus me xingando. Tinha vídeo do Fão me xingando. Tinha vídeo de Doug me xingando. Tinha vídeo de Pastor, cabeça de coco, xingando tudo nós. Se esse canal fosse meu, qual seria o intuito, galera? De eu upar vídeos nos denegrinos nesse canal? Me responde aí, velho. Por que que eu faria isso? Cara, é o seguinte, velho. Segundo ponto. Não tem porquê nem porquê se explicar, velho. Não tem, não tem mesmo. Eu só tô tentando provar pra esses retardados que ainda tão correndo com essa teoria aí o quão isso é paia, velho. Mas se vocês quiserem continuar com isso aí, beleza, então. Ó, obrigado aí pra quem doou aqui. Acho que foi o Alberto, não sei o quê. Ó, se esse canal fosse meu... Ô, Matheus. Se esse canal fosse meu... Chama ele, Matheus. Chama ele, Matheus. É, se esse canal fosse meu... Eu vou chamar, então. Beleza, vou chamar. Se esse canal fosse meu... Chama ele, só tá falando que você arregou, aí. Não, tudo bem. Ó, Anderson Roberto, obrigado aí, ó. Se esse canal fosse meu... Segundo ponto aqui. Esse canal já existe lá, acho que mais de um ano já, cara. Sei lá. Eu não sei que dia que eles criaram, mas já faz um tempinho que esse canal existe aí, cara. Se esse canal fosse meu, né, se eu tivesse alguma influência no canal, você não acha que eu ia divulgar, então, os vídeos desse canal, velho? Se eu tô lá fazendo vídeo e tal, porquê que eu não divulgo os vídeos desse canal? Eu só fui divulgar semana passada, velho. Sendo que o canal existe há anos, entendeu? Porquê que eu não divulgo esses vídeos lá no meu grupo, que tem quase 7 mil pessoas lá, o grupo do Face. Ué, qual que é o problema? Vamos divulgar depois, né, dessa treta. Eu podia criar um fake lá e ficar lá postando os vídeos do purgatório lá todo dia e aprovando lá os vídeos. E eles fizeram vídeo, e eles fizeram vídeo nós de treta nossa antiga. Eu lembro que tinha vídeo de um cara aí que tem mais de 50 anos falando de mim. Sim. Tem vídeo falando mal da gente, entendeu? Então eu posso trazer assim à tona centenas aqui de pontos, entendeu? Que mostram o quanto essa teoria é uma idiotice, velho. De que a gente tem alguma coisa a ver com esse canal. Eu não tenho. A única coisa que eu tenho a ver com esse canal é que eu gosto dele. Eu acho ele um canal engraçado. Aquele tal de Lord Hellish lá, pra mim, é um cara bem engraçado, velho. Mas tirando isso aí, eu não tenho a ver com esse canal. Mas no que depender de mim, eu vou divulgar ele daqui pra frente, porque eu acho legal. E já causou choro nesses caras aí, né? Mas, cara, realmente, de fato, eu não tenho nada a ver com esse canal aí. Se alguém quiser falar que eu tenho, eu espero que vocês provem, então, né? Ô, Matheus, desbane ele aí, chame ele aí, poxa. Não, é como que eu vou desbanir? Porque o nome dele já sumiu daqui. Teria que entrar lá na configuração do canal. Não foi você que baniu, né? Não foi você que baniu, né? É, eu acho que foi o moderador que baniu, não sei. Nem vi. Mas de toda forma, galera... Deixa eu te falar uma coisa aqui. É, eu não sei se baniu. E nem sequer... É, pelo amor de Deus, Matheus. Já era, esquece isso aí. Deixa esse maluco falar o tanto que ele quiser lá. Ai, você arregou a cogumelo. Vão dormir, cogumelo. Pega a toca do mar e vão dormir. É, outra questão. A gente tem que falar... Não, não tem que dar satisfação, não tem que dar explicação, não tem nada. E aonde ele... Eu vou baniu. Eu não vou dar moral pra esse cara. Isso, só que a questão é o seguinte. Quando eu... Quem começou essa história foi ele, né? Até que o meu canal tava parado aí, né? Eu só voltei hoje. E quando ele tava lá fazendo a live dele, eu tentei entrar aqui. Como vocês podem ver, ele não aceitou, né? Então, da mesma forma, acho que eu vou retribuir o favor aí, né? Não vou aceitar ele aqui. Mas, véi, mandei ele procurar o Drake. Simples, pronto. É, agora se ele quiser abrir 10, 20, 50 lá... Não sei, alguém baniu ele aí, não fui eu, mas também... Eu baniu. É, mas também não acho ruim. Você vai dar moral pra um cara desse? Não, por mim eu até chamava ele aqui, não tem problema, véi. Eu queria que ele entrasse aí pra gente ver o que ele ia falar. Mas já que o Drake baniu ele, o Drake é meu amigo também, ele pode fazer o que ele quiser nesse canal. E eu acho que também é justificado, assim, entendeu? Porque já que eu não pude entrar lá na sua live, como eu tô mostrando aqui que eu te chamei, te liguei 5 vezes, você não deixou, né? Eu acho que eu também não vou deixar você entrar aqui, então, né, véi? Mateus, esse cara ele é de um nível que ele usou pessoas que a gente não conhece, que se inscreveu no nosso canal, pra atacar a gente, falando que a gente apoia crimes, entendeu? Que eu não vou mencionar aqui pra não estar expondo ninguém. Esse cara usou religião, falando que a gente apoia satanismo, esse cara usou seu salário. Você vai chamar um cara desse pra live? Você vai dar moral pra um cara desse, véi? Se não, é pra querer que ele explica. Eu cago pra esse maluco, véi. Não, eu chamaria, eu chamaria por questão, assim, de que eu falei, que se ele se inscrevesse aqui lá, eu chamaria, né? Drake tá com medo do cara, eu entrei lá duas vezes, meu irmão, e lá dentro mesmo eu xinguei ele, mas não tá falando com quem, véi? Entrei foi na live dele, deixa você ser bobo, o Papa Leguas. Ó, vocês perderam a oportunidade de chamar o Valdir pra live, eu queria ver o Valdir na live, vocês baniu ele aí, eu queria ver, ué. Não, por mim eu teria chamado, mas eu entendo a decisão do Drake sincero, né? E eu acho nada mais justo, porque como eu já mostrei aqui dez vezes, né? Quando eu tentei entrar lá, ele não deixou, então ele que abre as suas lives sozinho aí também, né? Se ele quer relevância, ele que consiga sozinho, véi. Que tal essa ideia? Fala o seguinte, Fala o seguinte, Matheus. Então você quer fazer a ideia aí agora? Quer botar ele aqui agora? Chama ele no Skype aí, pô. O Skype não tava bugado. Se você quer dar moral pro cara, você pode dar. Eu praticamente não dou. Entrei lá na live dele, discuti lá. Não, não precisa dar moral não, só você ficar calado, deixa o Matheus chamar ele. Eu não amaria. Eu entrei lá e quem vinha, eu entrei lá. Eu entrei lá. Eu entrei lá na live dele. Eu chamaria. Eu chamaria. Eu chamaria. Quem tinha a cagão, rapaz? Eu tô falando pro cara botar ele aqui na live, pô. Isso aí é só cogumelo, meu irmão. É seu cogumelo, seu toquinho do Pikachu, pantufo da Pit. É. Fala o seguinte, cogumelos. Usem isso aí pra vocês fazerem live pra ganhar dinheiro, beleza? Já que vocês precisam disso. Continua aí, Matheus, que eu preciso tomar banho ainda e dormir pra trabalhar amanhã. Coisa que muitos não vão fazer. Não, eu também, né? Já são quase meia-noite e tal. Eu não daria moral, não. Simples. Quando o meu canal é ban na hora, abutre comigo agora. Eu falei o que pra você, Matheus? A partir de agora, eu não respondo mais canal, não dou moral. Vim falar. Não sei quem falou de você. Bloqueio na hora também, não dou moral. Não vou mais dar moral. Sabe por quê? Ele quer isso. Ele quer render conversa. Ele precisa disso. Bota na cabeça, velho. Ele precisa entrar no seu canal e criar uma treta. Você não entendeu isso ainda? Não, eu já entendi. Já entendi, velho. Eu sou bom pra ele treta. Mas por mim, eu até teria chamado. Mas eu entendo a sua decisão aí. E eu, como eu falei, eu acho justo. Já que ele não me deixou entrar lá, a gente não deixa ele entrar aqui, ué. Nada mais justo, né? Mas por mim, cara, se o Drake não já se banido ele, eu até chamava, cara. Mas eu entendi a... A chama aí no site, então? Eu entendi. Não, eu queria... Eu quero que ele entre aqui nos comentários e fale, velho. Eu vou fazer com ele a mesma coisa que ele fez comigo. Não, ele vai entrar aí, ó. Vocês estão falando aí que eu estou em grupinho, então eu não vou nem falar nada. O Matheus chamou, o Matheus vai conversar com ele. Não é, Matheus? Como é que é a história? Não entendi que foi. Eu só acho assim, que se for pra chamar, é pra conversar mesmo, né? Não, é. Porque se for pra chamar o cara, é pra explicar o cara. É pra conversar, não é pra quicar, não. Não é pra quicar, não. Você tá doido? É pra conversar, pô. Eu acho assim, ó. Olha aí, ó. Vocês estão dando um exposto, parou pra ficar falando do cara. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer pra vocês? Uai, mas uai, vocês não renderam o negócio. Era pro charo, falou que vai chamar, chama. Eu tô aqui falando desde o início. Chama logo, uai. Fica dando volta, não. Fica assim, ah, não chama, chama, não chama. Chama logo, pô. Eu tô com esse comentário aqui do Richard Parker, entendeu? O Matheus ligou várias vezes pro Valdeca e ele não atendeu. Fez questão do Matheus se humilhar no chat. Agora vai ter que fazer o mesmo, coroa, arregão. Ah, ele não vai se humilhar no chat. Ah, mas então ele não vai entrar, velho. Ué, tem outra, não vai entrar, não é? Chama, é, é, não foi, não foi o Drake. Foi você que chamou e depois, não, fui eu que bani ele, cara. Se o Matheus quiser, eu vou tirar o ban dele aqui agora, tá, Matheus? É com você. Eu, eu, vou te falar uma coisa pra você aqui, ó. Não dou moral pra esses caras, mas nem a, se falar de mim, se fizer montagem, eu não vou nem responder, velho. Vamos fazer o seguinte, talvez. Não, vamos fazer o seguinte. É, o Drake, o Drake, deixa o Matheus chamar. Não, vamos fazer o seguinte pra ficar certo, então, ó. A regra é essa, vai ter que falar o que eu escrevi lá. Obrigado, Blue de Chanel, aí. É, se o Drake puder desbanir ele aí, ele vem aqui e se ele tiver muito afim de entrar, ele vai fazer o que eu falei e vai escrever a frase aí que eu falei. É, a live já tá acabando, ele tem mais uns 10 minutos pra fazer isso aí, eu acho que já estamos, já tinha tipo, pra mostrar os prints aqui, pra falar o que eu tinha pra falar, eu já falei. Então, se ele quiser aparecer aí nos últimos 10, 15 minutos aí que a gente já tá acabando, escrever a frase aí que eu pedi, ele vai entrar da forma que eu prometi que ele pode entrar aí no Skype e falar. Se ele, ah, eu sou, eu não vou me humilhar então, beleza. Chama ele, o Lord Helsing, chama ele, o Lord Helsing, manda ele provar agora que somos nós, que ele acusou a entrar no canal dele. Pronto, chama ele, o Lord Helsing do Purgatório, agora manda ele provar que somos nós. Ah, eu não tenho Skype do Lord Helsing. O cara falou comigo aqui agora no Facebook, ó. Você quer o Skype dele? Falou comigo agora. Essa live tá ficando cada vez melhor. Quem falou com nós? Essa live tá ficando cada vez melhor. Eu te falei, velho. O povo aí nos comentários quer isso, quer a tretinha. O povo nos comentários quer a... Mas hoje não era a última. Mas hoje não era a última treta. Então, tudo bem, mas eu acho que era pra fazer o quê? Explicar, mostrar o que são e não dar moral, velho. Vocês tão dando moral pra um cara que não... Não, moral, Rick. Não, moral, Rick. Não, sério, então acabou, beleza. Acabou. Já falei o que é pra fazer, se não fizer, acabou, velho. Eu falei que acho que já desbaniu ele aí. Tem aí uns minutos aí pra falar, porque o que eu tinha pra mostrar aqui já acabou, né? Não é nem questão de, ah, segue o Exposso e tal. O que eu tinha pra mostrar os prints e tal, já é, né? Já mostrei pra vocês por que esses caras faziam isso, quem são esses caras. Já mostrei fã-corô, já mostrei fã-pão, já mostrei bola, já mostrei cabeça de coco, já mostrei chefa. Eu não tenho nem mais o que ficar se bando aqui, cara. Já são meia-noite, eu quero descansar também, quero jogar um pouquinho de videogame, quero dormir, quero fazer outra coisa da minha vida. Eu acho que o Drake desbaniu ele aí. Se ele aparecer aí e escrever o que eu pedi lá, ele entra aí e tenta provar pra gente, então, que a gente é o dono do purgatório. Fala o seguinte, já que agora a culpa é minha de ter banido, vai aí em Receita, bota lá a comunidade, desbane ele, ele entra aí agora. Pronto, simples. Já que vocês tão querendo isso aí, bota aí então. Porque, por mim, não tinha nem lido o comentário dele, ignorava. Lixo tem que ignorar, pô. O Bolsonaro diz que não é democracia, dois votos contra um. Democracia não, então... Se é democracia, não devia ter falado desde o começo, né? Eu acho... Eu acho que você pode entrar aí agora, desbanir, ele entra, ele entra e conversa. Tranquilo. Mas ele só vai entrar se ele é digital, que eu falei. Ó, o Ítalo acabou de falar comigo aqui, você quer chamar ele aí no chat? Você diz no Skype? Não, não chama não, sabe por quê? Nada contra o Ítalo não, tá? Porque ele vai ficar falando que a gente juntou três contra ele. Aí vai virar o negócio contra nós. O negócio era ele entrar, eu nem conversava, só o Matheus ia conversar com ele. Mas nem isso ele vai entrar agora. Eu não falava nada, eu só queria ver ele entrar aqui. Desbane? É simples desbanir. Nem você, Drake, não precisava falar nada, pô. Eu ouvi ele digitar aí o que o Matheus tava pedindo aí. Não ia ficar três contra um, não, pô. Pera aí, velho. Não ia ficar três contra um. Eu não ia falar nada, eu juro que eu ia mutar meu microfone. Atendendo a pedidos, então, pera aí que eu vou... Vou desbanir ele. Mas vai ter que escrever exatamente o que eu falei lá, velho. Dobre o joelho. Se não dobrar, não vai entrar, velho. Não tem papinho. Momento só aqui, galera, que eu tô entrando no meu canal aqui pra desbanir o nosso amigo aí. Esse YouTube beta aqui, ele é muito lento. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Vocês da live aí, ó. Quem quiser achar que eu tô arregando, eu não tô. Eu não vou dar moral pra esse lixo. Não, você não tá arregando não, Drake. Essa é a opinião. Eu tenho valor e tenho dignidade. Esse cara atacou, tentou incriminar um monte de coisa pra cima de mim aí. Ele que entra e converse com vocês. No meu canal... Não, não. É só o Matheus que vai conversar com ele. Vai ficar tranquilo. Vai ficar tranquilo. Se vocês quiserem... Porque se ele entrar aqui e indagar, eu vou mandar ele pra aquele lugar. Vocês sabem disso. Não, multa o microfone. Você não tem que falar com ele, rapaz. Então, vocês joguem duros aí. Eu tenho mais o que fazer. Vou cuidar da minha casa aqui. Terminar de dar o banho, meu filho. Não, nós já estamos acabando, velho. Eu vou só desbanir aqui. E daí, nós já vamos... Eu não vou dar moralzinho. É, nós já estamos finalizando mesmo. Eu só vou desbanir. Se ele quiser aparecer aí nos últimos momentos aí e falar o que eu pedi, né? Só que eu não tô achando o nome dele aqui. Eu vou botar meu microfone, tá? Só pra... Ah, não. Vocês fazem o que vocês quiserem. Não, porque depois vai falar que é 3 contra 1. Esse negócio é assim. Vitimismo é... Eu não vou falar nada. Até porque o que eu tinha pra falar, já falei já. Tem certeza que você... Ah, ele é assim. Ele vai lá xingar na hora dele. Manda ele pra vim cá agora. Fala o que a gente tá chamando ele pra vim cá. Eu tô quieto aqui porque eu tô procurando o nome aqui dele na lista. Essa porra aqui, ele não... Ele não separa por ordem alfabética, tá ligado? Ele fica... Olha lá a coisa aqui, Matheus. É... Eu tô... Eu tô saindo aqui. Bom, galera. Quem gosta do meu canal e quem gosta de conteúdo, vocês tão lá, tão sabendo, né? Vocês sabem o que vai ter lá. Quem chegar falando de abutre, de invejoso, vai ser banido. Não tenham paciência. Se o Matheus quiser atrair tipo de gente pro canal dele, assim, pra conversar esse tipo de coisa, ele faz aí agora. Mas eu tô saindo, beleza? Eu já terminei, cara. Ó, eu acabei de desbanir ele aqui, tá? Rapidamente. Agora eu fiz aqui. Se ele aparecer aí em digital que eu falei, ele pode entrar aqui e ele vai entrar somente com o objetivo de mostrar uma prova de que nós somos os donos desse canal Purgatório dos Games, que é o que ele tá nos acusando. Se ele entrar aí e falar qualquer outra coisa que não seja isso, como o Drake falou, eu não tenho interesse em conversa de fracassado que tá querendo se promover na live dos outros, né? Então ele entra e ele prova que a gente é dono do canal Purgatório dos Games. Se ele falar um Ah, mais um não sei o quê, eu quico ele dar chamada, porque não é pra isso que eu tô te chamando aqui, pra ficar batendo papo, ou pra você ficar se promovendo. Não, eu só quero que você entre e prove o que você acusou. Ah, ele não vai entrar, Matheus. Ele não vai entrar, não. Ele quer entrar, velho, pra ficar alongando a conversa. Esse cara falou... Não, mas ele não vai alongar. Ele não vai alongar a conversa, não, ele não vai alongar, velho, porque é a primeira vez que ele tentava falar. E agora tá lá fazendo... Ele agora tá lá fazendo... É, agora tá lá fazendo... É, react da sua live, né? Velho, olha só, Matheus, que vai... Não se dá nem oi pra esse ceboso, velho. Pra que você perdeu o seu tempo? Tá fazendo react dos sonistas desesperados com... Ah, velho, olha pra esse cara, cara. O cara com trêsinhas cabecinhas de cogumelo virgem lá. Ah, porra! Ó, já tá desbanido. Eu dei a chance pra ele entrar e ele não quis. Então, nós vamos finalizar a nossa live, porque mais uma vez, assim como da vez que eu tentei entrar lá, né? É, o nosso querido Conde aí, ele deu uma regada, né? Mas tudo bem. Então, galera, esse aí era a live que nós tínhamos pra fazer hoje. Não se preocupem, que o conteúdo vai continuar sendo gamer da minha parte e tal. Não vai ter live resposta, não sei o que mais a respeito desse assunto. Eu já mostrei tudo que eu tinha pra mostrar, até tava disposto a mostrar aí ao vivo, né? Como vocês viram aí. O sujeito foi lá fazer a live de react dele, não sei o que. Deixa ele lá, né? Ele tá precisando, acho, disso aí. Fazer o que, né? Mas da minha parte mesmo, acabou esse conteúdo. Peço desculpa aí pra quem não gosta desse tipo de conteúdo. Eu também não sou tão fã desse tipo de conteúdo, sabe? Mas, né? O povo ficou nos atacando aí tantos dias. Eu acho que a gente tinha também que se defender um pouco, né? E eu acho que pra qualquer um que assistia aí a live, ficou bem claro, né? O porquê desses caras falarem da gente, botarem nosso nome, ficarem nos atacando aí, né? Eu, como eu falei, né? Eu peço aí que provem, né? Todas essas coisas que nos acusam, não sei o que. Coisas falaciosas, coisas baixas, né? Baixíssimo nível. Então a gente não vai se envolver com isso aí, velho. A gente tem um conteúdo muito melhor que isso aí, né? De game, de flame, de zoeira. E realmente a gente não precisa disso aí. Às vezes a gente tem que sair da casinha pra nos defender, né? Quando inventam muitas mentiras. Saiu, defendemos, agora a gente volta pro nosso habitat aí de que é fazer nossos vídeos normais aí. Não tem mais necessidade de ficar continuando isso. A gente não precisa e também não gosta. Obrigado pra quem assistiu. Desculpa aí pra quem não gosta. Desculpa pro Drake. Eu sei que ele não gostou dessa última situação aí que aconteceu. Eu não sei como vocês não deram moral pro maluco desse. Não, tudo bem. Já passou. Ele acha que ele tá ouvindo o que a gente tá falando. Velho, esse cara não tem noção do que ele fala, velho. Ele não tem nem noção. As acusações que ele fez, as coisas que ele abriu. Não rende, não rende. É da vida dos outros. Não rende, não rende. É da vida dos outros pra acusar. Pois é, então pronto. É isso que eu falo, velho. Mexer com um cara assim. Não precisa de comentário pra poder entrar. Poder entrar, mandar uma frase pelo Skype aqui. A mesma frase. Deixa eu dar um recado. Deixa eu dar uma parte de digitar. Olha, eu desbani e já salvei lá, né, cara? Então, não tem mais o que eu fazer aqui. Quer que eu abro meu gerenciador de vídeos? Pronto, manda ele entrar. Então chama ele agora no Skype. Não, ele vai entrar a hora que ele falar o que eu quero aqui nos comentários, velho. Essa é a regra. É gamer sem regras, mas eu acabei de criar uma regra. Essa é a regra. Eu acho assim, sabe, velho? Sinceramente, cara, eu particularmente não perco meu tempo com esse tipo de coisa mais. Já falei que as coisas que eu mexo agora é diretamente com as coisas da forma correta na justiça, sabe? Não tô dizendo que eu vou processar ninguém nem que eu vou perder meu tempo porque eu trabalho e tenho mais o que fazer. Mas conversinha fiada, essas acusaçãozinhas bobas de internet, eu não perco meu tempo. Eu não vou pro meu canal falar desse tipo de gente, desse tipo de cara. Tipo assim, eu vou fazer minha live de notícia, eu sinto que eu vou perder meu tempo respondendo o cogumelo e esse povo, velho. É, pede pra ele atualizar o navegador dele aí, aperta um F5, não sei o quê, porque ele eu já desbani aqui, velho. Se ele não tá conseguindo digitar lá, vai ver o destino que não era pra ele entrar mesmo. Eu não tenho necessidade de ficar mentindo nem nada, velho. Eu tentei falar com ele ao vivo, ele tá aqui me mandando áudio no WhatsApp desesperado, achando que eu vou perder meu tempo respondendo ele. É assim que se faz, cara. Você não pode dar moral pra esse tipo de gente. Manda mensagem no Skype, por que não manda mensagem no Skype? Igual o Matheus fez aí. Vou usar isso contra, velho. Tipo assim, não vai usar, vamos fazer mais live. Vamos fazer mais live dele, era a última hoje. A gente não tem muito que perder tempo. Não, ele fala como se eu tivesse... Eu só mando pras pessoas que entendem, simples. Igual se você... Velho, é complicado, viu? É, então fecha então, ele não entrou. Eu tenho o Skype aqui, eu podia ter mandado a mensagem no Skype, sem precisar de ser nos comentários. Vocês querem finalizar? O que vocês querem fazer? Bom, eu quero finalizar. Olha só, a minha ideia desde o começo é a mesma. Eu não tenho nada contra os canais que eu mencionei, tá? Contra o Valdir. Eu sempre voltei contra, porque ele gosta de capitalizar. Ele quis capitalizar a nossa treta no canal dele, tá? Nunca acusei ele de nada. Se ele tiver prova, ele que faça as provas que ele tem pra falar. Assim também, como se a gente tem prova, a gente pode realmente provar. A gente não acusa as coisas das pessoas sem ter provas. Como nós mostramos aí na live. Agora, o meu canal, esqueçam, se for lá no meu canal, me coloca pra gente tretar ao vivo, pra gente discutir. É ban na hora. Meu canal é pra tretar ao vivo. É por isso que eu bani aqui. Não era pra tretar ao vivo. Pra que você vai botar um cara desse na live pra tretar ao vivo? Que tipo de conteúdo é isso? Você entendeu? Não, mas ninguém ia tretar. O objetivo não era esse. Eu só queria que ele explicasse, né? E provasse que a gente é o dono do canal Purgatória dos Games, né? Isso aí, né? Não, então é ele que prove, né? Então fecha, então. Porque vocês não chamaram no Skype, velho. Demorou demais chamar. Você quer que eu chame agora? Chama aí. Chama aí. Então tá. Simples. Tô ligando agora pra ele aqui, galera. Só que é o seguinte. Ó, chamada perdida. Não sei o que aconteceu aqui que eu acho que ele não atendeu. Só que é aqui. Ó, eu ainda tô dando uma chance de ouro aqui, velho. Porque ele devia vir aqui e digitar o que eu pedi aqui, né? Mas tudo bem. Vamos abrir essa exceção. Ele vai entrar aqui e vai provar que a gente é dono do canal Purgatória dos Games. Correta? Ó, eu disquei aqui pra ele, cara. Mas deu chamada perdida. Não sei o que aconteceu. Alguém tá conseguindo ouvir ele aí? Sei lá, alguma coisa. Eu não tô. Não precisa chamar. Ele tá ligando. Não, eu já disquei pra ele aqui, velho. Ele entra aqui na chamada. Ele não queria falar com nós. Ele tá aqui. Eu, o Drake e o Thiago. Mas eu acho que os caras não vão nem querer comentar nada, né? Tudo bem. Só eu comento. O que que nós estamos esperando, velho? Eu tô ligando pra você, cara. Não era o que você queria? Alguém tá me ouvindo, hein? Só pra saber. Eu tô. Cadê o Thiago? Eu tô te ouvindo. Vai no zap aí que eu te explico. Acho que eu sei que é o problema. Quem tá entrando, ele tá... Vai aí pra você mexer na configuração do Skype. Olha aí no WhatsApp aí. Configuração do Skype? Mas como assim, velho? Eu tô chamando ele pra chamada? Entra aí, pô. Entra aí no negócio. Que negócio? No zap. Pra te explicar aí pra você configurar o negócio aí. Tá dando confiança. Esse Skype deve ser mais antigo. Ah, tá. Já vi aqui o que você tá falando. Porra. É, talvez seja isso mesmo. Mas e aí? Eu tô discando aqui pra ele, galera. Só tô esperando entender mesmo. Eu acho que ele te bloqueou, não. Eu vou ver se você tentou entrar no canal dele. Mas aí, como é que nós vamos fazer a chamada, galera? Ó, eu podia, cara. Pra não dizer que eu tô mentindo. Que é isso que os caras vão falar, né? Eu podia até compartilhar a minha tela aqui com vocês. Pra mostrar como eu tô chamando. Mas aí vai aparecer o Skype dele lá. Ele vai se minimizar que eu tô divulgando o dado dele. Não sei o quê. Os caras são assim. Ele tá me ligando no WhatsApp aqui, achando que eu vou perder meu tempo. Você entendeu? A gente começou um expose pra falar de coisas. E o cara tá ligando pra debater no meio dos novos exposos. Esse é o vacilo que eu falei. Eu só queria que explicasse e provasse que a gente é o dono do purgatório. Ó, liguei acho que umas três vezes já aqui, galera. O cara não atendeu. Me desculpe, não perco mais tempo, tá? Ah, e deu problema. Eu tava te ligando, não sei o quê. Desculpa então, velho. Não rolou. Eu te liguei aqui umas três vezes, velho. Você não atendeu? Fazer o quê? Eu não vou dedicar aqui o resto da minha live pra ficar te ligando. Ou seja lá o que for, velho. Passou, né? Perdeu a sua chance aí. Desculpa aí. Drake, sincero. Você dá o seu boa noite aí pra nós, então, velho? Fazendo um favor. Aqui. Eu tô até com um print aqui, ó. Ele entrou na chamada, mas não aparece nada. Eu vou até mostrar o print aqui, ó. Vou até deixar o print lá. Tá, mas tá mudo. É, eu podia compartilhar a minha tela aqui, mas vai aparecer o endereço dele. Ele vai ficar se vitimizando. Vai não. Aqui é essa tela aqui que aparece quem tá na conversa. Valdir FV, Matheus Turmice. Compartilha a tela. Ele entrou na chamada. Ele tá na chamada, só que tá mudo. Tá aqui o print. Se a gente quiser, eu mostro aí depois, ó. Quer mostrar o print aí pra gente ir pra uma live? Ó. Pois é. Ó. Mostra o print aí, fecha a chave. Pra finalizar, então. Finalizar. Pronto. Pronto. Ele tava ligando lá do grupo que vem de ligar do perfil dele, né? Aleluia, velho. Tá ligando no grupo. Pronto. Pode falar agora. Pode falar. Falei, mano. Você vai falar, você vai provar que eu sou o dono do Purgatório dos Games. Ah, mas não. Você não vai pautar o que eu vou falar. Ah, então você vai dar tchau, velho. Eu falo isso, não tem problema. Você já tá peidando a farofa, já. Olha a enrolação pro cara me atender. Mas pera aí, então. Vamos lá. Primeiro é o seguinte. Quando começou essa tretinha aí? Vocês tão aí falando, me atacando, chamando de vagabundo e blá blá blá. Atacando. Ah, seu vagabundo. Ó, eu ativei seu mudo aqui, porque você vai ficar bem caladinho aí. Você vai ouvir, você vai me obedecer. Você vai se colocar no seu lugar, que você é o João Ninguém primeiro, tá? Um falido. E você vai falar o que eu quero, velho. Que você vai provar que eu sou o dono do Purgatório dos Games. Nós somos, né? Você vai fazer isso, cara? Eu vou te desmultar aqui e você vai provar isso, né? Não, e antes também, Matheus, ele tá falando que a gente tá xingando ele. Ele tem que lembrar que antes de eu entrar na live dele naquele dia, ele me xingou de tudo quanto foi nome. Né? Ou ele tá esquecido? Não, não. Não é nem isso aí que a gente tá debatendo, né? Eu só quero que prove que eu sou o dono do Purgatório dos Games. Eu, o Drake e o Thiago. Agora se... Ai, mas... Eu não quero saber. Não quero saber, velho. Eu quero que você prove que eu sou o dono do Purgatório dos Games. Vai rolar? Vou te desmultar aqui, velho. Se você estiver falando só as lorotas de chocador de saco aí, vai mutar de não. Vamos lá. Um, dois, três. Como é que eu desmuto ele aqui, velho? O botão ficou cinza? Não sei que bug que deu aqui que agora eu não consigo desmutar o cidadão aqui, velho. Mas é assim, né? Não, agora zicou aqui, velho. Tem um botão aqui que é ativar mudo, né? Eu apertei. Mas agora eu não consigo desapertar ele, digamos assim, velho. Eu não sei o que aconteceu. Você sabe, Drake, que você sabe me explicar o que aconteceu? Cara, eu não sei. Eu só sei que assim, ele chegou e falou que a gente tá xingando ele. Ele tem que lembrar que ele me xingou tudo quanto foi do nome. Eu entrei lá pra me explicar, ele me mutava e ficava só falando por cima de mim. Né? Porque o negócio dele é esse. Ele entrou e agora eu quero agora que ele se explica, né? Não, eu quero também, mas o problema é que eu não tô conseguindo desmutar ele aqui. Não sei o que aconteceu. Mostra na tela aí, porque depois vão usar. É. Né? É. Vou mostrar aqui pra galera pra não dizerem que eu tô inventando, não sei o que, né? Se alguém que manja do Skype aí quiser falar pra mim, eu aperto aqui na hora. Não tem problema, velho. É que eu não tô sabendo o que tem que fazer aqui. Eu não mexo muito com Skype, velho. Eu vou deixar claro aí pra galera. Ó, eu vou colocar uma imagem aqui na live, galera. Só pra nego não dizer que, ah, que eu tô inventando e tal. Eu não sei o que pode ser. Me explica aí quem entende Skype. Ó. Aqui tá o botão do cidadão ali, velho. Como vocês podem ver, eu cliquei no ativar mudo. Porque ele entrou falando um monte de besteira ali, que não tinha a ver com o que eu tava perguntando pra ele. Agora eu tento clicar no ativar mudo de novo pra, tipo assim, desativar, né? Pra que a gente possa voltar a escutar ele. Mas o ativar mudo tá cinza, ó. Não sei o que aconteceu. Cortei aqui só a partecinha da chamada aqui, ó. Que bosta, velho. Eu queria ouvir, assim. Como que eu faço? Cuidado, porque se você xingar ele aí, não dizer dele é errado. E ele xingar nós é certo. Ó, a hora que eu paro com o meu cursor em cima, ele fala assim, você não pode desativar mudo de outros participantes da chamada. Será que é porque você que é o dono da chamada? Alguma coisa assim, Drake? Eu tô nubando aqui. Eu não mexo muito no Skype, velho. Deixa eu ver aqui, peraí. Dá uma olhada aí, por favor, velho. Não, tá mudo. Ele tá mudo porque ele tá falando lá na live dele. Ele não deixa ninguém falar, ó. Tá vendo, ó. Na live dele ele tá falando. Ele tá ganhando uma... Não sei. Tá mudo. Como é que... Aqui, ó. Tô clicando, ó. É, eu tô tentando clicar pra desmudar ele, né, digamos assim, mas não tá rolando. Não é uma pena, né? Véi, você deu moral pro cara ficar se vitimizando. Puta, ele tá se vitimizando total, cara. Deixa esse maluco falar só, velho. Ah, então nós vamos ter que partir mesmo. O cara vai ficar falando só, né? Bom, como vocês viram, eu queria que ele entrasse e falasse e provasse, né, que nós éramos aí os donos do purgatório dos games. Mas, como deu pra ver ali pelo pouco breve ali que ele falou, provavelmente ele ia ficar inventando outras coisas e não sei o quê. E provar o que eu pedi pra ele provar, ele não ia porque ele não tem como, né? Ó, pra você ter noção aqui, ó. Pra você ter noção como é o cara que você... O cara que tá na sua live aí, ó. O nosso áudio tá lá na live dele lá, ó. Você tá entendendo? Ele usando como se nós tivéssemos mutado aqui. Ele tá, tipo assim... Usando como se nós não quisessemos falar com ele. Eu vou falar aqui pra galera, né, que eu não consigo desmutar ele aqui. Não sei se é um bug do Skype, se é alguma coisa que ele fez do lado dele lá. Mas, enfim... Vamos desligar e ligar de novo? Vamos tentar? Pera aí. Faz o seguinte, tira ele e manda ele entrar de novo aí. Eu, pra falar a verdade, deixava flopar a palavra aí. Eu não dou nem moral. Não, vamos fazer isso aí, então, cara, ó. Ele mesmo se mutou. Certeza, eu acho que foi ele que se mutou, tá? É, eu removi ele, tá? O imbota que ele queria, tá tendo. Não, faz o seguinte, então. Eu removi ele da chamada, galera, que é pra eu poder chamar ele de novo. E eu liguei pra ele de novo agora. Beleza? Eu acho que ele entrou. Acabou o chozinho, né? Aê. Fala agora. É, tinha dado um bug aqui, velho. Você só quer falar do purgatório do qual você divulga lá, né? Que ataca a minha família lá. Deletou os vídeos pra que ninguém visse nada, né? Do que ele fazia anteriormente lá. Ah, eu não tenho nada a ver com isso, velho. Só quero que você é próprio, eu sou o dono. Deixa eu falar. Vamos lá. O que tu fala? Do qual você divulgou, do qual o moderador, há muitos anos, já pagou a sua placa de captura. Tá bom. Moderador, coincidências, né? Ele conheceu esse canal ontem, do qual o Matheus já era inscrito há muito tempo e recebia a mensagenzinha lá. Mas não era o Matheus? Do qual já gostava praticamente nada atacando o Solês do Mal quando rolava qualquer treta ali, de coisa ali. Tá, mas cadê a prova, velho? Eu não quero saber das teorias do tempo das pirâmides, velho. Eu quero saber das provas. Você falou pra falar do purgatório? Deixa eu falar, então. Tá, mas você vai falar as provas ou você vai ficar falando teorias das pirâmides? Eu já falei as provas de sua conexão com eles no meu canal, várias vezes. Provas da minha conexão? Conexão? Death Stranding. Conexão do Death Stranding, velho. Deixa eu falar, você vai ficar de ignorante. Você tá achando que é ignorante, ô, Buchecha Rosada? Eu acho que você é ignorante, eu acho. Segura as pregas aí, fio. Vamos lá. Primeiro, o seguinte, você só curtia vídeo difamando a mim, a minha esposa e a minha família ali. Você só curtia isso. O Matheus é tão egocêntrico que ele só curte vídeo dele e vídeo do purgatório curtindo... Tá, mas o que isso tem a ver, velho? O que isso prova? O que isso prova? Você só tá chorando aí, velho. Para de chorar. Então, eu falei do Drake, na verdade minha tenta nem era que você, cara. Só descobri que você é um mau caráter, que quando a pessoa pergunta a você... Beleza, mas que hora é que você vai provar que eu sou o dono do purgatório? Sei lá. Sei lá! Tá aí a prova, galera. Sei lá! Você pode botar o Thiago pra fazer, você pode botar um monte de gente. A gente sabe da sua conexão com eles. Sei lá! E segundo, calma, deixa eu falar. Não, não, não. Ó, ó, ó. Valdir, que hora é que você vai provar que eu sou o dono do purgatório? Sei lá! Deixa eu te falar, o que que é? O que ele tá fazendo agora? E se ele quer fazer isso aí, jogar pra isso aí, ele não quer que a gente saiba que ele curtiu o canal do cara. Eu curti, eu curti mesmo. O canal super engraçado, é com menos de vez. É um ótimo canal. Ou seja, sem influência, se um cara que há dois anos atrás patrocinou esse cara, hoje é moderador do canal dele, é dono do canal, um dos donos do canal, é o cara que patrocinou o Matheus há muito tempo. Não, mas que hora que você vai provar, velho? Que hora que você vai provar? São de dentro do canal. São de dentro do grupo oficial do Twitter. Não, mas eu quero saber que hora que você vai provar. Ô, Valdir, deixa eu fazer uma pergunta aqui, com toda a educação. Com a educação, cara. Ó, Valdir. Mas cadê a prova? Valdir, por favor. É o seguinte, quando eu falei com o Drake lá, calma aí, Segura um pouquinho aí. Quando você entrou na minha lado, você veio pra me xingar. E agora, espera um pouquinho aí. Você não deixa eu falar? Posso falar? Ok, fala aí, beleza. Fala. Eu posso falar? Então, quando o Drake divulgou esse canal, pela primeira vez, quando ele divulgou o canal, resolveu divulgar esse canal, eu fui lá e falei, pô, Rodrigo, você tá divulgando esse canal aí, pô, que merda, né? Tá divulgando esse canal, que merda. Ele tá me xingando muito, cara. Ele me xingou, velho. Ele me xingou muito, velho. Aí eu segui. Calma, pera aí. Não é assim, não. Ele tá controlando, segura. Calma. Mas o Drake divulga o que ele quiser, velho. O que você tem a ver com a nossa vida? Você não é ninguém. Ô, Matheus, Matheus, vai no zap aí, fazendo favor. Não, não, eu vou deixar ele falar mais um pouquinho até ele provar que eu sou dono do privatório, mas eu quero ver a prova. Ô, Matheus, eu tô falando com o quê? Eu tô falando com você, eu tô falando com o Drake ou eu tô falando com o seu cachorrinho? Não, você tá falando sozinho, velho. Bem dizendo. Ô, Valdir, pera só um minuto. Calma, calma. Você chamou o cara de quê? Você chamou o cara de cachorrinho? Você não tá cobrando respeito, pô? Não, é cachorrinho mesmo. Chora, chora. Chora mais aí, Valdir. Chora mais aí, Valdir. O que ele tem pra gente? Eu garanto que ele é muito mais amigo. Eu garanto que ele é muito mais amigo. Ele é muito mais amigo. Chora mais aí, chora mais aí. Vai, me xinga mais, xinga mais aí, vai. Xinga mais. Mas, ó, a gente não precisa... Xinga mais aí, xinga mais aí. Não, ó, ó, sério, sério, só tentando dar uma... Xinga mais, xinga mais, 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 mais. Não, não, na moral, só. A gente não precisa descer pra ficar xingando, a gente não precisa descer pra ficar acusação de nada. Eu fiz que fizer aí de vagabundo, careca, não sei o quê. Tá bom, ó... Ah, mas você é careca ou não é? Você é careca ou não é? O Matheus também, nem por isso eu fico atacando o Matheus, porra. Ninguém tá te atacando, não. Ninguém tá te atacando, não. Eu sei que ficou menstruada lá com o... O Matheus tem problema ali. Ó o negócio da menstruação, rir. É, igual você achar o mozol de cachorro, hein? Mesma coisa, mesmo nível. O cachorro, beleza. É, mesmo nível. O Matheus também é careca e nem por isso todo mundo... Nem por isso a gente tá difamando o cara. A gente sabe que o Matheus tem esse complexo ali. Por isso que ele esconde na toquinha e fica atacando o... Eu achei, galera, eu achei que a gente tinha vindo aqui chamado você, que você ia mostrar a prova de que nós somos os donos do purgatório. Ó, mas você fica uma gritaria, você é discípulo do pop, velho? É. Ah, meu Deus, cara. Como é que eu vou falar se vocês ficam aí... Não, mas você tá gritando, mano. Você me chamou de cachorrinho, cara. Aceite sua calvície, para de chorar. Aceite sua calvície, para de me chamar de cachorro, velho. Ô, Thiago, não tem cara. Quem que é Thiago Opina? Eu não conheço Thiago Opina. Claro, eu sou o seu dono, velho. Eu sou um dos seus donos. Ah, eu sou um dos seus donos, velho. É um dos seus donos, velho. Se acaba, velho. Mas todos os meus fakes têm cabelo, viu? Eu já quero saber a prova de que nós somos donos do purgatório, só isso. É, pô. Eu queria falar uma coisa. Eu queria falar. Os administradores, é um monte ali, é um quadrilhinho ali, né? Um dos caras ali chegou e falou que, porra, não, você nunca vai descobrir, porque ele é o canal secundário do cara, e ele tá lá, mas não caiu. Ô, Valdir, eu posso botar o dono do purgatório aqui agora? Deixa eu falar. Você tá muito nervoso, Valdir. Isso aqui é uma maracujina? Mas isso não é uma prova, Valdir. Eu acho que você precisa voltar para a escola, velho. Ô, Valdir, você tá muito nervoso. Você quer um chá de cogumelo? Não, não, não. Melhora. Calma, deixa eu falar. Como é que eu vou falar com vocês? Mas eu tô calmo. Eu não tô nem gritando hoje, os caras falam que eu xingo, que eu sou cachorro, que você quer um chá de cogumelo? Porra, a manhã... Ninguém deixa eu falar, porra. Não, deixa o Drake falar um pouquinho. Fala então, vai, fala, que todo mundo quer ouvir você falar. Vai, fala. Deixa o Drake falar, deixa o Drake falar, sério. Fala aí, Drake. Pera aí, ó. Você entendeu por que eu cheguei na live dele? Eu tive que... Eu perdi a cabeça, eu xinguei, pedi desculpa depois até, porque não é correto fazer isso. Eu não acho que eu vai... Olha só, o Valdir é o seguinte, velho. Eu sou careca e teste tudo, cara. Isso é uma zoeira da internet. Receba isso como um conteúdo, e zoe, brinque, velho. Mas que isso é loucura, cara. Pode falar. Posso falar, posso falar. Mas? Ah, mas de novo? O perfil fake da galerinha aí, do Thiago, eu sei de quem for. Cara, a gente não faz isso, velho. Meu Deus do céu, velho. Você é a teoria da conspiração. É o chá, velho. É o chá de cumprimento. Pessoas próximas, você me mandaram os prints. Ah, beleza. Beleza. Prove que o Paliali... Essa questão do Matheus, não foi a mesma questão do Drake lá, divulgando. Literalmente, divulgando um canal que ele sabe, mesmo que fosse depois. Você vê o caráter das pessoas. Mesmo que depois, olha, não sabia. Valdir, eu não sabia. Era o Drake entrar na live e falar, Valdir, eu não sabia que o cara fazia isso. Agora que eu sei... Mas você não está entendendo. A gente pode divulgar quem a gente quiser. Isso não é problema seu. Eu quero que você mostre que nós somos donos do canal. Eu posso falar. O caráter é de vocês. É óbvio que vocês são pessoas nesse nível, né? Mas é só bom. Você é um santo. Você quase vai ser arrebatado. É, eu só quero que você pode. Nós somos donos do canal. Você não fala mal de ninguém. Você não toma chá de cogumelo. Você não usa topinha nem pantufa. Eu posso cumprir. Eu posso cumprir. Você nunca conclui, pô. Você nunca conclui, pô. Você está parecendo Pedro de Lara, pô. Tá bom. É esse o discursinho dele. O vitimismo. Eu sou vitimista. Eu sou vitimista. Eu sou vitimista. Pelo mesmo motivo. Ah, foi. Aquela foto. Lá sou eu mesmo. Continua me espontando. Eu vou rir. Rir pra caralho. E dependendo de foto que é sua, não. Você se esconde. Beleza, velho. Mas cadê a prova de que deixamos um gol no julgatório, velho? Sai do mundo cogumelo na prova. Eu não estou vendo, velho. Ô, Valdir. Com todo respeito, velho. Com todo respeito. Você fala muito mal do proberano e dos caras. Ele é um santo, pô. Ele vai ser arrebatado. É uma alma pura. Fala arrebatado. É o mesmo papo lá do canal do Churumi. É, não. Caiu um meteoro na Rússia semana passada. Minha culpa. Depois que eles souberam que é o canal que ataca a minha família... Você pode chamar ele aqui? Você pode chamar ele aqui, então? Já que é nóis? Você pode chamar o Marcos. Você pode chamar o... Não. Não. Eu vou chamar o cara que não jogando. Eu vou chamar o julgatório. Vou falar com você. Ah, você não quer? Você está regando para os caras? Ah, está regando? Sei lá. Sei lá. E agora? Não, inclusive, ó. Se o Lord Hatch entrar aqui, eu até vou ficar mutado. Nem vou falar nada mesmo que... Você, né? Ah, sou eu, é. É isso aí. Parabéns. Então, eu vou falar junto com ele. Então, só por 10 segundos. Você vê que não é eu. Cara, eu não quero saber... Mano, eu não sei a psicopatia que vocês têm de ficar criando fake. De ficar... Não, eu estou fake, velho. Ô, Valdir, eu estou falando. Valdir, você tem delírio de um chá de cogumelo, Valdir. Você pode xingar a vontade dele? Eu vou te xingando. Eu vou te xingando. Eu vou te xingando. Eu vou te xingando. Você que está com um cogumelo azul do Mário 2 aí, pô. Hagueou a página do... Hagueou a página do... Do Mil Gal. Botou foto também. Obrigado. Para fazer isso. Você pode provar? Você pode provar? Você disse. Tem algo no seu falando. Se você for negar isso... 50 dólares aí, o Matheus. É, eu agradeci. Obrigado por esse tempo. Obrigado, professor André também, mas eu estou esperando o superchat que prove que eu sou dono do Purgatória. Que não veio. É, agora eu sou dono de resto também. É, se ele quiser, se ele quiser, eu chamo aqui agora. Ele acabou de me adicionar aqui no Skype. Não importa. A conexão é o quê? Eu chamo. Vocês incentivaram o canal do qual atacava a minha família e continuam incentivando, porque você gosta disso. Teve superchat aí do cara atacando minha esposa, você vai lá dar risada. Lá, 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 lá. Eu não quero dar risada, não. Pera aí. Calma aí, calma aí. Siné, siné. Meu Deus, vocês estão bem, não conseguem argumentar comigo. Meu Deus do céu, gente. Eu sei que... O Matheus é louco, cara. Olha só, mano. Você está muito bravo, cara. Você quer um chave, Ed? Eu estou bravo, cara. Eu estou vivo lá. Todo mundo está vendo a minha cara. Ao contrário de você. Mas a minha cara é aquela lá. O Tiago opina. É eu lá. Ô, Tiago. Ô, Matheus, rapidão. Vocês são prova aqui. Todo mundo está assistindo aqui. Quase mil pessoas são prova de que quem está xingando coisa da família dele eu estou banindo. Eu não estou nem excluindo mensagem. O Tiago começou a fazer isso agora na hora que eu entrei, né? Até então era foda. Eu divulgo o que eu quiser. Ninguém chegou a família de ninguém. Nunca xinguei a família. Mas claro que eu divulgo quem quiser. Aí depois, agora, eu estou banindo. Você está banindo porque o seu entorno é reto. Mandei mensagem para você. O seu entorno é reto, você já ficou... Tá, mas cadê a prova do purgatório, Valdirga? O meu entorno é reto. Valdirga, cadê a prova do purgatório, Valdirga? Por favor. Você tem 40 anos, mano. Cadê a prova do purgatório, Valdir? Eu tenho 40 anos que eu... Valdir, cadê a prova do purgatório? Eu tenho 34 e eu quero me atacar... Cadê o purgatório? Cadê a prova do purgatório, Valdir? Cadê, Valdirga? Não está. Cadê a prova do purgatório? Mas não é. Eles estão com esse papinho. Cadê a prova do purgatório, Valdir? Valdir, cadê a prova? Valdir, a prova? Cadê a prova de que nós temos envolvimento nessa parada, mano? Não interessa se o moderador de lá me financia, me pagou a minha placa de captura. É a mesma narrativa de financiamento. Não interessa se eu tomar o controle, não. Mas cadê a prova, Valdir? Eu não estou vendo. Onde é que está? E aí, você gosta do... Pô, você gosta do Valdir lá? Por que está acontecendo? Não, não tem nada contra ele, não, pô. Valdir, é mito, meu. Eu ficava me lamber lá, lamber no meu saco lá. Galera, vamos subir a resta aí. Cadê a prova? Porque eu acho que você confundiu o respeito com o lamber. Mas se você também me ver como cachorro, vou fazer o quê? Você bebe chá de cogumelo, usa pantufa aí. É, ó, bebe chá de cogumelo e blá 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 blá. É isso aí. Mas o que é que isso prova, Valdir? Isso aí não prova com nada, velho. Ah, não prova. Cadê a prova, discípulo do pop? Prova. Você falou com o senhor agora do Lorde Remitz. Você falou com o senhor o Lorde Remitz. Você quer a Mipon aí, cara? Eu vou ganhar o quê que sei? Ah, agora você... Ah, o que você vai ganhar? Não vai ganhar nada. Você não vai ganhar nada, pô. Aí que está. Você não vai ganhar nada. Você só ganha com treta. Você não vai ganhar nada, pô. É isso aí, mano. Tinha vídeozinho do cara difamando minha família, difamando a minha pessoa. Não que a minha cara é que eu sei... Matheus, você tem um complexo. Eu sei disso. Então você fica, porra, caralho. Eu tenho um complexo de que as pessoas provem as coisas. Está ridículo isso, velho. Não quero espantalho. Eu falei, o Matheus tem conexão com esses caras, assim. É amigo dos caras. É strength. Agora, se é o Marcos, se é o... Quem é Marcos? Sabe quem é o Marcos lá, né? Eu não queria nem falar do cara. O cara é militar, porra. Puta merda. Vai dar uma merda gigantesca pro cara, assim, sem voz vaza. Eu não queria falar do Rita Ultravasso, lá, da Visita Gostosa, lá. Eu não queria falar de... Não, pera aí. Visita Gostosa, o que é isso que você está falando aí? Ô, Valdir. Ô, Valdir. Não quero falar aqui, também, entendeu? Não tem problema. Ô, Valdir. Ô, Valdir. Você pode conversar sem gritar, por favor? Só na linha de assicínio do Drake. Como é que ele é? Ele vai pegar, ele vai falar, ó... Gostosa, o que que é isso? Não, ele fala. Explica pra mim essa história. Ele sabe, né? Mas sabe o que, Marcos, cara? Eu acho que esse canal... Eu vou falar a verdade aqui agora, ó. Ele pode atacar, então eu posso divulgar. Não, eu vou falar a verdade. Eu acho que esse canal Purgatória dos Games é seu, velho. Na moral. Eu também acho que é. Na moral. Eu também acho que é. Eu vou mostrar pra você a conexão, ó. Esse canal fica upando vídeo seu o dia inteiro. Isso é uma forma que você fez de se promover... Você tá vendo? Também acho. Já que é pra conspirar, bora conspirar. Bora conspirar. Se promover upando vídeos no canal... Não, escuta a minha teoria, ó. Cala a boca aí. Ó, esse canal... O que é isso que eu tenho que ver no canal? O cara sabe que é o canal. Tá aqui, ó, a prova, galera. Esse canal dele, pra se promover o que ele fez, e daí, como ele gosta de se vitimizar, cara, ele upa vídeos falando mal dele, pra que ele possa se vitimizar. Tá aí a prova, galera. Esse canal é do Valdir. Descobriu o nome. É, exatamente. Entendeu? Ou é dos caras, ou os caras divulgam porque são mau caráter, eles são pessoas nesse nível, entendeu? Independente se eles sabem ou não, eles lambiam pela frente, mas pelas costas é tudo tranqueiro. Ele fica em grupinho, fazendo fakezinho. Peraí, peraí. Então você compartilhou lá a montagem pornô do seu amigo e você... Ah, aí pode. Aí pode, Drake. Aí pode, velho. Você é povo? Inclusive, 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 ele vai ganhar com isso. Então vale. Se vai ganhar... Já descobrimos o procatório dos games é do Valdir, galera. Ô, Valdir, Valdir. Você volta, toma um chazinho de fogo pelo. Se você é o Lord Hellish, Valdir, tá de parabéns, que é muito engraçado. Tá nervoso. Olha o seu WhatsApp aí, Matheus. Olha o seu WhatsApp aí. Olha o nível de um pequeno Matheus. Três caras desesperados pra controlar a dança. Ele não consegue deixar o que falar. É, nossa, eu tô controlando um dano. Eu vou tomar um dano com essa live aqui. Nossa, tô morrendo de medo desse dano. Você não vai tomar dano. Ah, então é que dano que eu tô controlando. Você não vai tomar dano. Vai te catar ou... Vou botar sua música, hein. Desespera, é. Solta as coisas. Não, vou não, vou não, vou não, vou não. Vou não. Você quer hip hop e não vai dar nada pra vocês isso aí. Vai dar nada. Não vai dar dinheiro pra vocês isso aí, não. O problema do meu dinheiro aí, o problema é esse. É, o problema é esse. É realmente isso. É, o problema é esse. É, o problema é esse. Chega, chega, chega. Opa, pera aí. O desespero faz isso. Não, eu só tava dando uma zoadinha, né? Pode falar aí de novo. Ponto o drink pra controlar dano. Pode falar, pode falar. Tem que chamar de vagabundo, mas também trabalha em casa também, do mesmo jeito, né? Pode falar. Não, pera, para, para, para. Quem trabalha em casa? Quem trabalha em casa? olha o desespero, rapaz, a gente tem aqui ó, três moleques, três moleques, o cara tá louco, eu trabalho em casa, eu trabalho em casa, nossa Deus, começou a gostar da família, tinha alguém falando da família dele aqui? se você não responder, velho, a prova de que nós somos os donos, responde a prova, bota o Overlord Hellish pra falar comigo, que ele falou que sou eu até, ele falou que sou eu que sou o Lord Hellish, mas todos os malefícios desse mundo pra mim é culpa vamos chamar, vamos chamar o Ítalo, ó, eu tenho uma sugestão, Valdir, falando sério agora, tem um cara lá que é o Ítalo, que eu, não, falando sério assim, chega da gritaria, força de expressão, força de expressão, Valdir, força de expressão, Valdir, o Ítalo, ele é moderador lá dos caras, ele inclusive me deu aquela placa de captura, mas eu descobri esses dias que era o mesmo cara, né, mas tudo bem, enfim, eu queria chamar ele aqui pra chamada, velho, o que que sabe? um cara, não, né, olha a mentirinha, né, gato? não, tudo bem, eu tô perguntando o que que você acha do eu chamar o Ítalo aqui, velho. bota o Lord Hellish aí, que eu quero ver ele provar que eu sou o Lord Hellish. tá foda, mano. você pode me passar o Scarpe do Ítalo, Drake, por favor? ó, Valdir, até agora eu só vi xilique seu, você só deu xilique, gritou, deu xilique, gritou, me chamou de cachorro. um cara que me lambia, cara, um cara que me lambia, outro que, porra. Tudo bem, Valdir, eu tinha respeito por você, mas acabou já o respeito. Acho que acabou o respeito. Acabou o respeito, ué. O cara de cachorro, você me chamou, véi. Se alguém puder me passar o Skype do... Ô, rapaz, você é um santo. Vai, vai, Matheus. É isso aí, mano. Parabéns. Cadê a sua teoria, por favor? Não, deixa o Drake falar. É o Pop 2.0, eu fico gritando na live. Deixa o Drake falar que ele tá aqui até você. Chamaram o parqueira, pra fazer barulho. Rapidão. Não, você que vem fazer barulho aí. Não, sai, véi. Até hoje, eu admiro até hoje a sua inteligência. Você é um cara inteligente, criativo. Eu sempre vou falar. Tem gravada, gente. Tem gente me chamando de... Eu sempre vou falar, porque você atacou a gente. Eu sempre vou falar. Quer dizer que só porque eu... Ô, Valdir, você fez live com um monte de canal que falava mal da gente, falava mal da família, fazia, falava mal do Matheus, da namorada do Matheus. E a gente nunca encheu o seu saco, velho. Aí o... Ô, aí, você vai deixar eu falar ou vai ficar gritando igual cachorro? Ah, deixa eu falar. Não, mas você não... Não, mas se eu vou falar isso, eu não vou falar mais nada, eu juro. Deixa eu falar sobre isso aí que você tá falando. Não, eu juro. Eu juro. Eu vou falar mais não, Valdir. Eu vou falar mais não. Acho que esse negócio não vai dar em nada, essa treta aí. Não vai dar em nada, ó. Você botava lá. Você botava os caras que falavam. Cingava a gente. Posso falar? Eu queria chamar o Ítalo, mas eu não tenho o Skype dele aqui. Eu tô tentando adicionar ele aqui, ó. Tô tentando chamar. Tá difícil falar, velho. Já são brotherzão, né? Pera aí, deixa eu chamar o cara. Não, velho. É igual seu brotherzão do Papão lá, que só fala bem da gente, do Mito Kretz, do Dufy. Só fala bem da gente, fala mal da família do Matheus. Matheus morou com a mãe. Eu sei o quê. Sabe o que quer falar pra mim? Sabe o que você quer falar pra mim? Falar, ó, velho, o problema é seus com os caras. A mesma coisa. Se vira com o purgatório, meu filho. Se vira. Se vira. Quando eu fiz a live do Trump, eu falei, ó. Não tenho nada contra os caras, os caras têm maior maturidade. E nem a gente é nada contra você. É porque o cara fez um vídeo chamando o cara de traficantes. E o Drake... Tá passando vergonha, deixa eu falar. Tá passando vergonha. Você gritando, velho. Deixa eu falar. Desculpa, não inverte não, velho. Só fez gritar. Quando eu falei, porra, mudei de assunto, ó. Não quero falar dos caras lá. Os caras lá têm maior maturidade, porque eu zoei eles e nunca me zoaram. Eu não sabia que você tava com a resposta, entendeu? Eu não sabia. Beleza. Nunca zoamos você, velho. Nunca zoamos você. O Drake chegar e falar, esse cara fala umas verdades. O cara quer atacar. É o seguinte, é o seguinte, ó. Olha o seguinte, ó. Você tá falando isso até agora? Nossa senhora. Ô, Valdir, você já tava querendo tretar, Valdir? Você já vinha fazendo vídeo querendo tretar? Não vem com essa conversinha mole sua, não. Olha, eu só queria saber onde tá a prova de que eu sou do meu ator. Olha e gritaria. É o seu negócio. Conversa mole e gritaria. Pop 2.0. Vou postar no meu canal ali, mostra. Pode, pode, pode. Da hora, velho. Pode postar se viver disso, velho. Vai viver de quê? Ó, ó, rapidão aqui. Eu vou falar uma coisa aqui, ó. Inclusive, você pode fazer o que quiser lá, vídeo live. Pode fazer de boa, eu deixo. Tô tranquilo, velho. Eu só não vou perder meu tempo mais com isso, que eu já abusei, velho. Desculpa. Você acabou de falar, beleza. Você vai fazer o que quiser. Ah, isso aqui hoje foi combinado. Essa aqui é a última live falando de vocês, você pode ter certeza. Eu não sei. Você vai continuar porque você precisa disso. A minha live, meus inscritos são, Valdir. Vamos botar lá, ó, posta esse vídeo aqui, ó, seus comparsos. Ah, tá bom. Prove. Olha que investidismo. Chorou, chorão. Ô, cogumelo chorão. Em vez de chegar e falar, pô, beleza, cara, me desculpa, gato. Me desculpa. Ninguém tem pedido desculpa pra você, não. Eu quero que você seja quem. Eu ofendi você, eu ofendi você. Se eu ofendi você, eu ofendi você, eu peço desculpa como ser humano. Agora, velho, na moral, você não tá te dando a gente falar, porra. Você não pode falar. Eu tô até com sono aqui, velho. É que esse velho fica aí falando, falando, não prova porra nenhuma, velho. O velho, o velho. O Matheus tem os 29 anos. Ele não é velho, não. Eu sou da idade dele, praticamente, né? Eu tô na cara que eu vou falar que eu sou velho. Eu tô na cara que todos vocês juntos. Que tá bom, né, Matheus? Mas, peraí, a música é sua, Valdir. A música é sua, velho. Não, não transfere os jureiros autorais da música pros outros, não. Pô, assume. Cara, porra. Porra, mano. Eu quero que falar de carrega azul, eu quero que ficar de... O que que tem, velho? Você fala de um monte de zoeirinha também. Para de chorar. Ah, seu chorão. Para de chorar. Não chore mais. Ô, ô, mano, no cry. Não chore, cara. Mas assim, velho, esse assunto de não sei o que, de careca, tal, é engraçado, tal, beleza. Se você for gritar, ele está aí, velho. Olha lá, tá gritando de novo. Deus me livre. Eu preferia, só que você provasse que a gente é o dono do purgatório. Ah, não vai provar nada. Se o negócio dele é ficar usando pantufa e dormir de bebidol da pique. É isso aí, cara. É lógico. Você quer que eu fique chamando você de cachorro, mal carado? Eu vou te chamar você disso, velho. Eu tinha uma frustração mesmo isso aí. É, é isso aí. Eu não te chamo de hora nenhuma de nada. Não te xinguei de nada. Só você me xingou. Você está aí todo mundo vendo. Você passa vergonha me xingando. Cara, aqui, ó. Você usa um pouquinho. Eu te xingando vocês até vocês me xingarem, né? Ah, realmente. Eu te xinguei pra caralho no meu canal. Eu te xinguei pra caralho. Eu te xinguei pra caralho no meu canal. Eu te xinguei demais no meu canal. O povo está vendo, Valde. O povo está vendo. O povo está vendo. Eu te xinguei demais, Valde, no meu canal. Eu fiz isso só pra xingar você. Eu só me xinguei pra caramba. Eu cheguei pra caramba. Nossa, eu fiquei fazendo vídeo. A galera está digitando aqui. Hashtag cadê a prova, Valde? Cadê a prova, Valde? Onde está a prova? Eu percebi que vocês estão em colapso. Aí cada um gritando e não deixando falar. Eu tenho que falar mais alto. Você que está gritando. As pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo, Valde. Todo mundo tem que ser gritado, Valde. Todo mundo tem que ser gritado, Valde. E o S&T? Então vamos falar. Posso concluir aqui? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você me responde se eu perguntar? Só uma pergunta. Por que quando eu entrei na sua live... Beleza, ok, vamos lá. No dia que você estava lá na live e tal, você estava já me ofendendo antes de eu entrar. E quando eu entrei, você já tinha me xingado um monte. É o segundo dia que você já estava divulgando o cara e falou... Porra, mas você começa a gritar no meio da pergunta. O cara desenvolvendo a pior é difícil, velho. Não dá pra conversar assim. Foi no primeiro dia, Valde. Foi no primeiro dia. Foi no primeiro dia. Foi na primeira live que eu falei, pô. Foi no primeiro dia. Eu já estava me xingando de tudo. Que segunda, velho. Eu estava jogando contra a sua primeira vez. Foi na primeira live, brother. Foi na segunda? Foi na primeira live que eu entrei no seu canal, velho. Foi na primeira live. A primeira vez que eu divulguei eles. No meu canal que eu falei lá. O negócio que você ficou putinho lá me xingando, cara. É a segunda vez. Você está pedindo pra provar. Posso provar que é a segunda? Você não deletou, não, né? Igual você deletou ao vivo. Eu estou falando da vez que eu entrei no Skype. Que você me xingou todo. Antes de eu entrar. Você não me deu direito. Você não me deu direito. Então, pariu. Eu divulguei. Eu divulguei uma. Divulguei a segunda. Beleza. Eu posso ser velho. Eu não me ofendo com isso. Não me ofendo. Eu não me ofendo nem com velhice, nem com calvície. Relaxa. Quem chora é só você, Valdir. Só você que está chorando até agora. O Matheus, pelo jeito nenhum. O Matheus é o complexo dele, né? Não é se ofender, cara. É que se for só isso, beleza. Mas os caras apelam, né? Eu fui ver um chat de vocês ali. Um chat lotado, mano. Atacando a família. Atacando a honra das pessoas. E vocês... Para de atacar a família. Ninguém ataca a família de ninguém. Mas é que eu bando na hora. Mas tá no chat lá. Super chat, tudo. Coisa ali. Não. Eu não aceito, não. Não. É isso aí. A gente foi o Marcelo Santo. E a gente é o mau caráter. É assim que funciona. Eu já acostumei. Eu sou mau caráter por quê? O que eu fiz? Eu já acostumei. Eu quero saber qual é a pergunta do Drake, velho. O Matheus vai entrar no pós-operante ali. Ele já é mau caráter mesmo. Não liga pra isso. Ele quer saber. Vai entrar uma pessoa aqui agora no live. O dono do coisa, entendeu? Ele vai ficar nisso aí. Eu não tô te xingando de mau caráter. Eu acho que você tá chorando à boa. Ele divulgou um vídeo que o cara chamava o tiquinho de traficante. Não era nada a ver com você, velho. Você pegou ar. Você já queria treinar. Não, não. Eu não sei. Eu não sei. Você pegou ar. Você encheu o cogumelo de ar, velho. Você encheu esse cogumelo de ar. Mas, ó, eu acho o seguinte. Você falou de cartório e tal. Se você tem tanta certeza que a gente é o dono, talvez fosse interessante. Você ir mesmo no cartório, nos processar, etc. Já que você tem tanta certeza. Mas pra que processar, Matheus? Você já tá sendo processado. Entrou uma pessoa. Não tem mais processo, cara. Pra que processar? Que processo? Ai, outra coisa assim. Aqui, aqui, há 10 anos, cara. Não, mas se você tem certeza, velho, é 10 anos que você vai ganhar, né? Não é bom isso, velho. Vai ganhar pra que, Matheus? A sua frustração é essa, cara? Toda vez que eu te passo uma pergunta que pressiona você a aprovar, você sai pra a gente, velho. Nossa, pode gritar, velho. Nossa senhora, eu vou ficar surdo já. Isso que ele entrou aí, ó. Deixa ele falar também. Eu sei. Se vocês deixarem eu falar, eu não consigo gritar. Ah, mas você fala que vai deixar uma pessoa falar, o cara começa a gritar junto com o cara e tal, velho. Não, não tá confundindo, cara. Vai ficar isso aí, Matheus, voltando com o mesmo assunto. Mas você não parece que tá tranquilo. Você vai ficar gritando. Mas é o mesmo assunto, até agora a gente não provou isso aí, velho. Daí a gente... Aqui está, né? Aqui está, né? Aqui está, né? Aqui está, né? Aqui está, aqui está. Aqui está, aqui está. Mesmo assim, na política desse cara, essa coisa de infantilidade. Você está menstruado, cara. Tudo que lá. Melhor que chama o zô de cachorro e mau caráter. Com certeza é melhor. Tudo bem. Tudo bem. Esse é o seu nível. Cachorro e mau caráter. Vagabundo. Tudo que se xingou. Isso aí. Parabéns. Eu não. Eu não cheguei de vagabundo, não. Eu acho que entrou na chamada e... Acho que você confundiu a vagabundagem aí, porque caiu no seu. Porque ninguém chamou você de vagabundo. Olha, entrou... Eu acho que o Ítalo entrou aí na chamada. Deixa ele falar um pouquinho, né? Já estou falando bastante, apesar de um ter falado mais. Eu não quero falar com esse cara, não, cara. Não estou nem aí com esse cara aí. Qual que é a intenção? É fazer palanque agora para chamar os caras que... Ah, fazer palanque, você entende. Você queria fazer palanque com a nossa treta, né? Você chamou. Que nossa treta é? Opa, 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 opa. Você estava chamando eu lá para conversar com o Pastor Prestêcho lá na sua live, seu palancão. Você está querendo fazer showmício? Showmício aí não está liberado, não. O governo liberou, não, tá? O governo liberou showmício, não. Deixa eu ir para falar, galera. Vamos ser educados. Eu calentro. Olha aí, rapidão, rapidão. O Valdir falou uma coisa interessante, que ele falou assim, que eu trabalho em casa. Como é? Ô, Valdir, como é que é meu trabalho? Fala para mim agora. Você falou, então vamos ver. Você vai falar agora, Dwayne. Você quer mesmo com isso aí? Quer que eu fale da ordem? Você fala com o que eu trabalho agora. Já que você sabe, fala agora aí. Mas peraí, o discurso não era... Agora você vai... Mas peraí, sei lá. Mas peraí. Por que você nunca prova? Apaga a ordem, sei lá. Desculpa, gente. Desculpa, eu bati o momento pop. Eu já baixei o botão. Você trabalha igual eu, Dwayne. Você é editor. A diferença é que eu sou editor melhor. Eu não sou editor, cara. Eu não sou... Quem te falou que eu sou editor, cara. Eu trabalho em um agente institucional. Eu posso ir lá, então. Que eles que é bom. Tá bem formado, hein, Valdir? Você tá bem formado pra caramba, hein, Valdir? Sua fonte é boa. Tiago Opina, Drake trabalha em casa. Tá top sua fonte. Continua assim. Editor, editor. Eu brinco de edição, cara. E ganho mais dinheiro. A última vez que entrou esse ídolo, ele falou que é um policial, tá? Ele falou que era um policial ali pro tio. Ele cometeu um vídeo. Beleza. Então tá bom, então. Beleza, Valdir? Eu trabalho em casa. Não é vocês ficarem se... Ó, e outra coisa. Outra coisa. Eu não estou desmerecendo seu trabalho jamais, tá? Até porque eu acho massa a edição. Mas não estou a edição, não. Ah, não. Você falou que eu já dei. Agora tá mentindo. Agora tá me lambendo. O que que é? Só porque eu apareci aqui? Tudo sem lamber, velho. Seu pop tem umas fissuras com o negócio de homossexualismo. Não sei o que que é isso. Labeção, ó. Vamos deixar... É, o que era policial que me ataca lá de Manaus. Ah, para de chorar, Valdir. Para de chorar. Resolve sua treta com os caras lá, velho. Igual a gente resolve as nossas com os caras que nos atacam e vai no seu canal. Ah, nada a ver, cara. Não tem nada com isso. Ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Realmente. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Vocês são o mau caráter mesmo. Porque mesmo depois de saber... Eu sou o mau caráter pra caralho. Você é um santão, velho. Eu vou... Depois de saber... Ué, se é para chamar, eu vou chamar todo mundo, então. Vamos chamar... Pode chamar. Pode chamar. Vai dar palanca para todo mundo agora, velho. Vai dar. Ah, você está querendo criar palanca no canal dos outros, velho? Você também já estrapolou, hein? Só palancagem, seu palanqueiro. Preça atenção. Só para encerrar aqui, tá? Vocês não têm que trabalhar antes. Não é isso? Sim. Fala, fala. Fala, Rod. Só para encerrar aqui. Você vê... E o Ítalo? E o Ítalo? É, o Ítalo não pode nem falar, velho. Deixa o Ítalo falar. Estou escutando. O Maldinho não deixa, pô. Alô, estamos escutando, Drake. Opa, pode falar, o Ítalo. Eu... Está uma bagunça aqui, você está vendo, mas fala aí, velho, o que você tiver para falar. Nem sei. Olha, eu... Eu estou embarbacado, sinceramente, porque esse coroa veio aqui fazer... Ah, os ataques. Começou aí, os apelidos aí. É isso aí, cara. O apelido, você teve a audácia, a audácia de me chamar de índio de uma forma pejorativa na... Ah, ele foi me chamando, atacando de índio. Será que ele fez isso? Ah, mas ele é um santo? Ah, meu Deus. Não, mexe o cara de rádio. Ele me chama de cor, não. Não, pode falar. Não fala isso, não. Que ridículo, né, cara? E você falando, quer dizer, falando da minha esposa, quer dizer, é um ridículo. Você, eu não vou ficar discutindo aqui, não, tá? Você, eu já vi, já sei quem que é. Já tá lá. Você tentou se esconder na máscara. Você, eu não vou perder tempo aqui, não. Falando que esses caras não. Se esses caras é nesse nível, pra se envolver com pessoas como você e trazer, pra fazer palanque, eu não vou perder tempo. Ô, velho, palanque é o seu mestre, meu filho. Você é o rei dos palanques. Você é o rei dos palanques, brother. Deixa ele. Deixa ele falar, velho. Você é o rei dos palanques, brother. Você é o rei dos palanques. Caramba, né? Bom, pode destacar, mas na verdade o fato é que vocês empolaram duas horas mentindo o que eu tava mostrando ali, tentando ligar pro Matheus ali na aceitando depois pra fazer isso tudo. Eu vou falar com ele o que ele vai falar. Ele é o fodelão do YouTube, é o amigão do pop. Você é o fodelão? Você é o fodelão, velho? Não, não, pera aí. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi. Eu não entendi essa última aí. Eu tava mentindo. O quê? Na verdade é que esses caras atacam a família e... Prove que eu tô atacando a sua família. Eu nem sei se você tem família. Que família é a sua? Prove, velho? Você é a acusação vazia, velho. Você é a acusação vazia e babaquice sua, velho. É isso aí. É tudo isso aí. É tudo vazio. Tabaquice, pra falar melhor. É vazio. Se você achar uma live que eu tô atacando a sua família, se você falar isso aí... Mas eu tenho gravado, cacete. Você sabe disso. Você tem? Eu ataquei sua família? Eu ataquei sua família? Eu tô falando do Twitter. Pelo amor de Deus. Vocês endossam esse cara. Vocês falam, não, esse cara fala as verdades. Lá só tem trecho de live. Não tem nenhuma live. Olha só, olha só. Resolve o seu problema com ele. O problema não é com você. Você tem problema com ele, velho. Você resolve com ele, velho. Você tá falando com ele, cara. Mas que coisa que... Tá aí, claro, a conduta desses caras. Ah, beleza. Vai lá, Santão. Você não fala mal de ninguém, seu Santão. É só um pretexto. É só um pretexto pra atacar as pessoas. Ô, Valdir. Ô, Valdir, ninguém tá te agredindo. Deixa o cara falar só, pô. É, pô. O máximo que o cara falou foi te chamar de coroa, velho. Relaxa, velho. Começou atacando já. Baixaria aqui. Só pro Matheus. Pera aí, mas olha pra você ver, Valdir. Olha pra você ver como você é um cara muito... Olha o vitimismo. Pera aí, ó. O cara te chamou de coroa, pô. Mas você chama o Velberã lá de um monte de cor. Você feita aqui. Ah, Velberã, cara. O Velberã não é ninguém, pô. O Valdir pode falar dele, né, Valdir? Tem problema, né? Ah, bobeira. Não sei por que eu chamo o Velberã de parado. Caramba, Drake, né? Tá bom, zoirão. Gente, deixa o Ítalo falar, velho. Na moral, ele entrou aí. Eu não digo não, pô. Eu não digo não. Detalhe. Detalhe. Matheusão, eu posso falar agora? Pegaram meu telefone e jogaram. Ah, por mim, você fugia, né? Mas o cara aí não... Cala a boca, né? Não, você fala. Eu saio e ele fica falando aí, tranquilo. Pra que eu vou ficar discutindo com ele? Calma, pô. Fica aqui com a gente, cara. Fica aqui com a gente. Fica lá, ó. Fica aí, pô. Tô encerrando aqui. Valeu, hein. Pela... Não, vamos fazer assim, então. Ô, Ítalo, só não ofende o cara, então, velho. Pode falar o que você quiser, mas não xinga, não faz nada disso, beleza? Não, jamais faria isso. Ao contrário dele, eu pulo até outro dia. Mas não para de falar, velho. Deixa o cara falar, cala a boca, velho. Deixa o cara falar, Valdir. Mas, porra, vamos ver se ele tá flopando aí, velho. Eu acho que ficou um ar aí, né, de piada, né? A visita é gostosa. A minha esposa, na época, era uma adolescente, né? O negão, né? O gostosão, um pirocudo que o Valdir... O Valdir... Claramente nem liga. Claramente. É, tipo assim, o cara é o cantor do Rabo de Vaga aqui na cidade. É um cantor que a galera acha da hora. E eu nem tinha nada com ela na época. Ela postou pras amigas dela. Ela era adolescente na época pra tirar onda no Face. Entendeu? Pegou a foto dele, não sei pra onde. Aí, o que é que o nosso santão falou aí? É, a visita é gostosa, né? Ô, delícia! É bom, né? Falar na mulher dos outros, né? E dizer que é os outros que estão falando, né? Para. Valdir, tu tem que tomar uma vergonha na cara, rapaz. Como o nosso grande Lorde fala. Tá entendendo? Chama o Lorde lá, pô. Não, o Lorde, ele é uma entidade espiritual muito superior. Ele é assim, a conexão com ele é espiritual. Ninguém tem como descobrir a verdadeira identidade do Lorde Hellish. Enquanto ele estava nesse terreno. Eu queria saber, sinceramente. Mas, ó, Ita, desculpa. Tipo, na boa, assim. Eu queria que você participasse aí e tal. Eu acho que sua participação tinha bastante coisa a acrescentar. Assim, não queria que você estivesse xingando os caras e tal. Mas o Valdir poderia agora responder, né? Ele está aí ainda ou ele saiu? Eu acho que ele saiu. Porque senão ele já estava gritando. Ele não deixa ninguém falar, né? Só que, assim, como já passamos da meia-noite aqui, cara. Ó, já é quase uma hora da manhã, velho. Na boa. Urra! E a hora passa muito rápido. A gente está fazendo essas coisas. Vamos colocar o Lorde Hellish. Vamos fazer uma live de invocação ao Lorde Hellish ao vivo. E eu consigo trazer ele ao vivo no Game Sem Regras. O nosso grande Lorde Hellish. Aí, Matheus, ó. Ah, eu não sei, mas vamos ver aí o que a gente pode bolar. Eu vou ser bem sincero aqui pra vocês. Eu quero estar na live, porque estão falando que eu sou o Lorde Hellish. Eu não tenho tanto maná negro assim pra ser o Lorde Hellish. Deixa eu explicar. Assim, ô Ítalo, eu gosto do canal lá de vocês. Eu gosto da sua pessoa. Eu descobri só esses dias atrás aí que você era o Ítalo que tinha me dado a placa. Porque já faz anos aí que você me deu a placa. Agradeço. Apesar de eu não usar ela tanto porque eu não faço tanto gameplay. Mas, pô, foi um presente foda pra caralho. Aquele tal do Lorde Hellish, eu sou fãzaço dele. Eu acho ele super engraçado. Nos caras mais foda que tem. Mas, assim, eu preferia não fazer isso aí porque eu não quero ficar, como se diz, prolongando esse assunto. Não é assim que eu não quero, é, me estudar com vocês. Eu só não quero ficar prolongando esse assunto, entendeu? Porque eu acho que o que a gente tinha pra mostrar aqui hoje, a gente já mostrou, né? E o cara chegou aí, ah, me chama, não sei o que e tal. A gente chamou, eu até desbani ele aqui do canal e tal. Ele entrou aí, não falou nada com nada, quase não deixou ninguém falar. Eu pedi a prova lá de que a gente era dono do canal Purgatório. Vocês viram aí, galera? Toda vez que eu pedi uma prova, ele saía pela tangente. Ah, me provar pra quê? Eu não preciso provar. Ué, velho, você tá me acusando. Só pra quê? Eu só preciso falar e ganhar dinheiro com isso, porra. É assim, não, velho, você só precisa acusar, ainda não precisa provar? Ué, aí eu falei, não, não, eu indaguei ele. Pô, Valdir, se você tem tanta certeza que eu sou esse cara aí, se você tem tanta certeza que os caras cometem crime, vai lá, me processa, pede lá, quebra de sigilo lá na justiça, lá vê lá quem que é o e-mail que tá ali em casa lá. Você tá falando que é eu, né? Você tem tanta certeza que é eu, o Drake, o Thiago e tal. Ah, processar pra quê, eu sei o quê? Eu não sei o que ele não conseguiu provar, ele não prova nada. Não, lógico que não. Mas o Drake divulgou o vídeo do cara lá xingando o cara de traficante, ele pegou as doido, o amigão, o boteiro, cara, vai fazer o quê? Então o caso é assim, a gente deu a chance aí pra ele, foi um debate, né, entre aspas, meio bagunçado, mas eu acho que a gente deu a chance aí pra ele. Eu queria que ele mostrasse essa tal prova, a única coisa que ele tem lá são as conexões do Death Stranding, igual ele fala aí. Ah, eu vou ser o dono do purgatório porque uma vez o Ítalo te deu uma placa de captura, dois anos atrás. Pô, velho, beleza, mas isso aí não prova, porra, nem. É uma conexão, é uma conexão. É uma conexão estranha. Beleza, mas e a prova, velho? Porque se for pra ficar, assim, só pra terminar, porque se for pra ficar soltando acusações assim a esmo, eu vou ficar brincando aqui também, velho, vou falar isso aí, ó, eu acho que você que é o dono, cara, eu acho que esse canal aí é essa brincadeira que eu fiz aí, eu acho que esse canal aí é, você usa pra ficar divulgando seu vídeo lá, pra ficar dando uma de vitimismo, você vai lá e se ataca, depois faz uma live se vitimizando, é uma teoria, é uma conexão. Aí, velho, mas sem eu provar, tudo que eu tô falando aqui não vale de nada. Ué? É, cara, nossa senhora. Então, é, então acho que a gente termina por aí, velho, quem quiser continuar rendendo isso aí, nos acusando disso, isso e aquilo, vocês viram aí, ele até acusou nós de ter fake, de não sei do que, eu tô cagando com isso aí, entendeu? Quem não puder, vocês me acusam de coisas que vocês possam provar, né, cara? Do contrário, eu realmente não tenho muito interesse, velho. Mas eu gostaria de agradecer, eu já vou passar a palavra pra você de novo, Witor, só gostaria de agradecer todo mundo que assistiu aí, foi uma live muito boa, muito produtiva, não reparem assim na bagunça, essa treta, não sei o quê, esse não é o objetivo nosso, vocês sabem, o nosso negócio é flame war, é zoeira, é humor, essas lives aqui são muito esporádicas mesmo, quando o maná preto tá demais, como diz o Thiago aí, vocês sabem, isso aí não é o conteúdo do nosso canal, então daqui pra frente, vai seguir aí o conteúdo como é, graças a Deus, se meu canal aí não tiver mais nenhum problema e tal, se tiver também, né, vamos resolver aí, não tem problema, igual já resolvemos hoje. Obrigado, Drake, obrigado, Thiago, obrigado, Ítalo, eu queria pedir pro Ítalo, dá as considerações finais aí dele, velho. Opa, salve aí, galera do Sonido do Amado, eu queria dar um parecer do Purgatória dos Games, que essa tal conexão, que só existe na cabeça do senhor Conde, é inexistente, até porque o canal Xbox tem uma, que é rival do Sonista do Mal, tem uma, digamos assim, um tratamento formal e respeitoso com o Purgatório, no canal Purgatório, tanto o cachista como o sonista lá, é bem tratado e a zoeira é isso, a diversão é a zoeira no Flame War, nós no Purgatório do Game não temos nada contra sonista e nem cachista, e isso é um lema no Purgatório, então é o que faz com que essas acusações de que o Purgatório é cachista ou sonista é infundada e a gente não é aliado do Sonista do Mal, simplesmente o Sonista do Mal curte o nosso canal, a gente curte também o canal do Sonista do Mal, como às vezes a gente curte também os outros canais, que é rival do Sonista do Mal, o normal, e você assume de macho. Inclusive, ao vivo, eu vou te falar aqui logo, ao vivo aqui pra vocês, ó, inclusive aqui ao vivo aqui, ó, eu repito sempre, velho, se o trabalho de vocês é botar pérolas que a pessoa fala em live, eu já falo logo, pode pegar nas suas pérolas caso tenha, pode ficar tranquilo, eu não vou me ofender com careca porque eu realmente, meu cabelo tá ficando calvo aqui na frente, continuo lindo, não vou ficar com raivinha da minha testa, a minha testa é grande, continuo lindo, tô cagando, eu sei que a internet é assim, não vou ficar, sabe, velho, bicho, aquilo que eu falei, sabe, Matheus, Ítalo e Tiago, eu não vou mais perder meu tempo nem, e nem desgastar meus inscritos respondendo, treta, aí fala lá, fala cá, fala lá, fala, aquele negócio que não acaba nunca, sabe, velho, eu tentei falar com o Maldinho agora, vocês viram, ele não deixou ninguém falar, gritar, eu ele falou assim, que isso tá me lambendo, eu não tô lambendo, eu simplesmente realmente acho que as edições dele, né, os negócios que ele cria, é realmente inteligente, aquilo ali é de extrema criatividade, mas ele não é humilde a ponto de falar, pô, obrigado por você ter reconhecido isso, não, ele falou que eu tava chupando ele, lambendo ele, né, ridículo, mas enfim, velho, eu, Drake, sincero, vou produzir meu conteúdo de flame com comédia, com acidez, e minhas lives com base em notícias, não vou perder meu tempo mais com tretinha, porque já deu, quando eu quiser ver zoeiras, claro que não seja de forma que ataque, né, família de ninguém, eu acho que também não é, eu vou assistir o canal dos caras divulgatórios, quando eu quiser e bem entender, porque ninguém, né, paga minhas contas, e é isso, velho, muito obrigado aí, foi um prazer, primeira vez que tô falando com você, né, diferente do que já, 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 já confirmaram que a gente era amigo de antes, confirmaram que a gente era amigo de antes, né, viu, meu irmão, então, tipo assim, todos vocês, inclusive até Valdir também, todo mundo que a gente falou hoje, eu desejo que o melhor, sem zoeira, apesar de que alguns desejam o nosso mal, eu espero que esses caras vençam, velho, porque eu tô cansado, sabe, de, de tá lutando pra conseguir uma coisa, e quando eu consigo alguma coisa, a galera simplesmente bota como que eu tô fazendo coisa fake, que eu tô querendo roubar, que nos, velho, eu me esforço muito, velho, pra conseguir as coisas que eu consigo, e graças a Deus, eu tenho conseguido, inclusive amizade, que é o que preço nenhum paga, é isso aí, muito obrigado, foi um prazer. O fã coroa chegou aqui, gritou, esperneou, chamou de cachorro, mal caralho, falou que eu sou do Odd Haley, é, eu queria dizer pra ele, pra ele fazer mais umas 25 lives falando mal de mim, entendeu, e eu vou continuar com o meu canal jogando videogame, coisa que ele quase não faz, né, é, eu, eu achei, não, pode falar, deixa ele chorar, deixa ele chorar lá, deixa ele chorar lá, e chorar, aquele é um chorão, aquele é um chorão, já tava querendo tretar, tá de novo nessa, nessa negócio que a, falando que a gente é tudo, e ele não é nada, ele tá meio esculhambando pra todo mundo, ninguém liga, entendeu, então assim, pra mim pode fazer 200 lives lá, eu não respondo mais, velho, eu não perco meu tempo, ele só vive disso, cara, se a gente tiver fazendo treta no vídeo, vai fazer o que, velho, conteúdo da Nintendo é o canal que presta, ele não fala bosta nenhum de conteúdo de Nintendo, entendeu, o negócio dele é ficar xingando os outros, fazer montagens ele fazia antes, era só continuar, era só continuar no conteúdo da Nintendo, entendeu, fala com ele, pra ele continuar assim, sendo esse cogumelo rei, né, fazendo tretas no YouTube, e nós vamos cagar, agora ele é jogador de Free Fire, é, agora é jogador de Free Fire, pode jogar o que ele quiser, eu não quero nem saber na verdade, o negócio é que ele pode fazer 200 lives, pode fazer 200 lives, tá beleza? Sim, eu agradeço a participação do Tiago, agradeço a participação do Drake, foi uma live longa, foi uma live assim, cansativa, de um tema meio, que te dá um estresse assim, né, e agradeço a participação do Ítalo, infelizmente ele quase não pôde falar aí, chegou no final, eu acho que seria interessante ele contar algumas coisas aí lá do purgatório, já que falam tanto, que a gente tem tantas conexões do Death Stranding com esse canal aí, não sei o que, né, a única conexão que eu tenho é que eu acho o canal engraçado, velho, eu acho que eles vão com os vídeos lá bem na hora, inclusive não digo nada se não aparecer um vídeo lá desse debate, acabou, amanhã lá, velho rapidão aqui, eu vou autorizar aqui agora amanhã vai ter alguma merda lá, velho autorizando pode falar, velho autorizando aqui agora, inclusive o próprio Valdir, esses caras que gostam de foto e tal se quiser, velho, criar bonequinho, aqueles negocinhos que ele faz lá com o meu personagem pode fazer, velho então, ó, tô cagando, bota minha testona grandona lá, minha careca de boa, velho, se for pra gerar conteúdo pra vocês, tranquilo, só não venham com ofensas igual que, não foi ele que fez, na verdade, né, foi o Popão só não venha com esse tipo de coisa, porque a gente não faz isso, velho ele endossou as pornografias lá do Popão, né, ele endossou lá na comunidade depois veio chorar aqui, fazer de vitimista a gente, a gente conhece, esses caras são, eles são, a verdade é a seguinte tudo que acontece de ruim no YouTube é culpa minha do Matheus do Drake esses caras são santos, cara, é isso que vocês precisam entender parem de atacá-los, são santos, são quase entidades espirituais igual o Lodhead, só que eles são do bem Lodhead tem o Maraná Negro, entendeu? pra fazer o contraponto, entendeu? da minha parte, galera, eu realmente não planejo de fé, meu, não precisa ficar aí nos comentários ah, Matheus, não faz mais vídeo disso aqui não vai ter mais, cara, não vai ter mais vídeo, não vai ter mais live lá da parte dos caras, provavelmente tem mais umas 10 lá, porque é o que o Tiago falou, né, meu, os caras vivem disso, vivem ficando falando dos outros, principalmente de quem tem um pouco mais de relevância e tal mas da minha parte foi essa só aqui mesmo, acabou, já são uma hora da manhã, eu tô com sono, preciso mesmo acordar cedo da manhã pra trabalhar, 7h40 eu já tô acordando aí, mas foi boa a live acho que até a parte aqui que a gente explicou mostrou tudo aqui, a gente mostrou quem são esses caras que nos atacaram tanto esses dias por que que nos atacaram, né, infelizmente eu tive esse probleminha aí com o canal os caras se aproveitaram pra nos atacar, pra inventar mil e uma mentiras aí o nosso querido aí chegou aí, né, não deixa eu entrar, deixa eu, né, vou fazer acontecer beleza, nós chamamos ele, né não tem, ninguém precisa aqui arregar nem nada só que eu queria que ele provasse lá o tal, né, de que eu sou o dono do privatório e blá blá blá, mas o cara só fica falando falando, falando, não tô a porra nenhuma, velho né, aí acaba se tornando uma situação meio paia, né, velho e, enfim na hora certa o Lord Relish aparecerá e todo mundo saberá quem é o verdadeiro Lord Relish. É, mas da minha parte o canal vai continuar normal amanhã eu planejo upar algum vídeo aí normal, tá acho que o Thiago também vai fazer as lives de IPWeb dele normal, o Drake Sincero vai fazer o conteúdo dele normal já fiz hoje, cara, nesse instante não vai ter, não vamos mais perder tempo com isso aí, realmente pra nós não é vantajoso sabe, eu só queria mesmo explicar aqui porque ficou muita gente inventando aí coisa da gente a parada sabe o que é? a parada é flame war mesmo vocês que divertem o Youtube entendeu, esses fã coroa aí já estão muito ultrapassados vocês que estão fazem a galera aqui nosso flame, oita nosso flame ele é saudável os caras falam que não é, mas é, velho a gente zoa jogo e console eles ficam nessa andinha de queimperar de plástico isso não ofende a gente os caras falam de playset e tocar a câmera não aguenta a zoeira tem que sair fora mesmo do Youtube porque, mano, o Youtube já tá chato demais cara, é muita notícia ruim e a gente tem que se divertir, entendeu tem que zoar mesmo então parabéns aí pra galera muito obrigado aí, ô Ito e, enfim, boa sorte lá pra você lá no purgatório é um canal que eu acho engraçado, velho na boa não tem porque esconder o gosto é meu, eu acho o canal dos caras engraçados você divulga o canal que você quiser, Matheus é lógico, velho vai se danar, rapaz vai se danar, vai cagar a regra lá na puta que pariu vai cagar, rapaz enfim, enfim, galera muito obrigado aí pra quem assistiu então, não se preocupe amanhã volta com o conteúdo normal e tudo mais nosso grupo lá no Whatsapp quem se tornou membro aí quiser entrar lá me mande mensagem na PSN me mande um e-mail sei lá, com seu telefone coisa e tal eu coloco vocês lá no grupo hoje nós tivemos bastante membros aí tô cansado, tô com sono mas a live foi proveitosa foi divertida você dá uma boa noite aí pra nós, Rodrigo Sinsano galera, boa noite obrigado por todos vocês estarem assistindo fortalecendo desculpem os momentos de baixaria os momentos que a gente tentou falar e não conseguiu, infelizmente vocês viram aí não precisa estar explicando nada não precisa estar se vitimizando vocês viram tá gravado ninguém vai tirar do ar tá, vocês podem ver aí a gente tentando falar e não conseguiu agradeço aí ao Ítalo que acabou de entrar ele mencionou no Skype aqui um cara super humilde calmo, parabéns em questão aí essa treta dele com o Valdir sobre esse negócio que o Valdir fez com ele que não sei, né isso aí eu não tô muito por dentro não só pra ser bem sincero eu gosto daquelas lives lá que são voltadas aos canais inclusive toda que tiver eu vou assistir e vou comentar lá e não quero nem saber vou estar lá interagindo tá, inclusive abra o canal deles aí, Matheus abra o canal deixa eu mostrar mais um vez obrigado o Tiagão aí também foi muito boa a live a gente só mostrou o que fizeram com a gente a gente sempre faz isso a gente sempre responde o que fazem com a gente primeiro mas não venha na minha live sábado mostrar ai, falou de você eu não quero saber quem falar de mim não venha me falar que eu não quero saber não tenho interesse vamos falar de notícias vamos fazer flame de consoles e comédia pra gente rir o dia todo beleza, galera? muito obrigado tamo junto sempre aí só no início do Malwins esse aqui é o canal esse aqui é o canal que a gente tava mencionando o Purgatório dos Gaming o qual o Ítalo é moderador lá administrador sei lá como é que se fala pode dar um tchau aí pra nós Tiago tchau só lembrando que o Purgatório não sei se tem uns vídeos ou tem ainda tinha gente xingando nós lá e expostaram a gente foi lá chorar por acaso fazer vitivinho eu já expliquei isso aí já argumentei isso aí é o problema é que o povo fica com essa besteira cara, esses caras vivem disso todo mundo é mau caráter todo mundo é mau caráter e nós somos mau caráter e esses são pode falar diga Tiagão, relaxa que tem um baú de bafo médio que todas as gravações desde 2013 estão gravadas no baú de bafo médio e já não adianta tentar querer apagar uma coisa que aconteceu há 5 anos atrás que o Purgatório revelará sempre então não adianta correr que o bicho vai pegar de qualquer jeito então é isso pode deixar que todas essas essas picaretagens essas não sei nem o que falar eu fico eu fico doido aqui só de imaginar com uma baboseira dessa a gente vai reupar tudo vai tudo aparecer a hora certa pode ficar tranquilo isso aí falou continua lá divulgando essas comédias nos outros canais porque isso aí é só divulgação tirando algumas lives aí que você se defenda tentar dar strike vocês se defenderam totalmente correto tem uma galera falando parabéns valeu galera acho que todo mundo que participou de boa o Matheus inclusive o cara muito calmo ficou de boa não sei como é que ele consegue na verdade mas acho que foi de boa parabéns para todos nós eu sei que meu microfone estava alto mas o Valdir gritou não deixou ninguém falar me chamou de mau caráter de cachorro e depois eu que sou o mau caráter falou que eu falei mal de moeda dele rapaz eu não sei nunca nem vi não quero nem saber esses caras são loucos vem com teoria da conspiração e conexões hashtag conexões já está imaginando o Death Stranding esse maluco galera hashtag conexões hashtag cadê a prova na boa eu queria eu sabia assim eu não sou bobo eu estava insistindo no negócio cadê a prova porque ele não tem prova ele está acusando um negócio que ele não tem vamos provar é porque ele sabe que é mentira então é óbvio toda hora eu ficava ali cadê a prova cadê a prova cadê a prova me prova aí né que eu sou e toda hora o cara saindo pela tangente como vocês viram porque não pode provar e acusação sem prova acusações aos ventos eu não vou perder tempo de ficar ai me acusou amanhã eu vou me acusar do que que eu estava fui eu que caiu o meteoro na Rússia igual o Thiago a culpa é do Matheus eu tenho que vir aqui abrir live para me defender pelo amor de Deus tem mais o que fazer né cara então a hora que o povo inventar alguma coisa de nós prove né cara não quero saber de teoria da conspiração teoria das pirâmides dos faraós não só quero que você prove uma prova irrefutável aí pode ser realmente que eu chegue não não vou me explicar aqui o que que é isso aqui porque isso aqui tá provado não sei o que não de resto não me interessa desculpa aí e da próxima vez vá auditar tretas e fazer palanque de treta alheia na casa da sua avó beleza falou que hora que você vai provar que eu sou dono do protetor ah sei lá ah velho assim é fácil ah sei lá morra velho aí é gostoso hein nossa audilissa é cara falar o que audilissa é capaz de ficar com raiva que a gente falou audilissa é um termo até legal uma marca dele né meu audilissa eu acho que ele só precisa infelizmente eu tô vendo um lado do Valdir assim que eu não tinha reparado não ele não gosta de ser zoado ele quer zoar por cima da carne seca ele não gosta de ser zoado é o estrelinha do YouTube é o cogumelo estrela você chamou ele de coroa ele ficou puto eu tenho a mesma idade que ele meu Deus que besteira cara nossa eu vou dormir eu tô cansado é melhor Matheus é desculpa aí a live já se alongou demais obrigado Drake obrigado Thiago tô cansado mas acho que foi uma live boa Sony wins e botamos aí o que a gente tinha pra botar aí né não é questão de arregou questão de não sei o que a gente fez o que a gente tinha que fazer aqui e quem quiser ver veja e acho que ficou bem claro né quem quiser também continuar acreditando na teoria da pirâmide faraó conexões continue porque não importa nosso conteúdo amanhã vai ser outro isso aqui já deu e quem quiser enigmas quem quiser conexões e enigmas não percam o gameplay de Death Stranding daqui a 4 dias 50 minutos de conexões 50 minutos de conexões é isso aí obrigado aí todo mundo então até mais falou fui que vagabundo cuidado com a morguete não percam-se não percam-se O que é isso? O que é isso? O que é isso?